Mec é, mec é pessoal, Danilo Castro, mais uma vez, anormais, vamos começar o live, hoje é um dia muito especial, vamos ter aqui duas convidadas muito especiais, vamos ter aqui a Lurine, Marinela ou Lurinella como quiserem, vamos ter a Mel Gamboa, eu, Danilo Castro e o Kenny Neto, o Kendas, então hoje é um dia que o pessoal está à espera, era para dividirmos quarta-feira uma das convidadas e depois no domingo outra convidada, mas decidimos pôr as duas convidadas no mesmo dia para dar uma dinâmica diferente e para prepararmos melhor a cena, portanto, hoje vai ser um dia top, top, top e contamos convosco, contamos convosco para contribuir para esse debate, um debate super, super amigável, mas também com um bocadinho de faísca, então eu vou estar a ser o host da Marinela ou da Lurine como quiserem e depois o Kendas vai ser o host da Mel Gamboa, então, o pessoal está todo a entrar, por isso é que estamos a ser pontuais para não haver falhas, para não haver nada disso, acredito que provavelmente hoje iremos bater um recorde de um recorde do pessoal aqui a assistir, a minha internet, como podem ver, não está a falhar, está tudo em dia, então, eu fiz mesmo questão de estar aqui pontualmente para tudo correr nos trinques, até já tive que desligar a internet do meu sobrinho, coitado, que estava a ver o Mickey, por vossa causa, então, já sabem como é que é, vou pôr aqui um bocadinho o Kendas, que é para nós apresentarmos a cena, e depois, quando nós começarmos, vamos puxar a Lurine, e vamos arrancar com a cena, deixa por aqui o Kenny, deixa por aqui o Kenny, aqui há mais ou menos 30 segundos, e vamos passar para as 200 pessoas, daqui provavelmente há mais ou menos uns 5 minutos, que nós vamos reunir o quanto? Muito interessante Ansioso Estás ansioso, Daniela? Estás pronto? Estou pronto, estou pronto A Lurine está pronta Acho que a Lurine está pronta A Lurine já está aí A Lurine também está aí Não sei o que Então a Lurine vai dar aquela força A Lurine e depois vamos Vamos mudar Mas estou pronto Acho que temos novos seguidores É interessante Porque a Lurine e a Lurine Tem uma garraba forte Que desde que começamos a falar sobre elas Nós ganhamos um aumento de seguidores Boas, espetaculares Tivemos mais de 400 pessoas A nos seguirem e tudo mulher Mas não nos dá muito sangue Não, mas coisas Então é só dizer Os novos seguidores Os anormais é uma plataforma Um podcast de debate A gente fala de tudo Hoje Tivemos que trazer duas feministas Porque os nossos seguidores Queriam saber das perspectivas Da perspectiva feminina Em certos aspectos Que nós debatemos aqui E achamos interessante E pertinente Trazer essas duas figuras Que são angolanas Vão poder falar do contexto feminino Feminino dentro da cultura angolana Que acho que é interessante Para nós Saber mais sobre isso Porque nós Olhamos para o feminismo Como uma 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 cena mais Um movimento europeu Um movimento tipo americano Não sei o que E aí Sã saber que nós Em Angola Em África Temos ativistas Feministas Que estão também Em pró E a lutar Contra os direitos A lutar a favor dos direitos Das mulheres Em particular Então isso vai ser fixe E é isso Vais Vamos começar São 15 horas Então Eu vou sair Obrigado pela tua presença Lourinho Quando estivés pronta Eu vou te puxar E vamos começar com a cena Já? Lourinho está pronto I'm out Let's get it Let's get it Vou buscar as minhas notes Vou buscar as minhas notes Vou chegar a dizer Para os meus erros Oi Está bem Está bem One Deixa eu pôr aqui A Lourinho Lourinho Então Vou te convidar aqui E Vou te puxar Então Controla Onde é que ela está? Cá está Ela Está tudo fixe Tem um bebê a chorar aqui Desculpa Nós mulheres temos os temas José Você precisa esse bebê Para não chorar Ok Boa noite Está tudo fixe Muito bem Ok Boa Mais uma vez Olá Se bem-vinda Se bem-vinda Se bem-vinda Olha pessoal Nós estamos a falar Estamos a ver um ou outro Pela primeira vez agora É verdade Então Isso é o nosso primeiro contato Assim Face-to-face Apesar de já ter falado Pela plataforma Então Não, não se preocupe Isso acontece Então Olha Eu quero começar Tipo Pela uma cena Mais personal Porque Isso é uma curiosidade Minha Quero saber Que pulso Dentro do possível Sim Dentro do possível Tipo Quero primeiro Saber mais sobre ti Ok Primeiro Queres que eu te chamo Marinela Ou Lourinho O que é que tu preferes? Marinela Boa É meu nome Marinela É meu nome Tipo Oficial Eu sou Marinela Mendes No meu Identidade E Lourinho É Como que o nickname No tempo que nós Começamos a entrar Para a internet Os Mirks Não sei o que Eu juntei No tempo do Mirk E do Scoop Ninguém sabe Mas eu sou Luisa Marinela Luisa Marinela Deu Lourinho Então É como quiseres Mas eu sou Marinela Portanto vamos a Marinela Tranquilo Marinela Então já Fala um bocadinho Sobre Sobre ti Tipo Importa Tipo Seu Perguntar Trindade Claro que não Quer dizer Não Podia Importar Mas não Tenho 35 anos 35 Ou seja Miúda Marinela Tu sempre moraste Tu sempre moraste cá em Angola Ou já moraste fora Ok Eu morei em Angola Até para aí Os meus 15 15 16 anos 16 anos Ou seja Até fazer O primeiro ano Do e-mail Eu fiz contabilidade de gestão Com o gesto Na altura No primeiro ano do e-mail Então deixa eu ver Ano Ano Décimo Décimo Primeiro ano Décimo Segundo ano E depois entrei para a faculdade E fiquei os quatro anos Do curso de gestão de empresas De gestão Boa, 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 boa E tipo Tu sentiste Que quando tu Fostes para Portugal Tu sentias que cá em Angola Tu já tinhas uma visão Diferente das tuas amigas Tipo Tu sentias que já tinhas Uma visão mais intervencionista Do que as tuas amigas Em relação aos assuntos Que tu falas agora Bom Aí realmente é uma questão Bem pessoal Porque Eu sempre tive Um Uma Uma língua afiada Pronto E uma E uma perspetiva De intervenção Mas era tudo Dentro de casa Se tu perguntas Aos meus colegas Eles ficam Surpreendidos Ficariam Surpreendidos Eu sou aquela Típica pessoa Que na rua Não falava muito Super tímida Muito na minha Mas Dentro de casa Sempre 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 Discuti os temas Não tanto o tema De discutir Por discutir Mas sempre fui muito curiosa Eu lembro-me que eu era Super religiosa E o meu Ancião da minha congregação Que é tipo Padre Se calhar numa igreja Católica Será o padre Perdi Era obrigada A perder muito tempo Comigo Porque eu questionava Tudo e mais Alguma coisa E aquilo que eu digo Sempre Eu tive Não percebi Não, não Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Aquilo que eu tive a sorte É que as pessoas Que me lideravam Nível Imagina Da religião Da escola E etc Nunca Tentaram Diminuir Essa vontade De saber mais E questionar E de fazer perguntas Isso é uma sorte Para uma pessoa Que está a crescer Seja mulher Ou homem É uma sorte Não sei se é sorte Mas é uma benção Que as pessoas Que te lideram E em quem tu Reconheces a autoridade E que tu vejas Que vão te levar Para algum lado Não te coíbem De tu Questionares Perguntares Dizeres que eles estão errados Portanto eu tive Eu tive Se a minha tua pergunta Estou dizendo direta Sempre fui assim Ao nível De casa Ou com as pessoas próximas Tem som no fundo E não percebemos bem A conversa Eu acho que tem um som Sempre fui assim Ao nível de casa Mas não Ao nível De rua Não Não Para a rua Eu acho que estou Num lugar com ruído Achas que viemos mudar Para ali Mas fala Que isso dá Para fazer andando Dá para fazer Andando Eu vou ter que mudar Porque eu acho Que estou Com um local Com um pouco de ruído Só para nós Estarmos mais Para eu garantir Que não Acho que está Mais tranquilo aqui Que eu vi alguém A reclamar lá dentro Lá dentro Aí nos comentários Que estava tipo O bué ruído Onde eu estava Vamos ligar a luz Não temos mais luz Só um minuto Já? Ok Ok Estou muito escurinho Para mim, né? Ó O som Fica sem som Fica aí Olá, 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 olá Infelizmente Eu vou ter que entrevistar A Lorine E depois Eu vou Ter que entrevistar Se calhar até lá A internet Já vai estar melhor Eu vou poder Entrevistar a Mogamboa Faz favor Não fica A neta Tipo, a neta Não está fixe Não sei qual é a internet Não está fixe Mas vamos resolver isso E E vamos Vamos continuar com essa entrevista A clava é muito boa Eu não estou a encontrar aqui A Lorine Não sei se ela já entrou Lorine O que é que eu tenho Se virar Desculpa Não os quero mostrar Angola Angola Diáspora Vão poder perguntar E interagir Olá Lorine Tudo bem? Olá Estavam até problemas Com a internet Então Tipo, tivemos que mudar Entrevista Ou o rosto Que você é Ok Nada de medo Estava aqui a ouvir E você Estava a falar Sobre o fato De a rede social Ser tua E as pessoas Que vão lá Estão lá Por causa Porque elas encontram Uma linha de pensamento Que elas podem se rever Certo? Então Não tinhas acabado Não tinhas acabado Pronto Muito bem Muito bem Olá Querida Qualquer coisa Ok Bom O que eu estava Tentar dizer O que eu estava Tentar dizer É o seguinte Essa tal responsabilidade Ah, tu devias ter responsabilidade Eu Não acho que sou uma pessoa tóxica Não acho que eu faça mal As pessoas Eu não acho que o fato De eu usar a minha rede social Causa Transtornos na vida De outras pessoas E eu acredito Em pessoas As redes sociais Existem para tudo E para mim São como São como São como Canais de televisão Tu has de escolher O canal Que tu gostas Ok Não é Aquele filme pornográfico Que influencia Aquela pessoa É a pornografia Se ele aprender A fazer sexo Com a pornografia Não é porque Aquele ator Pornográfico Faz assim Não Ele gosta De pornografia Eu uso As minhas redes sociais E uso No Facebook Eu uso de formas diferentes Eu uso o Facebook Para partilhar Artigos maiores E para partilhar Coisas Mais Não é conteúdo Coisas maiores Mais extensas Tu tens que mastigar Um bocadinho mais E uso O Instagram Tipo para dar Punchlines Tipo É como se fosse Um teaser Daquilo que depois Vai estar no Facebook Mais ou menos explicado E portanto Eu não posso considerar Que eu tenho Alguma responsabilidade Maior Do que uma pessoa Que usa as redes sociais Para outra coisa Quem está nas redes sociais Tem a responsabilidade De filtrar aquilo Que vê Você consome Aquilo que você Quer consumir Não existe A obrigação De seguir A Nourinella Ou a Mel Gamboa Se você está lá Está lá por algum motivo Ok E portanto Eu não posso assumir Eu vejo A Rihanna A fumar Erva No Snapchat Não é por causa disso Se eu não gosto De erva Vou fumar erva E se eu começar a fumar Por causa do Gosto de Avera Eu vou fumar erva Porque a vi Mas vou continuar A fumar Se eu quiser Portanto Eu ponho muito Um filtro Nessa tentativa Nessa tentativa De Ah Tens que ter cuidado Porque as minhas Influenciadoras Eu não sou Influenciadora Não assinei Não tenho cartão De influenciador Eu tenho uma rede social Que desceu de forma Orgânica e natural E hoje está quase a fazer Por acaso Reparei Seis mil Seguidores Está quase a fazer Seis mil seguidores Até vou pedir um boneco Para dizer O que é que fazem aqui Seis mil pessoas Vou fazer um boneco E vou fazer esse posto Mas essas pessoas Vieram de forma Extremamente natural E para mim estão ali Porque elas se revêm De alguma maneira Naquilo que Naquilo que eu posto Naquilo que eu faço O People está a dizer Que está a ouvir Com eco Com retorno Eu estou a ouvir Sem ruído Mas eu estou a ouvir Muito fixe Eu estou a ouvir Sem nenhum problema Sem retorno Sem nada Acho que o retorno Para Acho que estão a dizer Portanto para Ninguém faz Mas cima Tu está a fazer Então Basicamente Tu não te sentes Responsável Daquilo que tu dizes Espera Tu te sentes Responsável Para aquilo Que tu filtras Ou tu pões ao ter Mas não te sentes Responsável Pelo que as pessoas Pensam Sobre o que tu dizes Certo? Ou que as pessoas Decidem colher Sobre o que tu dizes Certo? Ou seja Se tu dizes Se tu dizes Opinião Que a tua branca A partir de hoje Já não é branca E essa é a tua opinião E o público decidir Se tu dizes Se tu decidis Por exemplo Hoje Dizer Dizer na tua plataforma Na tua rede oficial Que é tua Que o branco Já não é branco E a partir de hoje É preto E as pessoas Decidiam seguir isso Tu não é responsável Por isso Por que elas Decidiam seguir isso? Certo? Elas só me ouvem a mim Estão fechadas na minha casa No meu quarto E eu sou a única pessoa Que fala para elas Eu disse que é branco Ele tem pai Tem mãe Tem professor Sai à rua Ele só ouve a marinela Não sei Nem o meu filho Me ouve só a mim Marinela A minha pergunta A minha pergunta é Quando tu falas Quando tu faz As tuas palestras Quando tu escreves As coisas na internet Quando tu faz Os teus posts Qual é o objetivo Com que objetividade É que tu faz isso? Por que é que tu escreves? Por que é que tu Vais a ver E faz uma palestra? Tu fazes com objetivo Porque queres te expressar Queres dar a tua opinião Ou tu queres informar Passar conhecimento E dar as pessoas a entender A tua opinião E para que elas possam entender Que isso é assim Por causa disso E que há um tipo de mudança Há uma Há espaço para mudança Existe Existe Olha Olha Vocês estão habitados Estão habitados com isso Mas isso também existe E é assim Porque Porque Imagina Tu não segues Eu que estava Eu que o Danilo estava a dizer Influências Tu por exemplo Te veste a influência Da meu gamboa Certo? A meu gamboa Teve o poder De te influenciar Para tu Tornar no que és hoje Mas tu veste uma mãe Tu veste um professor Tu veste um pai Tu veste uma mãe De pessoas a tua volta Podiam te influenciar De uma maneira Totalmente diferente E tu és o resultado Aí está Não Peraí Aí está Acabaste de dizer E responder Eu sou o resultado Da educação Que eu tive Que me permite questionar De ter autorização Desde criança Para procurar A minha verdade Tenho também Capacidade Espera E poder financeiro De ter internet De ter feito A minha formação Fora De encontrar A meu gamboa Porque consigo pagar A internet E não estou a cartar água Tudo isto conflui Que eu consiga Ser a marinela Não é a mel A mel A falar para uma pessoa Que está a cartar água Dá zero A mel A falar para uma mulher Que não tem tempo De entrar na internet Dá zero A mel Para ter um ponto positivo Influenciador Na vida dessa pessoa Há uma bagagem Toda por trás Mulher Angolana Acesso à internet Estudou fora Andou pelo mundo Questiona-se E aí Então a mel Ok Entende-se O que eu estou a dizer O que eu estou a dizer É Não existe uma Lurinela Que sozinha Faz alguém Se atirar do prédio Para você Se atirar do prédio Estás deprimido Não comeste Estás no escuro Depois falaste Com uma suicida E ela te levou A te atirar do prédio É muito simples Eu não posso dizer Que alguém Posso? Posso? Imagina Não existe uma Marinela Certo? Que vai te induzir A te atirar do prédio Não existe uma Marinela Para te atirar do prédio Certo? Não Vê A Marinela Antes de se descrever Não existia Antes da mel Como eu existia Na vida da Marinela A Marinela Não quis escrever Certo? Certo A não tão boa Influenciou a Marinela A escrever Exato A Marinela Não quis escrever Se a não tão boa Tivesse dito Marinela Não escreve A Marinela A gente não escreve Sabe o que aconteceria Com a Marinela? Demoraria mais um ano A escrever O que é que ia escrever? Se calhar mais Se calhar mais um ano Peraí Escrever É expressão De uma necessidade De comunicar Você tem que ter Você tem que ter Uma necessidade de comunicar Há pessoas Vou te explicar O escrever Significa chegar A mais pessoas Antes eu fazia isso Num grupo fechado Como eu te disse Disse a ti Disse ao Danilo Sempre discuti Com os meus tios mais velhos Nunca sentei Na mesa das crianças As crianças Estão sentadas E eu estou sentada Espera Espera Estou sentada Na mesa dos mais velhos A discutir Política Não sei o que Quando eu não tivesse Nada a acrescentar Eu estava a aprender Estava a ouvir Então desde criança Que eu não consigo brincar Porque a minha brincadeira É o conhecimento E eu tenho Isso me chita Desde criança E tu tens que entender isso O que a minha vez é Marinela Essa nossa conversa aqui Tem que ser feita Para a rua Fala E eu dizia Não, não quero Estou fixa aqui Só que depois As pessoas com quem tu falas Também já sabem Tudo que tu vais dizer Estão fáceis de ouvir E tu precisas ter necessidade De te expressar E começas a perceber Que aquela pequena coisa Que tu disseste Teve um impacto Ou teve outro Ou sentiu Se te fixe Marinela Vamos um minuto Nós estamos Aqui o ponto é O que tu dizes Pode influenciar Ou não pode influenciar Interdependente A sua escolha É ou não Esse é o ponto E quando tu me diz Todas as esperanças Não faça Não faça a meu gamboa Tu podias levar Mais um ou dois anos Para escrever Quando tu começaste a escrever A partir do fato A partir do momento Que a meu gamboa Te incentivou Te influenciou Isso influenciou Tu influenciou? Existe uma influência Existe Tu foste influenciada Pela meu gamboa Quem tu queres ou não Então fui Fui Claro Então fato Certo Então 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 Se tu Marinela Foste influenciada Pela meu gamboa Certo As pessoas que vão As pessoas que vão Para a tua page Independentemente Se é uma page privada ou não As pessoas que tem a Marinela São influenciadas Pelaquilo que a Marinela Aquilo que a Marinela diz Que ela tem uma bagagem Ou não Certo Estamos de acordo Tu és uma Marinela Tu és uma influencer Quem tu queiras ou não Tu podes me dizer Que a tua página Que achou de forma orgânica E não era tua E quando tu abriste E quando tu abriste Um Instagram Não foi com a intenção De pensar pessoas Certo? Mas a pessoa que tu É uma influencia de pessoas E quando tu me diz Oh Essa minha rede Essa minha rede social É a minha página privada Não Não é privada É publicada Mas é a tua rede social Na medida Ah Sim, sim E tu vais Tu queres Marinela Escreve um diário Guarda em casa Se é a tua rede social E supostamente Tu não queres Tu não queres Ser responsável Pelo que as pessoas Vão seguir Ou vão ver Escreve um diário Guarda em casa Quando eu ponho Quando eu ponho Tu tens uma rede social Certo? Uma rede social pública Onde tu tens Bete followers Bete pessoas Que olham pra ti Tipo Essa é a Marinela Ela tem conhecimento Nessa matéria Tem conhecimento Nessa matéria Mas Then again Tu não queres ser Responsável Pelas atitudes Que as pessoas Vão tomar Baseado no que Elas vêm Sob a Marinela Ok O que tu tens Mas dizer é tipo Só pra fazer O meu ponto Tu tens Mas dizer é tipo Eu sou a Marinela Eu tenho a minha página Eu escrevo isso Isso tudo Mas as pessoas Seguirem isso Ou não seguirem isso Ou não Também Você também Seguem Essa é a minha página Não é isso que eu disse Kendas Não foi isso que eu disse Kendas Tu tens Eu não disse isso Não eu não disse isso Kendas O que eu disse foi O que eu disse foi Eu Eu Tu tens A dizer É que eu tenho Uma voz E estamos de acordo Eu tenho uma voz Certo E o que eu estou A dizer é Seres humanos Adultos Estão expostos A muitas vozes Eu Eu tenho A minha voz Eu sou Uma pessoa Entre várias Pessoas Que também Estão na internet Eu não estou A dizer que eu não sou Influência Eu estou a dizer que Eu sou um canal De TV De entretenimento Um canal A seguir Tu vai ter o telejornal Vai ter música Vai ter o que tu quiseres E tu serás o resultado Das influências Que permites Na tua vida Não que eu não seja Uma influência Mas eu sou Uma influência E não A influência Tu serás O resultado Das influências Que permites Na tua vida Tu vais ter Tu vais ter Resto de mãe Resto de pai Resto de marido Resto de filho E resto da Lurinella Na internet E resto do Kendas E resto da Mel Tu não és uma coisa É isso Portanto eu acho até que nós Nós estamos de acordo Eu nunca te disse Que eu não era uma influência Que eu te caguei Não O que eu disse é Respondo por mim Eu própria sou resultado De várias coisas E a velha mais faladora Ou de intervenção Vá Como tu quer Que eu te dizer Foi Como se Gasolinada Pela Mel Mas de alguma maneira Eu me comunico Há muito tempo De forma Mais privada As minhas amigas Estão aí E vão te dizer Que pá Eu ficava a falar Sozinha nos grupos Ninguém consegue maturar Porque um tema Que é Esse brinco é cor-de-rosa Eu sou a única pessoa Que vai desenvolver Por que que esse brinco É cor-de-rosa Certo? Sempre fui assim Só para nós Meu vô Eu só quero saber Se tu achas Que tu É responsável Pela informação Que tu pôs ao ter Ou tu não és responsável Basicamente O meu ponto É só perguntar Se tu achas Que tens certa responsabilidade Quando vais escrever as coisas Quando vais falar Sobre algum assunto Tens certa responsabilidade Nisso ou não achas Que tens responsabilidade Ok Diz-me só uma coisa O que é responsabilidade O que é que tu queres dizer Para eu perceber Mas estávamos a falar A mesma coisa Responsabilidade Eu tenho Eu tenho que me certificar Se eu estou a pôr algo ao ter Se eu estou a pôr algo Para as pessoas Ouvirem Queiram passar um conhecimento Eu tenho que passar de formas Que eu Passa esse conhecimento Para as pessoas E não que eu ponha ao ter Passa conhecimento De forma Não Não apresenta uma barreira De que Ou é isso Ou é isso E dê oportunidade Para as pessoas Comunicarem E falando comigo E falarem Olha Eu não acho que isso é assim Acho que isso deve ser assim Porque imagina Não sobre ti Mas por exemplo Quando a meu gambol Apõe algo ao ter Ela é boa intensa Ela é boa dura Eu não estou a dizer Que o conhecimento Não esteja lá Eu não estou a dizer Que ela não tem nada Mas eu acho Mas eu acho que a maneira Que ela põe a informação Ok Fica aqui É isso É isso E se vocês quiserem E se vocês quiserem Seguir isso Sigam Se não quiser Essa foda Ok Então Respondendo a isso Respondendo a isso Essa é a minha pergunta A minha A tua pergunta Não é A tua pergunta Não dá para responder Com o senhor não Ok No momento em que eu tiver A comunicar Como se tivesse Como que Vamos dizer A ser paternalista Vou escrever assim Para a Joana Não se atirar do prédio É melhor eu fechar Eu vou escrever assim Porque essa é a minha Forma de comunicar Eu falo assim Eu vou escrever assim A Joana Se se atirar do prédio É porque a Joana Tem outras coisas Além de mim Que a fizeram Atirar-se do prédio Eu sou A pergunta É irresponsável Ou não é irresponsável É pá Eu não sei Responder a isso Talvez Então Eu sou Eu sou Não sei Não sei O que é responsabilidade Não Você percebe A tua perspectiva E o que tu queres dizer E como é que tu E como é que tu pensas Quando falas Ou quando escreves Já percebi isso Vamos movendo Para o outro Para o outro Tu fizeste uma palestra Recentemente Sobre Amor é amor Cuidar é amar E tarefa a tarefa Acho que é isso É mais ou menos É amor É isso É né Podias falar Podias falar um pouco mais Sobre isso Sobre a tua A ciência Ou o pensamento Por trás disso Tá bom Então Desculpa Ok Eu tive no Ideazinhação A convite do Até quem falou comigo Foi o Suman Mas obviamente Foi a convite Da direção Pronto Da Maura E do Baio Para falar um bocadinho Sobre Um bocado daquilo Que eu vou falando também Nas minhas redes sociais E basicamente O que está por trás Do meu pensamento É uma coisa Muito simples Nós Nós Somos Foca 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 Desculpa Quando diz Nós Tras Ideias Nós Mulheres Vocês Mulheres Vou falar Do nós Mulheres Agora Porque a palestra Era muito Mulher Eu vou ser Honesta Tu a falar Do nós Mulheres Vamos sendo Preparadas Para aquilo Que é Tu a gritar Tu a gritar Não 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 Estás 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 irritada Eu gosto disso Estás tipo Estás exagerada Eu gosto disso Não diz Eu gosto disso Não diz Eu gosto Está bem Inocivada Nós 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 Vamos sendo Preparadas Para o que será A nossa vida adulta E são preparadas Preparadas Desde muito cedo As tarefas Domésticas E o cuidado E a responsabilidade Estão enfiados Durante muito cedo Mesmo Na nossa mão Mas tu está falando Muito cedo Cedo Mesmo Aos 5 6 4 anos Uma criança Cuida de outra criança E tem responsabilidade Sobre aquilo E nós Imagina Tu Gostas de Desmanchar Comandos da televisão Porque até vai ser Uma grande engenheira Imagina Está louça Está suja Tu és preguiçosa Sim Mas tu És engenheira Na tua cabecinha Gostas de desmontar Os comandos Ou gostas de escrever Ou gostas de pintar E até pintaste o dia todo Três quadros Tu não és preguiçosa Tu só não és Tão ligada Às tarefas domésticas Mas tu recebes Um rótulo De que tu és preguiçosa E muitas de nós Crescemos Sabendo Que somos Preguiçosas E quando tu dizes Já uma criança Aquela é preguiçosa Aquilo vai afetar Aquela criança Por quê? Porque a única coisa Que te treinam a fazer São as tarefas domésticas E tu vais acrescentando Melhorando A preguiça Tu achas que é preguiça Basta dedicar Nas tarefas domésticas Para ser igual Aquela tua prima Que lava bem o chão E o que tal E para ser igual A outra tua irmã Que é muito boa A esfregada nela Com isso Tu vais te afastando Daquilo que é o teu chamado E que o Paulo Coelho Chamou da tua lenda pessoal Que pode ser falar na internet Pode ser escrever Pode ser ser engenheira Tu vais te afastando E vais incluindo Cada vez mais tarefas Que fazem de ti o quê? A não preguiçosa A mulher útil Válida Uma grande mulher Eu lembro Que eu era bancária Já não sei quantos anos Eu já era casada Eu era uma pessoa Com responsabilidade Sobre outros E estou a falar Gestão de equipas E de carreiras De outras pessoas E quando eu fosse Para os almoços Do sábado O meu primo Que também estava Numa carreira Como eu E estava no BNA E a fazer vida dele Parava o almoço Para dizer Sabem de uma coisa Eu comi uma comida Feita pela marinela Ela está a ficar pessoa Ela está muito interessante Porque comer é uma comida O que eu estou a tentar dizer É que eu posso ir Onde eu quiser Eu posso ser Diretora financeira Eu posso ter pessoas Sobre a minha responsabilidade Eu posso estar A galgar uma carreira Posso ter a minha casa Posso ter o meu carro Posso tudo Mas eu sou uma preguiçosa A menos que eu saiba Fazer a comida E eu não tenho valor A menos que eu saiba Fazer a comida E são essas tarefas Uma vez atrás da outra Que nos enterram E nos põem longe Daquilo que nós podemos Quando você percebe Que fazer aquela comida Não faz de ti Melhor ou menor pessoa Melhor ou pior pessoa Não faz de ti maior Não faz de ti menor Tu percebes Que é para cuidar de ti E vais perceber Que não vais incluir Nem mais uma tarefa À toa Na tua agenda Não sei se estás 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 Estou a seguir As tarefas já estão lá Você já é mulher Você já faz tudo Mas a partir do momento Que tu Agora Acaba Acaba A partir do momento Que tu percebes Talvez essas tarefas todas Que fazem levar palminhas Do priminho Não estão a fazer Com que o Marinela Seja Toda engenheira Que eu posso ser Tu vai parar E vai dizer assim Tipo Safoda-se Eu não sei fazer O tal fato Não sei do que Ou a moamba O que eu quero É ser engenheira Ok E fazer a comida Quando não sou eu Que estou a decidir Que eu já pudesse Cozinhar para vocês Porque é um ato de amor Não passa de uma tarefa Cozinhar Todos os tantos dias Ocupar os teus dias A garantir Que todos os outros Estão bem Não passa de tarefa Eles vão ter as tarefas feitas E vão seguir A sua lenda pessoal E você não Você vai receber Palminha No almoço De sábado Mas tu não Vais ganhar mais Tu não Vais disputar Com o Kenda Aquela posição De engenheiro sênior Sabe por quê? Porque o Kenda Tem quem Lava as cuecas E você não tem Quando você percebe A diferença Entre fazer as coisas Por amor Fazer uma perfeição Porque eu acho Cozinhar é amor Mas é porque você escolhe Não quando você faz Todos os dias Quando você percebe Quando você percebe Que essas tarefas São tarefas Você começa a dividir As tarefas Ok Para eu ser engenheira Eu preciso que alguém Cozinhe Três vezes por semana Eu vou cozinhar duas Mas vamos comprar comida Uma vez Outro vai cozinhar outra vez Para eu poder Gastar tempo A disputar Aquela posição De engenheiro sênior Com o Kenda Lá na nossa Petrolífera Estás a perceber O que eu quero dizer? Ok Eu só quero Tem uma pergunta Tu achas Que o fato De Quando tu cresce Ao crescer É te incumbir Da ideia É suposto Que tu sabes Fazer essa tarefa Te afasta Do fato De tu crescer Mais dinheiro Do fato De tu querer Chamar empresária Do fato De tu querer Chamar um piloto Como mulher Tu achas O fato De quando criança Marina A mulher tem que saber Cozinhar Tem que saber Cuidar da casa Tem que saber Isso afasta De ser engenheira O que afasta De ser engenheira É o tempo Dedicado Às tarefas Tu podes Ter ensinado A lavar A própria cueca Imagina Que tu Kenda Por um milagre Até sabes Lavar a tua cueca Imaginemos Imaginemos Tu até Sabes lavar A tua cueca Mas além Da tua cueca Tu todos os dias Tiveres A tua cueca Da tua mulher Com os teus filhos Para lavar Isso retira De tempo Para Chegar cedo Ao trabalho Disputar Disputar De forma Igual Ou igualitária Disputar Aquela posição Porque quando Eu estou em casa Espera Espera Se são 19 horas O trabalho Onde eu estou Na minha empresa Às vezes enrola Sabes que o trabalho Enrola Enrola Não recebemos Aquele relatório A tempo Aquele relatório Chegou alguma coisa E ele enrolou Tu Kendas Faz tranquilo Opa Hoje vou para casa Mais tarde Não 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 Espera Espera Mas isso vai mudar Vou ter que terminar Tu Kendas Mas isso vai mudar Continua Espera Kendas Espera Tu Kendas Vais mandar uma mensagem Bebo Hoje eu chego tarde Eu Marinela Tenho 30 voltas a dar A babá Sai agora O marido Vai encontrar Como é que eu faço Ligo para a babá Ficar um bocadinho Mais de tempo Ligo para ele Para dizer Cuidado E às vezes Não há solução Às vezes não há babá Às vezes não há O marido que entende Então tu Às 19 horas Terás que sair Quando tu sai Tu estás a dizer Tu não estás a disputar Naquele lugar Não é o fato De eu aprender A cozinhar Em criança Que me diz Que eu não posso Ser engenheira O que faz Eu não ser Engenheira Sérgio São as tarefas Que estão em cima De mim E que me impedem De competir Contigo Que é simplesmente Se tu mandar Os homens Nem têm Que mandar Muita mensagem Mas se mandar Eu vou mandar Um SMS A dizer Hoje vou chegar tarde E como por milagre Os teus filhos Vão comer Vão tomar baio Não tem ninguém Que tu deixes Que buscar Por milagre Tudo vai acontecer Marina Marina Eu ouvi o teu ponto E eu não sei Ser sincero Eu não sei Qual é As crianças Que tu investes Nesse aspecto Mas assim Na África Em Angola Tem visto que O homem é o chefe De família E a mulher é a dona de casa É o chefe de casa Não sei se você Viste essa expressão Tu quando me dizes Que tu tens que cozinhar Ou quando tu perdes Mais tempo a cozinhar A lavar a lois A lavar as cuecas Do marido E isso te faz Com que tu não consigas Mover Ou não crescer Dentro da companhia Porque agora Perdes mais tempo A fazer isso Eu não acho Que isso seja uma razão Seja uma razão Espera 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 Tu como mulher Tu como mulher Tens a tarefa de cozinhar O homem como mulher Tens a tarefa De mudar a lâmpada Se a parabólica Estraga Ou se tiver Um problema No cano d'água Quem fazer o homem Não és tu marinela E nem por isso Isso faz com que o homem Deixe de se dar no trabalho Porque a marinela Se amanhã a lâmpada Estiver fundida E ninguém mudar a lâmpada Se amanhã os calos d'água Estiverem acimentados Se amanhã a máquina De lavar Não estiver bem feita E a marinela Não poder lavar a roupa Do marido E a botija de gás Não estiver boa E a marinela Não poder cozinhar A culpa vai ser Da marinela Ou vai ser do homem Posso responder Que como homem Que como homem Tem a tarefa Como homem Tem a tarefa De tratar Porque tu tens que entender Que tu tens que entender Que tu tens a focar A tarefa das mulheres Que são incumbidas As mulheres E a nossa cultura Não quer Tarefa da mulher Cozinhar Tarefa do homem Fazer isso Tarefa da mulher Fazer isso Mas os homens Os homens também Tarefa dentro de casa Não tem Tarefa dentro de casa E eu quero saber Quanto às vezes Uma lâmpada afunde Sei lá Uma vez por mês Uma vez por duas vezes Por semana Muito bem Quando ela afunde Troca No dia que ela afunde Troca ou já No dia que ela afunde É Malfundiu Troca ou já Lâmpada dos homens Faz uma encerca Pergunta aqui Nos comentários Em média Quanto tempo Desde que a lâmpada afunde Um homem troca a lâmpada E quantas vezes Espera E quantas vezes Uma mulher Espera Espera E quantas vezes Espera Espera Quantas vezes Uma mulher Tem que lembrar Ao marido Que a lâmpada Afundiu Por favor Troca Talvez Isso é de casa em casa Isso é de casa em casa Não vamos Nularizar Não podemos Nularizar Para fazer uma enquete Uma enquete Como é que dizem Estão a falar todos Com os brasileiros Agora Faz uma Para fazer uma Para fazer Um bom O que eu estou a dizer É Não compara A botija de gás E a lâmpada Com tarefa diária Mas essa tarefa Não é diária Mas por isso Que essa tarefa é diária Essa tarefa não é diária Porque Espera Espera E vou dizer Por que essa tarefa Não é diária Porque muitas das vezes Na geração dos E nos tempos dos O marido Nem tem tempo Para almoçar A casa A mulher Nem tem tempo Para almoçar A casa Nem tem tempo Para jantar Muitas das vezes Hoje em dia Mesmo na nossa Na nossa Na nossa Na nossa sociedade Hoje em dia Isso não é uma tarefa diária E não é uma tarefa Quando a falar Lavar a cueca Tu lavas a cueca Durante a semana Tu lavas a cueca No fim de semana Quando tem mais tempo E não estou a dizer E não estou a dizer Que isso é uma tarefa Que tu vens fazer Todos os fins de semana Mas não vamos cá Dizer Não vamos cá Dizer e passar a mensagem Que isso é esperado Que acontece Vamos nos entender Vamos nos entender Vamos falar de tarefas Para ti Para ti Qual é o grupo Que tem tarefas Diárias pesadas Qual é o grupo Para ti Tarefas Estamos a falar Domésticas Para ti Entre um homem E uma mulher Os dois géneros Que existem Dois géneros Quem é que tem Tarefas Que efetivamente Gastam X horas por dia De forma real Hoje em 2018 Hoje sim Hoje Estamos a falar De alguém casado Com filhos Ou só casados Quem é que tem Estamos a falar De alguém casado Com filhos Dentro de uma Para uma casa Se manter Para uma casa Se manter de pé Que as pessoas Estão lá Não está a sair bicho Quem é que tem Tarefas diárias Para uma casa Ficar de pé Tradicionalmente Quem é que tem Tarefas diárias Dentro de uma casa Dentro de uma casa A mulher Pronto É disso Estamos a dizer Como é a mulher Que tem tarefa Que não dá para esperar Amanhã Amanhã troco Baby A luz São coisas De não sair bicho A casa O lixo tem que ser levado O cocô Essas tarefas diárias Vai te permitir dividir Mas quando você Encarre essa tarefa Como extremo ato De amor Tu não podes dizer Alguém Para deixar o lixo Para cozinhar Para comprar a comida Para ficar com as miúdas Não podes dizer Porque senão Tu estás a ser Uma má mulher Uma má mãe Por deixar Uma tarefa Diária Com outra pessoa Entendes O que eu te estou a dizer Vocês não vão Tu não vais ter Tu quem Não vais ter noção disso Não tens como Ter noção disso Eu quando saí Da casa da minha mãe Eu quando saí Da casa da minha mãe Para ir para a minha casa Eu fiquei burra Com a quantidade de coisas Que fazem Que eu achava Que aconteciam Foi milagre Eu fiquei burra Quando você não faz Uma coisa Você não sabe O que custa fazer Tu não tens noção Quando eu fui Para a casa da minha mãe Percebi que aquela geleira Não ia se encher sozinha Eu fiquei parva Quando eu percebi Que cada coisa Na minha casa Dependia de mim Eu fiquei muito parva E se eu sou mulher E fiquei parva Eu não imagino Como é que tu ficarias parvo Se estivesse dentro De uma casa Com uma mulher E estivesse fazendo As coisas que uma mulher Tem que fazer Então no final No final do dia Nós estamos a dizer Que tarefa É tarefa Não te mates Partilha as tarefas Para tu ter tempo De desenvolver A tua Doenda pessoal Eu quero te saber Uma coisa Por que é que achas Que essas tarefas Não são divididas? Não são quem? Por que é que achas Que essas tarefas Não são divididas? Por que é que essas tarefas Não são divididas? Ah, pronto Não são divididas Porque tradicionalmente Está decidido Quem é que leva A coisa em cargo Ok E é por isso Que tu desde criança Eres treinado Treinado a fazer isso Eu e o meu irmão Não temos diferença de idade Temos diferença de idade De um ano E estávamos em Portugal Quando sempre Essas todas Estudamos em Portugal No tempo que Para pedir visto Em Portugal Tu ficavas A chuva E ao frio No inverno Das quatro da manhã Onde guardavas lugar Até as oito Daquilo abria Não sei se já ouvi Se falava disso A inclusão Filmavam as filas Do céu Eu e o meu irmão Temos diferença De um ano Ficamos Oito anos Em Portugal O meu irmão Nunca tirou visto Nunca tirou visto dele Porque eu Saia com os passaportes Passava frio E chuva Às quatro da manhã Sentada Com outros homens Outras mulheres Sabe por quê? Porque eu tenho uma irmã E está feito São tarefas Que vão tradicionalmente Deixa o teu irmão dormir E é isso Que tu tens que perceber O buraco Muito mais embaixo Porque se fosse Uma coisa De escolhas pessoais Havia casas Em que os homens Faziam as coisas E havia casas Em que as mulheres Faziam as coisas Eu não quero Estender isso Eu não quero Estender esse tema Mas Isso tu estás a dizer Acontece mais No contexto africano Acontece mais No contexto africano Tu já reparaste Eu não sei se tu estás Familiarizada Com o contexto europeu Com o contexto americano Mas tu já 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 reparaste Como é que as mulheres São tratadas Na América E na Europa E como é que elas São tratadas na África Mas é sobre isso É sobre isso Que nós debatemos? Espera Não Mas o que eu quero Fazer entender É que Isso que tu estás a dizer Que está enculturado Em nós Sim Que a mulher Trata da casa A mulher faz isso Faz aquilo É que nos faz Respeitar as mulheres Da maneira que nós Respeitamos hoje Em África Quem respeita A mulher em África? Espera Quem te respeita As mulheres São muito mais As mulheres São muito mais Respeitadas em África E o que eu estou falando Em contexto Deixa eu falar Deixa eu falar Se tu reparas Se tu reparas Por exemplo Na América Por exemplo Na América Tu vês A relação De mãe para filho Ou de mãe para filha Não é a mesma Que nós temos em África Aqui nos Estados Unidos Por exemplo Tu vais ver Um filho Mandar uma mãe Para puta Que pariu Ou mandar um cara A boca Para mãe Um filho Todas vezes Coitada a mãe Em praça pública E isso é normal Isso tu nunca vais Encontrar em África E é isso que tu chamas Porque apesar De tu ter essa cena Tipo Essa cena Da culturação De a mulher Se gosta de fazer Isso faz Eu não posso dizer Que é o mais certo Mas da maneira Que a nossa cultura Está desenhada Ou está estruturada Nós conseguimos Apreciar isso De que não At the end of the day Elas são iluminas At the end of the day Elas conseguem ir trabalhar E ser engenheiras At the end of the day Take care of the house Estão lindas De queira Estão lindas Estão lindas Estão lindas Estão lindas Estão lindas Espera Tu não achas Que de certa forma Essa cultura Que nós temos Das tarefas Das mulheres Não faz com que nós Não é Se calhar Uma das razões Na qual nós olhamos Ou tratamos As nossas mulheres africanas De maneira tão diferente Quanto os americanos E os europeus Imagina Há coisas que acontecem Na nossa cultura africana Estás a ver? Há coisas que acontecem Na nossa cultura africana Eu estou a comparar isso Com os Estados Unidos Por exemplo Há falta de respeito Que eu vejo De filho para mãe Aqui Eu nunca ia encontrar Ou nunca ia encontrar Isso na mesma dimensão Em África Eu não estou a dizer Que não acontece Eu estou a dizer Na mesma dimensão Estás a perceber Estás a perceber Tu estás Eu até fico comovida Porque tu estás a achar Que o respeito É num disparatário Então Não Não se pode dizer Deixa eu terminar Tu Tu estás a dizer O branco A forma como o branco Fala com a mãe Com o pai Aquilo é horrível É horrível mesmo E tu estás a achar Que esse temor Que muitas vezes É temor Que nós temos Pelos nossos pais E a forma como somos educados E aquela vara em cima E aquela Aquela surra Nós crescemos com surra E tu tens que entender Que a forma Que tu tens De De dominar As crianças Pelo tal respeito E que a gente está a dizer É com surra Não E uma surra Pé Oh, que andas Pelo amor de Deus É natural Não é para dizer isso É É natural Bater nos nossos filhos O tal respeito Que se tem Pela mãe preta É porque ela te barra Uma porrada Ou não 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 o que eu estou a dizer O que eu estou a dizer Tu dizes Tu disseste Bem Dê-me o que eu estou a dizer Tu disseste que as mulheres Têm essa tarefa toda Certo E não existe uma divisão Nessas tarefas Que ela apesar de ter Que tem Ser uma bancária Ser uma empresária Ela tem que chegar em casa E fazer certos tipos de tarefas Tipo cozinhar Lavar a roupa Arrumar a casa Que essa tarefa Não é uma tarefa dividida O que eu estou a dizer A apreciação Que nós Africamos Africanos Temos para as nossas mulheres Para as nossas mães Independentemente do resto Que acontece Eu acredito Que Inconscientemente Nós valorizamos E apreciamos Isso Todas as tarefas Tu está a dizer Que não são divididas Estas a ver Por causa desse tipo de coisas Ok E eu estou a dizer Tu também Existe uma Essa apreciação E aí A Mel Gamboa Que a Ailin Vai sair Mete essa apreciação No cu Ninguém quer Essa apreciação Ninguém quer Uma medalha Uma medalha Por ter se anulado Para fazer todas as tarefas Do mundo O que nós queremos É poder desenvolver Os nossos talentos Nós queremos Uma africana Humanizada Ser humano Com sonhos Com amor Com tudo Mas também Desenvolvendo Uma parte da sua humanidade Que é Que vem da sua cabeça Da sua inteligência Essa apreciação Que vocês Tanto falam E que vocês acham Que paga A escravatura Da mulher preta Espera Danilo Oh Danilo Essa apreciação Que vocês acham Que é maravilhosa E paga A escravatura Que vocês nos sujeitam Não paga Kendas Já chega E esse é o tema De nós às vezes Temos que falar De forma mais agressiva As nossas mães Receberam Este carimbo De maravilhosas De guerreiras Que aguentaram E que fizeram Se foste falar Com ela E falaste com ela De pé De orelha Tu e a tua avó Ela vai te dizer Tudo o que deixou De fazer Ela vai te dizer Em como não vale a pena Neguciar isso Pelo menos Pelo menos a minha avó Fez isso comigo Não vale a pena Neguciar tudo isso Porque na campa Não vai estar escrito Quem é que é Puta Quem é que é boa O que eu te sou A tentar dizer Kendas Essa tal Maior Apreciação Eu sei que Em África Não te valorizamos É por isso que eu te falava Daquele primo Que dizia Ai ai Pois ela cozinhou Palminhas Palminhas Como se a única apreciação Que tu fosses ter Enquanto pessoa Fosse essa Ok Luínea Eu percebo O teu ponto Mas Continuo Continuo A dizer Que eu não acho Que essas tarefas Te provinam De fazer Da De De Mas eu Não achas Que essas tarefas O que? Eu acho Eu continuo A pensar Que essa tarefa Mas isso é algo Que nós devíamos Debater Eíamos ter mais tempo Para debater Profundamente E eu podia De certa forma Mostrar o meu lado Porque eu não acho Que essas tarefas Por si só São o maior impasse Para tu Puder suceder na vida Como mulher Não Danilo Não 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 Espera Espera Só te chamar Danilo Kendas Se tu não achas Que é o maior impasse Lê as estatísticas Então diz-me Qual é o impasse Para tu não teres mulher Nas posições de decisão Qual é o impasse Da maneira Nós estamos Nós estamos Dentro de uma sociedade Machista Não é o fato Não é só o fato Das tarefas Eu estou a dizer A nível mundial Está a perceber? Danilo O Danilo Já entrou no meu corpo Por que o Danilo Está aí A mongular O Danilo Na Europa Na Europa E na América As mulheres Não tem a mesma cultura Que nós temos Por exemplo Ou dois As tarefas Esperadas Mas Existe Nós estamos dentro De uma coisa Que a sociedade Política Econômica Nós estamos Dois no mundo inteiro Não estou a falar No mundo inteiro Está estruturada De tal forma Que a gente Não tem nada a ver Com as tarefas Não tem nada Calma Não tem nada Eu não acho Que as tarefas Eu não acho Que as tarefas Que nós aplicamos Que nós incumbimos E vocês são os caras Estas tarefas São a maior razão Ou são 50 60% da razão Então qual é a maior razão Para ti? Existem vários motivos Existem vários fatores Um dos fatores É a sociedade em si Da maneira Que a sociedade Está estruturada É para impedir Que mulheres Estão em posição De poder Muito bem Mas essa é a parte Triórica Está estruturada Na prática Onde é que se põe As mulheres Que elas não conseguem Atingir Elas estão ali E depois não conseguem Por quê? O que acontece? Não, calma Espera, espera Posso falar Essa pergunta? Desculpa Então tu disseste A forma como Está estruturado O mundo Impede que as mulheres Alcancem esse posicionamento E a forma como Isso está estruturado Isso é A pessoa está falando Do global Depois tem aquela Fotografia pequenina Onde é que as mulheres Estão enfiadas Que elas não conseguem Atingir este lugar Como é que A tal estrutura faz Quais são os entrados Se a tarefa não é um entrado Quais são os entrados Que fazem com que nós não consigamos Tem vários fatores Requisitos Que por exemplo Tipo Assembleia Isso é um exemplo Não estou a dizer que é Isso tem que ser Mais profundamente Mas tipo Os requisitos Do AMS Não sei o que Eles põem Várias barreiras Tu tens fé E por X E por Z Que tipo Para fazer E se tu tens aqui Uma mulher Nós temos que voltar Para a história Para entender Que as mulheres Começaram a ganhar poder Muito mais tarde Que os homens Então até elas Poderem chegar E por que estavam A fazer o que? Estavam a fazer o que? Não Porque fizeram Da maneira que fizeram O sistema Foi tipo As mulheres Não tem direito De votar Por exemplo Aqui nos Estados Unidos Mas estavam a fazer o que? Que Nat? Estavam a fazer o que? Independente do que elas Estivessem a fazer Eles vão criar O que elas votassem Você não tem que votar Você daqui Não tem que dizer nada Por causa De sociedade machista Mas Ah vocês não podem votar Não é porque Vocês não podem votar Porque tem que ficar Em casa Lavar louca Mas você não pode Não Vocês por e simplesmente Como nós somos homens O dono da sociedade O chefe dessa merda toda Vocês não podem votar Nós definimos isso É só isso Era Era porque Os homens decidiam assim Era porque Você não pode votar Porque tem que lavar louca Não era isso Tu sabes que as mulheres Foram para o mercado de trabalho Por causa das guerras As guerras mundiais E etc E aí Elas saíram de onde? Para ir então Enfim trabalhar Saíram de casa A casa E o espaço doméstico É o espaço Tradicionalmente Destinado E entrega as mulheres Libertar-se Do espaço doméstico É até hoje Uma luta E uma guerra Estamos em 2018 E as mulheres Continuam a lutar Por libertar-se Do espaço doméstico E ganhar A rua Tu tens que entender Se está aqui uma mulher A te dizer Que o tempo que eu levo A fazer tarefa Me prende Que me condiciona Tu tens que me ouvir Porque tu não tens Estas tarefas Tu tens que ver As milhares de mulheres Que estão a escrever Aí a dizer Que a consciência De que aquilo é uma tarefa Que tem que ser dividida Libertas Para fazer outras coisas Tu não podes simplesmente dizer Está estruturado Mas está estruturado como? É isso que eu te pergunto Está estruturado Estamos a fazer o quê? Por que é que se promove Tanto a maternidade? Por que é que tu Falando de maternidade Falando de maternidade Agora que tu faz No ponto de maternidade Como é que tu Como é que tu Sentes acertar disso? Em ser mãe Tu tens filhos? Tenho Tens filhos? Tens bons filhos? Um filho E só tens um filho Se me permite a pergunta Está a faltar um pai barbudo A pergunta era qual? Só tenho um filho Por quê? Vamos responder Sabe por que é que só tenho um filho? Quando é que tivesse filho? Com quantas horas tem 35 anos? 32, 3 Normalmente tu é esperado Que as mulheres tenham um filho Entre os 26, 28 anos Se tu tivesse um pouco mais tarde E agora só tens um filho É certo? Quem se tem mais filho? Filhos nunca se tem mais Nunca na minha vida mais Nunca na tua vida mais? Não sei Nem Você tem que me amarrar Para eu ter um filho Tem que me amarrar Mas por causa da dor do Mas por causa da dor do parto E aí está A tarefa Não Porque a maternidade É extremamente romantizada Eu sempre desconfiei da piscina Sabe a piscina Aquela história da piscina gelada Que fica a dizer Pula Salta Aqui está bem bom Eu sempre desconfiei da cara das mães Eu achava que aquela cara delas Não estava muito feliz Eu quando E tem sempre a ver com perceções Está bem? Tem sempre a ver com perceções Eu quando olhava para as mães Eu desconfiava muito Daquela dificuldade delas Mas só que eu sou africana E nós temos um contexto E eu não poderia morrer Não dando utilidade ao meu outro Então eu dizia Como eu não posso fazer essa desgraça Não posso fazer essa desgraça Na minha família E não posso fazer essa desgraça Para a minha mãe Eu vou ter que usar o meu outro Então eu vou usar uma vez Sempre Eu quando via uma mãe Entrar com um autocarro Em Portugal A porta bater Aquelas coisas A quem Eu tinha uma prima Andávamos juntas em Portugal Ela olhava E via Ai que ternura Eu quero muito Mas eu olhava Para aquela záfama E nunca via os pais E eu sabia que aquilo É golpe A maternidade É um golpe duro E portanto A dimensão da minha família Da minha responsabilidade Enquanto mãe Foi logo pensada Que eu terei um Porque eu não posso mesmo Não dar utilidade ao meu outro Mas terei só um Depois de eu ser mãe Epá Ficou tudo muito claro A maternidade é muito romantizada Em África Ela é endeusada Mas a realidade é uma solidão É uma tarefa dura E a pessoa Enquanto ser humano Dese pensar muito bem O que é que quer fazer Com o seu útero Mais do que fazer Com o seu útero Para mim Ter filhos É de uma extrema responsabilidade Porque aquela criança Não é só Nasceu E cresce com o vento Terá de ser educada Educar um ser humano Para mim Não é uma brincadeira É um assunto muito sério E que requer tempo Não basta depositá-los Nas creches Depositá-los com as babás Depositá-los com a avó Temos que querer Cuidar deles E esse tempo Mais uma vez Impediria-me De ser Vamos ao meu exemplo Engenheira E portanto Nós temos que estudar O tema da maternidade Baseado também Nos nossos objetivos Eu não sou uma pessoa Que quer dedicar 300 horas do meu dia A cuidar de uma criança Não sou Eu quero fazer outras coisas Que o tempo de cuidar De uma criança Inigo Então Eu tive um filho E não terei outro Porque eu não tenho tempo Para ser eu Se eu tiver outras crianças Então tu não gosta Agora tu gostas de ser mãe Ou tu não gostas de ser mãe? Essa pergunta é estranha Tu gostas de ser mãe? Gostas de ser mãe? Gosto de ser mãe E achas? Mas a maternidade A maternidade É uma prisão Mas a maternidade Ser mãe? Gostas de ser mãe Ter um filho? Ok Mas se vamos falar Sobre a maternidade A maternidade É uma prisão Mas a maternidade Não faz parte do ser mãe? Faz Faz Imagina que nós vivéssemos Num mundo Em que os filhos Não fossem da mãe A velha frase Filho é da mãe Imagina que nós vivéssemos Num mundo Que os filhos Fossem dos pais Já pensaste nisso? Era um mundo Muito mais engraçado Então Tu dirias Faz a arrependa? Não 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 tem a ver Com arrependimento Não Tem a ver Com a perceção Do tempo Que a maternidade Te leva Não tem a ver Com arrependimento Tu podes falar Da maternidade Sem ter sentimentos E estar arrependida Não tem a ver Com arrependimento A maternidade É uma prisão Tu tens um ser humano Sobre a tua responsabilidade Total e absoluta E tens uma pessoa Que diz que ajuda Ajuda Percebo 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 Totalmente Mas De certa forma Eu acho que existe Um egoísmo Por detrás disso Do tipo Tu queres mais tempo Para ti E não queres partilhar Esse tempo Com alguém Nesse caso Isso Eu sou extremamente egoísta Com o meu tempo E faz sentido Só não concordo Com a ideia Porque nem todo mundo É egoísta Nem todo mundo É egoísta E essa ideia Que a maternidade É chata É de uma perceção E egoísta É chata por quê? Porque agora Já não tenho tempo Para fazer aquilo Que eu quero fazer Mas as pessoas Que não são tão egoístas E se calhar Estariam do que tempo Ou tem o tempo Para partilhar Ou o tempo Para dedicar Essa maternidade Então ser mãe E essa parte Da maternidade Já não seria assim Não, Danilo Gendas A maternidade É uma prisão A forma como você Está na prisão É pessoal Eu não estou a fazer Juízes de valor Espera Eu não estou a fazer Juízes de valor Eu não disse Que é mau Ou que é bom O que eu te disse É Estarás presa A maternidade Se onde tu queres Depositar as tuas horas Deposita Está tudo bem Mas é o marido Mas está presa Essa prisão Isso que tu está A prisão Também Tem a ver Com a perspetiva Isso de estar presa A maternidade É uma perspetiva Porque se tu na verdade Tivessem joy Gostas Way Nem vais A ver Isso é o que eu faço Não é mais Isso sou eu Por exemplo O sentir é factual O sentir A prisão É factual Como é que você se sente Na prisão É pessoal Prisão é Não dar algum passo Isso é uma prisão Mas isso não é verdade Agora vem Não dar um passo É uma prisão Para alguém que queira dar um passo Certo? Não dar um passo É uma prisão Para alguém que queira dar um passo Se não quiser dar um passo E não vai dar um passo Não é uma prisão Para mim Eu estou ficha aqui Quando eu quero dar um passo Tá sério? Diz-me só uma coisa O estar dentro de um espaço Eu fechei a porta Para mim Pode ser maravilhoso Para ti Pode ser horrível Que é só Mas isso é Sentimento de cada um A porta estar fechada É factual A mãe tem uma porta fechada É factual Se você gosta de estar Em quatro paredes Na porta fechada Problema tem Se você não gosta de estar Na porta fechada Problema tem Mas a porta fechada Está fechada Não vais a lado nenhum Se você se sente bem ou mal É pessoal O filho e a maternidade Fecham-te a porta Não vais a lado nenhum Cada um vai gerir isso Como quiser Percebo Percebo o que está a dizer Vou discordar só Percebo o que está a dizer Se calhar Tu como mãe Claro que estás numa Eu nunca vou ter 100% da perspectiva Que tu está a dizer Mas eu já ouvi Relatos de outras mães Já conheci com outras mães Tenho amigas mães E eu percebo O que estás a dizer Vou respeitar Mas vou discordar Não Tu ouviste outras mães Ouviste outras mães Que te disseram Que é uma maravilha Estar com a porta fechada Que sentem que Deus Está com elas Que o filho Aquele sorriso Que o filho devolve É tudo Quando tu diz a essa mãe Bora tomar um café Não posso Porque eu estou Com a luz da minha vida Mas o não posso É real E é isso que eu Estou a explicar Diz a uma mãe Liga para a tua amiga Mãe E diz assim Olha Acabei de fechar Um grande negócio E quero ir contigo Comemorar Ela vai dizer Kendas Tinhas que ter me dito Três dias antes Porque eu tenho Os meus três filhos E tu vai dizer É para sorry Não me lembrei disso Tchau E vai ligar Para quem não tem A porta fechada Não quer dizer Que aquela pessoa Que não foi jantar Contigo e comemorar Vai se atirar do prédio Ela está bem Mas tem a porta fechada O que eu estou a dizer É que enquanto mulher Quando nós entendermos A maternidade Como ela é Faremos escolhas Baseadas Nas nossas características Pessoais Eu que gosto De pôr o meu rabo Na rua Eu posso ter Três, quatro filhos Porque a porta Vai estar fechada E eu quero O meu rabo Na rua E é só sobre isso Estamos a falar A porta está fechada Cada um vai se sentir Como quiser Eu, Marinela As minhas características Pessoais Gostam Levam-me para a rua Levam-me para a sal Eu não quero Estar dentro de casa Para a porta fechada Então, não faço mais filhos As mulheres E essa discussão Serve para quê? A maternidade é compulsória Dizem que terás que ser mãe Depois de ser mãe Dizem que terás que ser o segundo filho Eu não tenho, por exemplo Um relacionamento estável Conhecido pela minha família Mas todos os dias Que eu entro para a casa Da minha tia Perguntam-me Onde é que está o bebê? Quando é que fico grávida? Eu vou ficar grávida com o quê? Não interessa, filha Traz o nosso neto Porque a maternidade é romantizada Então, eu sou mãe de uma criança E não tenho ajuda Agora vou ser mãe de duas Porque o que conta é juntar filhos Não conta se eu gosto Se eu não gosto Mariana Mariana, tu tens alguma coisa Não, por quê? Vais entrar comigo a fim? Não, eu quero falar com o Mel Eu vou tirar tempo Outro dia Ou podemos falar Não, não, não Se não tem nada para fazer Eu vou falar com o Mel Porque o Mel tem que ir trabalhar E vou voltar para falar contigo Vou tirar Mandei a mestre Mel Mel, que é embora Vou tirar um tempo para ti Para votar um José Descubir sobre certas sessões Porque tem muito perguntas Que muita gente quer fazer A casa lei E quer falar contigo Não sei quem Então esse problema vai acabar Agora vou entrar agora com o Mel Então fica aí Põe bem as tuas ideias Não diz fica aí de novo Não me fala fica aí Amém, tipo Espera só para nós Tchau Tchau Vou chamar o Mel Beijo Pessoal, eu vou Tipo, essa sessão não vai acabar agora Eu vou para o Mel Vou discutir com o Mel outra vez Vou partir a cabeça outra vez Isso aqui vai ser tipo E depois Eu sei que vocês têm muito perguntas Para a Nuinela Eu tenho aqui as perguntas apontadas E vou fazer as perguntas Quando eu voltar para a Marinela Agora Eu vou ter que falar com a mestre De todas as mestres Na Marinela E a gente volta já, é? What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up Segunda Segunda parte Tivemos a Marinela Na primeira parte Uma conversa muito interessante Foi terrível Foi terrível Foi bom porque aprendi muito De certa forma aprendi muito De raciocínio E ela para falar com o Mel Eu estava preparado para falar com as duas Eu estava preparado para falar com as duas E aí, então estou esperando a Mel Eu não sei se a Mel está aqui Mel 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 Angulo de diáspora Eu estou a ler os comentários Fica bem complicado ler os comentários E estar a conversar com a pessoa ao mesmo tempo Nós pedimos para vocês Nós pedimos para vocês Mandarem Mandarem perguntas No DM Para nós podermos estar aqui Podermos falar É bem complicado a gente estar a falar E estar a ler Estou a esperar da Mel Estou a esperar da Mel Continuando a esperar da Mel A Mel está aqui Ou não, espera A Mel não está aqui nada Não sei se a Mel saiu Porque ela tem que trabalhar Por acaso estendemos um pouco No debate com a Lurinella Estou ainda a esperar da Mel A Mel está aqui A Mel está aqui A Mel está aqui Mel, faz-me só convite para a tua coisa Para tu ouvir aqui para a entrevista Faz favor Tipo, faz o request para a share Porque eu não estou a te encontrar aqui É bem complicado Dê-me só um minuto Estou a procurar da Mel Aqui nos feed Mel, se estivessem aí Manda-me só um convite Para tu Ah, está aqui Adai Vou entrar Oi Vamos começar o combate Lurine Lurine Lurine, minha mana Estiveste bem As minhas Que me estão a chamar de cocada São vocês que me vendem a coca Suas traficantes de merda Vocês acabam a me dar aqui a cocaína Porque vocês sabem o que eu tomo Kendas Kendas Não, vou já entrar a me dar Não, não, não Boa tarde a toda a audiência Boa tarde a toda a audiência Dizer que essa merda está em livre Em três plataformas Na tua, na minha No Instagram E no Facebook A sério Você quer conversar conosco Você tem que vir preparado Número um Como educar uma criança feminista A Chimamanda Ngozi Venture Girl Sabes quem é que escreveu esse livro? Foi uma PHD Coasada e com filhos Ela fala das tarefas Você não pode dizer Que uma tarefa Você não pode dizer Que uma tarefa Não é válida Se você não faz a tarefa Quando você só lava as cuecas No fim de semana Você não tem noção Das obrigações diárias Não tens, Kendas Kendas Eu gostaria de ser caente Como tu, Kendas Vou dar um exemplo Mas as minhas tarefas Mesmo eu não tendo filhos Mesmo eu não sendo casada As expectativas Que são colocadas Em minha socialização feminina Me obrigam A não priorizar o ginásio Porque se eu não limpar A minha casa Eu sou preguiçosa Eu sou muito agressivo Calma, espera É mesmo Palmas Sangue 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 Boa tarde Parabéns Obrigada Tudo Você vai tomar um café Um Starbucks Vai tomar o que? Um latte Um mocha Um latte com leite de coco E a Você não sabe camomila Eu amo Olha Já bebi chá de camomila Já fiz uma corrida De uma hora hoje de manhã Eu vim preparada Pra sair sangue Assistir a Lurina Desde o princípio Vocês Tu e o Danilo Quiseram passar a rasteira Na Lurina Eu não posso Posso Quero dar Não Como é que tu Como é que tu Olhas pra mim Tipo Tu, meu gambol Quando se olhas Pra espelho Como é que tu olhas Pra ti Quando tu olhas Pra espelho Tu vejo O que é que tu achas De ti O que é que tu dizes Não O que é que tu dizes Pra tua reflexão No espelho Com a personalidade Como pessoa Com a personalidade Tu achas que É o meu gambol Só I am awesome Parece fantástico O que tu achas Tua influência Sou influenciada A nível de finanças A nível de gestão Financeira pessoal A nível de pensamento Crítico Da filosofia Sou influenciada Por várias pessoas Mas no final das contas É a minha cabeça Que tem que tomar Uma decisão Isso foi um dos temas Que esteve assento Na conversa A Lurina E é uma coisa Que eu não gostei Eu não gostei mesmo Não gostei É pra dizer Danilo So sorry You must have Tomar no cu Porque você não pode Dizer que o outro É que é responsável Pela tua cabeça Kenda Tu és caenche Que comes carne Comes carne Ou és um caenche vegan Porque assim Se tu és um caenche vegan E és um caenche Que come carne Nós temos aqui Duas pautas diferentes Mas entretanto Os caenches vegan Estou a fazer o mal Deles Porque eles acham Não, não, não Não, não Aqui é pra te matar Já É pra te matar É pra te matar Tens que separar as coisas Se tu não entender as coisas Não toma as pensas da Lurina Vamos falar da meu gamboa Já percebi Ah, Lurina Eu somos a mesma pessoa Querias continuar a conversa com a Lurina Eu aqui É já pra aniquilar Já percebi Não percebeste Tu olhas pra ti Como sendo awesome Certo? Como sendo uma pessoa gênia Uma pessoa que tem boas diferenças Uma pessoa bem smart Muito inteligente Certo? Tu achas que assim Que as pessoas olham pra ti Eu não quero saber A única pessoa que me importa Eu não quero saber A única pessoa que me importa Sabe por quê? Quando eu nasci Nasci sozinha Quando eu vou pro caixão Vou pro caixão sozinha Quando eu cago Sou eu só que cago Eu sou responsável Pela minha vida Toda e cada uma pessoa Tem que ser responsável Pela sua vida Pela sua própria cabeça Deixo já aqui Uma sugestão de leitura Os quatro compromissos De Dom Ruiz Miguel Os quatro compromissos De Dom Ruiz Miguel Para quem não gosta De ouvir a Mel Porque a Mel Fala com palavrões Vão ler o Dom Ruiz Miguel E o Dom Ruiz Miguel Não fala com palavrões E ele explica A importância De termos controle Na nossa própria cabeça Na nossa própria vida O que as pessoas Põe o problema delas Porque as pessoas Vão interpretar As pessoas vão interpretar Aquilo que elas quiserem Porque aquilo que a Lurina diz Todos nós temos influências E referências diferentes Todos nós somos construídos De forma igual Apesar do que Para a diferença dos gêneros Há pautas similares Por isso é que existe o feminismo Mas entretanto A tua cabeça é tua Eu não posso fazer nada Com a tua cabeça A Lurina não é a única mulher A Lurina não é a única mulher Na minha vida Que eu digo Por favor escreve Tu és a única pessoa Que tem o teu lugar de fala Porque todos nós Temos lugar de fala Então tu não podes me dizer agora Nem tu nem o Danilo Que eu tenho que me silenciar Que eu tenho que me calar Porque vocês não gostam Da minha forma Camarada A rede é livre Você escolhe aquilo que quer Kendas Tu és caenche Tu és caenche Se o teu dia Se o teu dia do lixo É no sábado Tu na quarta-feira Tu não vais comer Comida da porcaria Não vais E ninguém vai te obrigar a isso Tu só vais fazer Se tu quiseres Nós temos que ter Princípios pessoais Bem assentes Não podemos deixar Sem Maria Vai com as outras Influência é uma coisa Influência é uma coisa Agora não podemos Amatar o influencer Porque nós não gostamos Da tática do influencer Não, não, não Vem assim Eu percebo que tem As notificações Mas vamos ter Uma conversa Eu não estou a falar De emoção Eu falo com paixão Mas está aqui na cabeça É fato Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu falo Eu faço as perguntas Tu responde Ok Ok Tu sempre foste uma pessoa Desbocada Anapologética Ou tipo Tu passaste por situações Que te tornaram Nessa nota Que tu és hoje em dia Porque eu me lembro Do tempo da televisão E como apresentadora Tu não parece Nada assim Tá vendo? Pelo que eu vi Tu não podes comparar Não posso comparar Eu estou a fazer uma pergunta Eu espero Ok Tá bem Vou responder a pergunta Ok Termina então Tu sempre foste uma pessoa Tipo Outspoken Uma pessoa que diz Tudo o que quer Que levar a alma Uma pessoa que foi sempre Tipo A lutar com aquilo Que ela acha que não é certo Ou tu passaste por situações De opção De certa forma Opressões Que te levaram Tipo Chega A partir de hoje Eu vou ser assim O que é que aconteceu Na tua vida Ou tu sempre faz Número um Número um A televisão É uma instituição Pública Ou privada No meu caso Era uma instituição Eu estava numa instituição Privada Que funcionava Numa instituição Pública E é aquilo que a Lurinella Diz Ela quando fala Por ela Ela não está com carteira Do MPLA Não está com carteira Do grupo feminista Eu naquele momento Na televisão Era uma empregada Com contrato Eu tenho que ter De ontologia profissional Como é que vocês esperam Que a Mel Pessoa Vai ser a mesma Com a Mel apresentadora De um programa De televisão Que tem uma palca Para seguir Então vocês não podem usar A Mel que vocês Conheceram na televisão Que era uma empregada De uma empresa Chamada Semba Comunicação Que prestava Que saíram Do Diário da República Para agora Quererem vir Chamar a razão A Mel Pessoa Que usa as redes sociais dela A título Pessoa Com risco próprio A assumir todas as consequências Sozinha Que não recebe salário Para criar conteúdos Para vocês Querem monitorar Se eu estivesse na televisão Aí sim Vocês poderiam dizer Os donos da televisão Não Fala em essa mulher Porque ela não está No sítio que nós queremos Mas vocês não pagam Facebook Mas não estamos a comparar Nós queremos chamar É o que eu estou a dizer Ok Deixa eu terminar Deixa eu terminar Deixa eu terminar Eu estou a responder Eu estou a responder Deixa eu acabar De responder Então A primeira fase Da minha resposta A pergunta que tu fizeste É Diferenciar os meios Diferenciar a Mel Gamboa Pessoa Ativista social Artista Que tem uma plataforma Em própria Construída organicamente E colocar a Mel Que era empregada Da Semba Comunização Que tinha que seguir De ontologia de trabalho Número um É a primeira fase Da minha resposta Segunda fase Da minha resposta Eu nasci pessoa E apesar Apesar das circunstâncias De vida E da Da socialização O meu pai Eu tive essa sorte Esse privilégio O meu pai Me criou como pessoa Acima de tudo Infelizmente E eu posso falar Eu tenho um lugar De fala para isso A divisão de gêneros De papéis de gênero A divisão social De papéis de gênero Fudeu o meu pai Por ser homem E não ter uma mulher Para lhe ajudar A criar os filhos Tanto que eu ouvi A minha vida inteira Dizerem ao meu pai Que ele não estava A criar bem uma mulher Ou seja O meu pai Por ser viúvo Por ser viúvo Eu tive a oportunidade Tive a oportunidade De ser criada Como pessoa Não necessariamente Dentro de uma Formatação de gênero Mas por mais Que o meu pai Que me deu essa oportunidade Estivesse ali Ele não me educa Sozinha Porque eu tinha escola Ele tinha família Você tem que ouvir Tem que ouvir a resposta Eu tenho que te dar contexto Então eu estou a responder Quando é que eu me tornei assim Eu fui criada Para ser autónoma Pensar por mim mesma Questionar o mundo Que me rodeia E tive também Pessoas que me mandaram Calar a boca E disseram Que mais velha Que sabe tudo Tinha que fazer Aguentar só E também tive Que mais velhos Que disseram Sim senhor Olha Quer saber isso Vai ler Vai ler Então tive influência De quem me disse Para ler E tive influência E depois tem a última parte Que é a terceira parte Que é a chave Daquilo que tu me perguntaste Quando é que eu me tornei Não, não me tornei Do dia para a noite Fui me tornando Por quê? Porque a idade aumenta Quando a idade aumenta Tu ganhas maturidade Quanto mais tempo de vida tens Mais experiências de vida Tu tens E uma coisa muito importante Ter cabeça E usar a própria cabeça Usar a própria cabeça É o quê? Você tem uma experiência Absorve conhecimento Observa o mundo E depois tira as tuas próprias conclusões Não são as influências Que me vão dizer Mel se atirar do prédio Porque o meu pai Quando era criança Dizia Mel, queres tênis novo Não há dinheiro Eu dizia Mas meus colegas têm Ele dizia Se os teus colegas Se atirarem da montanha Vai se atirar também Então isso incutiu em mim Um senso de individualidade Um senso de autonomia Intelectual e emocional Que me permite hoje Como adulta Que em empresas Várias empresas Que eu já tive Encontrei aquele telhado de vidro Porque enquanto tu tens uma lorina Que é mãe Enquanto tu tens uma lorina Que é mãe Que te fala da porta fechada Eu te falo de mim Que não sou mãe Mas que sou uma mulher Que tem a possibilidade Para estar nessa competitividade E essa competitividade Me diz Você não tem tarefas em casa Para fazer Você não tem marido Para cuidar Você não tem marido Para cuidar Você já devia ter filhos Estás aqui no nosso meio A fazer o quê? Eu sou empresária Eu em Angola Tenho empresa E eu a minha empresa Para funcionar Eu tinha que andar Rodeada de homens Que me colocavam para baixo Na minha própria empresa Porque eles achavam Que eu não tinha tarefas Suficientes em casa Para me tirar Da competição deles Então se tu não estás Na pele das pessoas Um, tens que ganhar empatia E tens que ouvir mais As pessoas que têm a capacidade De te falar honestamente Das coisas Tens que me ouvir Tens que me ouvir Não pode estar mel Eu já te ouvi Mas vê A pergunta que eu te fiz É muito simples E tu tá em verdade Não é sim ou não A pergunta que tu fizeste Não é sim ou não O que tu queres buscar É que eu tenho um trauma Eu não tenho trauma nenhum Eu tenho olhos na cara Para ver O que eu quis saber É onde é que tu Na televisão Não podias achar Essa auto Eu sempre fui assim A pergunta é essa A pergunta é essa Houve uma tradição Tu sempre posta assim Tu está a dizer Que tu sempre posta assim Independentemente do contexto Mas tu conhece a questão Da televisão Então eu tenho Não Eu não fiz a questão Da televisão O que eu estava a dizer É que eu conheci Uma nova e três buquesas agora E na verdade Tu conheceste A mel profissional Da televisão A mel da rede social É oportunidade do público Conhecer a outra mel Eu percebo isso Eu percebo isso Eu não estou a comparar O que eu estou a dizer É qual é a diferença Entre essa O que eu estava a perguntar É O que eu estava a perguntar O que mudou E tu sempre posta assim Na verdade Do que se passou Na tua explicação Na televisão Não podia achar A mel que tu és Eu percebo isso Eu não estou a discordar Eu só estava a dizer É da mesma forma Que tu não te comportas Da mesma forma No teu emprego Da mesma forma Que tu comportas No ginásio Mel Mel Hold on Espera Eu não estou a dizer Que tu te deixaste Aquela mel Eu só fiz a entender Onde é que Aquela mel acabou E veio essa Onde tem Não tem Onde a mel acabou Veio essa Sempre desvio Faz outra pergunta Falando do racismo Tu fizeste um vídeo Centro de Mendes Vai Tu fizeste um vídeo Recentemente A falar sobre raça Certo? E onde no vídeo Tu dizes Que tu não és preta Certo? E tu não és branca Tu és mestiça Ou mulata Tu és mulata também Mestiça Mulata é a mesma coisa Mulata é pejorativo Mulata é uma forma Pejorativa De É prejorativa Mas agora já não é tão Prejorativa Era prejorativa Antigamente É como nos Estados Unidos Chamar niga O negro Nós temos Nós temos o Malcolm X Temos o Malcolm X E temos o Martin Luther King Que falava De negro issues Mas entretanto Como o sistema Quer que Quando as pessoas Encontram uma forma De se comunicar E se identificar O sistema Então aniquila Então de repente De nada Negro passou a ser Prejorativo E as pessoas passaram A ter que se chamar African American Ok? A mesma coisa Que é Angola É Angola Nós temos uma situação Que é chamar mulata Mas nós sabemos É Angola Porque mulata é pejorativo Não é Angola Não sabemos isso Atenção É Angola Não sabemos isso Eu e tu Podemos saber É assim Sabemos Sabemos Sabes por quê? Podemos não saber Intelectualmente E por quê Mas se assim não fosse A pessoa Que é mestiço E quando lhe chamam Mulata na rua Lhe chamam mulata As quebras do colono Mulato sujo Mulato das pedras Mulato não sei o que Até mulato Com desprezo e desdém Se assim não fosse As pessoas não chamariam Com essa conotação Nós sabemos Que essa conotação existe Entretanto Entretanto Por causa Do privilégio De cor Que sumado O fato de terem Mistura racial Mestiços Acabam por ganhar Os privilégios Que brancos têm Na evolução social Que nós temos Em Angola O mestiço Também está Conotado A ter uma vida Melhor E mais organizada Porque economicamente Ele tem essa herança E essa herança Não é só econômica É de capital cultural Porque vai haver Porque vai haver muito Mestiço Que vai dizer Ah, eu nem tenho dinheiro Sou pobre Mas ele tem o capital cultural Aquele conhecimento E cor de pele Que lhe vai abrir portas E lhe vai permitir Navegar mais facilmente Do que alguém Que é escuro E que se parte Da presunção Que por ser escuro É burro Por causa dessa Mentalidade racista Não, vamos aproveitar Estamos aqui a falar De raça E falar sobre mulatos Porque há muita gente Que não sabe Porquê que mulato É prejudativo E para dizer aqui Eu só acho que mulato É prejudativo Porque mulato É uma palavra Derivada Da época Da sua aventura Em Espanha Certo? Exato Em todos os países Nos Estados Unidos E eu tenho prova disso Porque eu filmei Ainda há dias O espetáculo De uma senhora Que o título Da peça era Confessions Of a Mulato Confessions Of a Mulato Child Nos Estados Unidos Em inglês Mulato Que se escreve Com dois T É a mesma coisa Nas Filipinas Nas Filipinas Isso só para tirar Já aquela ideia Que só em África É que existem negros Nas Filipinas Existe uma divisão racial De Filipinos claros E Filipinos negros Puros Isso para dizer Que a palavra mulato Existe em todo lado Por quê? Porque quando surgiu Na colonização Não Eu só quero que tu expliques Às pessoas Porquê que mulato É prejudativo As pessoas não sabem Posso falar? Eu quando disse Que a Angola Sabiam Me disseste Que não sabiam Sabem sim senhor As pessoas se fingem Ok Sabem Sabem Começando O conhecimento Científico Da palavra mulato Aquilo que está Nos dicionários Aquilo que todo mundo Já sabe Se as conotações Populares Mulato É uma palavra Que vem de mula Mula É um animal Híbrido Que não se reproduz E é um animal Híbrido Que vem Da mistura Do cavalo Com o burro O branco racista Se entendia Como o cavalo Animal superior E burro Como o negro Animal inferior Por quê? Porque o cavalo É colocado Para determinados Tipos de atividades Puxar o carro De seres humanos Corridas E o burro Para trabalho de carga Trabalho forçado Então eles criaram Eles criaram Essa comparação E porque realmente Um cavalo E um burro Quando se misturam Porque no reino Na espécie animal Ou na natureza Em que existem Várias espécies Inclusive a espécie humana Todo mundo se mistura E no caso Do burro Do cavalo Essa mistura existe E essa mistura Resulta em mulas As mulas Em si Não se reproduzem E o mulato Também vem A conotação negativa Da palavra mulata Vem pelo fato De que as massas puras E isso não é só Para o branco racista É também Para o negro Estonófobo E se sente Assaltado Da sua integridade humana Eles não querem Essa mistura Não querem Não queremos Não queremos Tanto é que Infelizmente Um mestiço Nunca se pode queixar Por quê? Porque ambos os lados Por exemplo Muitas das vezes Quando um negro Se lhecia É um mestiço Para mim Parece um branco Quando uma pessoa Quer falar de racismo Não, mas Exatamente Exatamente Então Eu já expliquei O que significa Mulato Então A palavra é mestiço Exatamente Em espanhol Mestiço É a mistura Do índio Com o negro Mas Como hoje Existem mestiços De todo tipo E a mestiçagem Não está Constrangida A colónias Não está Se constrita A plantações Então mestiço É mestiço É mistura De racas Mulato Tudo que dizia Está certo E é isso Que eu ia dizer também Concordo plenamente Tudo que dizia Está certo Mas mulato É a junção Do preto e branco Mestiçagem é uma mistura Pode ser preto e branco Preto e amarelo Branco e amarelo É mistura Certo? É mistura A junção Do preto e branco É mulato Independentemente Ser prejurativa Ou não A palavra A palavra Que foi usada Primeiramente É uma coisa Não estou a dizer A palavra Que foi usada Primeiramente Para descrever Tal mistura De preto e com branco É uma palavra Mulato Claro Algumas Algumas sociedades É prejurativa Esse termo É um termo negativo Mas há outras sociedades Que tu vais usar A palavra mulato Como 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 se fosse Uma palavra É lado nenhum Tu disseste Que tu és mestiça Tu não és branca Tu não és branca Tu não és neve É lado nenhum Eu tenho que frisar Que é lado nenhum O meu trabalho Eu adoro Eu estou nos Estados Unidos Eu vim para os Estados Unidos Para estudar cinema Como atriz Mas entretanto Comecei a fazer documentarismo Eu estou a estudar cinema Como realizadora E uma das minhas teses Que está a ser desenvolvida É sobre mestiçagem Worldwide Mulato Pode mandar a informação Que estiver Toda dentro Mas mulato Não é exclusivo Do preto com branco Agora espera Agora espera Agora espera Tu és mestiça E a tua mestiçagem É a posição do preto com branco Certo? Sim O teu pai era negro Nesse caso? É como tu Não, eu não sou mulato Eu não sou mulato Ah, o teu pai é como eu Ah, ok Mais escuro que tu Ok, o teu pai era negro Eu tua mãe era branca Certo? O meu pai é negro Mas eu sou a mãe era branca O meu pai é na boca Eu ouvi um comentário no texto No teu Facebook Onde alguém Chamou de negra E tu disseste que não és negra? Não Agora a minha pergunta é Se a tua mestiçagem É a posição do preto com branco Quando tu disseste que não és negra Tu estás de certa forma A negar o teu lado negro? Não Como não? Se tu estás a dizer Que não és negra Mas tens negro dentro de ti A tua mestiçagem Vem do negro Vem da posição do negro com branco Certo? Se eu disser que sim Se eu disser que sim Se eu disser que sou negra Estou a negar Que tem um lado branco Não Porque se te perguntarem És negra só És branca só Certo? Com mestiça Mas negares Com mestiça Com mestiça Qual é a dificuldade? O fato de ser mestiça Vem negra nem branca Ou negra e branca Agora a minha pergunta é O fato de ser mestiça Não elimina o fato Do que és negra ou és branca Ou elimina? Elimina Porque é uma coisa nova Porque é uma coisa nova O azul e o verde O azul e o amarelo Quando se juntam O azul e o amarelo Quando se juntam Dá verde Ninguém vai perguntar ao verde Se ele é mais azul Ou se ele é mais amarelo É verde Qual é a dificuldade? É verde Mas não está errado De dizer O verde é a solução Do azul Que no verde Não está errado De ir atrás De ir atrás De ir à sinceridade Não Não está errado De dizer Que no verde Tem amarelo E tem azul E que sou verde Mas não é isso Que está aqui em questão O que está aqui em questão Foi É negra Se me perguntas Mel Tu és negra Eu não sou O verde Se lhe perguntarem És azul O verde vai dizer Eu não sou azul Eu sou verde Também sou azul O verde pode dizer Que também é azul Porque ele contém azul O verde pode dizer Que é azul Imagina O cinzento O cinzento O cinzento Para isso é que existe A palavra verde Por isso é que existe A palavra verde Não existe Eu sou azul E amarelo As nominações As nominações As nominações As nominações As palavras E a língua Existem exatamente Para nos entendermos Porque agora Kendas Dá-me só Dois minutos Da tua atenção Não me perguntes nada Se eu Se eu Decidir ser negra Ou assumir-me como negra Como isso já aconteceu Quando eu saí da África do Sul Com o meu espírito africanista E que eu tinha Que me aceitar como negra E para mim Isso foi a coisa Mais natural do mundo E ah, sou negra Em Angola Dizem que eu não sou Rejeitam isso E era a minha busca De identidade A minha busca pessoal De identidade E quando eu comecei a dizer Que sou negra As minhas Porque eu não ouço O que o branco me diz Eu não estou aqui Para ouvir o que o branco me diz Porque eu morei em Espanha Fiz o ensino médio em Espanha E em Espanha Quando descobriam Que eu não era nem colombiana Nem marroquina Vinha da África Me chamavam de preta De macaca De tudo Quando eu vou para a África do Sul Na África do Sul Eu tive outro contexto Principalmente um contexto Portamente enraizado No apartheid Entretanto Eu aprendi Panafricanismo E levei aquilo a sério Quando cheguei a Angola As minhas manas As minhas manas Negras Pretas Escuras Elas me disseram Mel Se tu és negra Então sou o que? Eu sou negra A pessoa que é negra Então é o que? Os nomes existem Para definir as coisas Eu não posso dizer Que tu Mais velho Com esse tamanho Com esse corpo todo És criança Porque criança É um termo Que se usa Para designar Pessoas menores De 5 anos É claro que nós Usamos as coisas Arbitariamente Por exemplo Chamar um homem Mais velho Criança Não Crianças se comportam Melhor Do que os homens Mais velhos Mas Mas os nomes Estão aí Para isso E o meu nome E a minha questão É mestiço Sabem por quê? Porque se nós Continuarmos A não definir As coisas Pelos seus próprios nomes Pôr os traços Nos tés E colocar os pontos Nos is E segurar O boi Pelos cornos Sabem o que vai acontecer? É sempre a mesma Salada russa Que somos socialmente Emancipados Que não existe Emancipação nenhuma Quem está na situação De prejuízo Em situação De discriminação Vai continuar É muito confiante Se tiver que é negra Se tiver a beneficiar De cotas raciais Então o branco Então o branco Então o branco Então o branco Não sei se você já ouviu A teoria Que o branco No tempo No tempo Do Big Bang Ou whatever Onde existia Uma raça que era negra Certo? E o branco Foi um desenvolvimento A raça calcassiana Não sei se você já ouviu Essa teoria Já ouviu Que o branco Cacassiano Foi um desenvolvimento O branco em si Não existia Certo? Então nós podemos alegar Que o mundo inteiro Mas a maior parte do mundo É uma misquisa Sim Ou que não está Porquê? Porque não é assim Na verdade São fatos Fatos São teorias Na verdade Que tem Tens Teorias Qual os fatos Mais básicos Quando Calma 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 Eu só quero dizer Quando tu dizes Que tu és mestiça Mas não és negra É impossível Tu serem mestiça E não ser negra Porque se a tua mestiçagem Imagina Se a tua mestiçagem Vem de preto E branco E tu está a dizer Que não és negra Então é possível Ser mestiça Porque se não tens negra E se não és negra Logo estás a negar O teu lado negro Então não pode ter Uma mistura Porque tu estás Na verdade Que és negra Não é possível O que eu estou a dizer Se tu como mestiça Até me dizer Eu não sou negra Eu não sou branca E és mestiça E a mestiçagem É a noção do preto e branco E quando te dizem És negra ou és branca Tu não aceitas As normas das duas mestiças Logo não pode ser mestiça Aqui estamos a discutir Uma questão de linguagem Eu sei Quando alguém me diz Meu tu és negra Eu sei O que essa pessoa Quer me dizer Quando diz que sou negra Ela não está me a dizer Que eu sou negra Porque sou parte negra Não Não me está a dizer isso Estão a dizer que sou negra Porque existe uma cultura A cultura Da negritude ideológica A negritude ideológica É o que? É que toda aquela pessoa Que sofre racismo Toda aquela pessoa Que sofre racismo É negra Mas é assim Sofrer racismo Não transforma ninguém Em negro Porque basta não ser branco Para alguém sofrer racismo Então por que é importante Para mim Dizer que não sou negra Ainda que eu reconheça Que sou parte negra Porque o que está aí Também em questão É a mistura De palavras e de conceitos Que as pessoas Não separam É importante para mim Separar as coisas Para depois nós entendermos Como é que as coisas Se interligam Umas com as outras Porque é assim Se eu tiver os dedos E os dedos Estiverem sempre assim A pessoa vai dizer Mãos são assim Mas não Eu preciso de dizer Que mãos têm dedos Então tenho que separar isso E ver dedo por dedo Ver tarso Metatarso Osso por osso Estás a entender Então não se trata De negar Que eu sou negra Se trata de Tornar-me específica Para se falar De um problema específico E ir buscar soluções Para esse problema De forma específica Porque o problema Que nós temos Com a linguagem É que é muito fácil Colocarmos As nossas emoções pessoais Os nossos pareceres pessoais Para transformar Aquilo que nós Concordamos Como forma de comunicação É por isso que eu te dei O exemplo do azul e o amarelo O azul e o amarelo Dá verde Tu não vais perguntar Ao verde Se ele é azul Tu sabes que ele é verde Porque se chama verde Pronto Qual é a discussão A questão de Alguém dizer Que a Meghan Markle É negra Que foi aí que eu reagi E que essa conversa Veio aqui de cima Porque já tinha havido A questão da xenofobia Do racismo em Angola Foi o facto de Que existe uma conveniência Tanto de brancos Quanto de negros De usar O mestiço Como arma de arremesso Isso não retira Que o mestiço Tenha privilégios Isso não retira Que o mestiço Seja alvo de opressões Quem está no limbo Sente E sabe O que é o limbo E também O facto de mestiços Se sentirem Mais isso ou aquilo Isso não é de problema meu O sentimento é pessoal O que está aqui Em causa São factos Tu moras nos Estados Unidos Assiste as notícias Nos Estados Unidos De todas as pessoas Que morreram Entre o segundo semestre De 2017 E esse segundo semestre Primeiro semestre de 2018 Que está a acabar Vai ver a foto Dos homens Que foram Prendidos injustamente Mulheres também Com um tiro Ninguém tem a minha cor Ninguém tem a minha cor Temos que ter Honestidade intelectual Se é para nos chamarmos De irmãos É para ser irmãos Não pode ter Só quando eu tenho Benefícios como negra É muito fácil Eu pegar Dizer Exigir cotas raciais Porque sou parte negra Quando alguém mais escuro Não está a ter Esses mesmos benefícios Não pode Então temos que Separar as coisas Para podermos ver Onde é que todo mundo Tem privilégios Onde é que existem mais Porque justiça Não é todo mundo Receber igual Então tu achas Justiça É as pessoas Receberem complementariamente Aquilo que já têm Ou não têm Tu achas Que o fato De tu Quando tu dizes Tu és Tu és Tu és Mestiça É mais por causa Dessa injustiça Que existe no mundo Sim Não tem nada a ver Só com Não tem muito Não tem tanto a ver Só com o fato da raça Mas tem o fato De ser negra Tem os seus centros De benefícios Vantagens e desvantagens Ser pessoa branca A discussão é essa E tu não quer E tu não quer Se apropriar Dessas coisas Claro Nós temos Então se o seu ativista Calma 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 E é uma cena Que eu quis dizer É Quando tu disseste isso Quando tu disseste Eu sou justiça E ninguém pode Te chamar de negra Acho que De certa forma Deixaste este contexto Fora E houve muito Um repertório Houve uma repercussão Detrás disso As pessoas não entenderam Que era Nessa perspectiva Você é problema dela E eu percebo O que é isso que você está a dizer Mas eu quis ter essa conversa contigo Para poder entender Estás a ver Para poder entender A tua perspectiva E faz sentido O que você está a dizer Tu não queres tirar benefício Da raça negra Ou da raça branca Porque tu não achas justo E o justo é Tu como justiça Podeste ter os benefícios Ou as vantagens Como justiça E não porque Quando for conveniente Para ti Vai tirar o covete Da raça negra E quando for conveniente Para ti Vai tirar o covete Isso faz sentido Eu concordo Tentamente contigo E acho que é bom É de louvar De certa forma Tu estás Num mundo de justiça Estou a tentar ser injusta E fazer tipo What is right to do Mas tu também falaste Sobre mulher não escolhe casar Ou escolhe ter filho Mulher que escolhe Dizes que a mulher Não escolhe casar E a mulher não escolhe ter filho Ok Tenho que Agora estás me a colocar Numa situação Em que eu tenho que pensar Nas possíveis interpretações De que as pessoas vão dizer E depois continuarem A não entender Isso é bom Isso é bom A pessoa que tu tens Nessa cena Só que eu sou Anarquista Do ponto de vista Eu acho que Todo mundo tem que ser Líder de si mesmo E se a minha postura De liderança Sobre a minha própria cabeça Controle da minha própria cabeça É possível Eu vou instigar A que todas as pessoas Controlem a sua própria cabeça E se a informação Que a Mel está a dar Não é suficiente Porque nunca vai ser Eu não sou suficiente Para toda a informação E conhecimento Eles vão ter que pesquisar A Mel não pode ser Tipo Mamar Mamar pinguim Que mastiga o peixe Depois vomita na boca Dos bebês pinguins Não Tem que haver Curiosidade Tem que haver Vontade De controlar A própria cabeça Número um Número dois A questão Que tu colocas Sobre aquilo Que eu disse As escolhas Só são escolhas As escolhas Só são escolhas Quando não existe Uma Prévia Coação De que se não Escolhermos A ou B Vamos ter Repercussões Negativas Porque repercussão Positiva Todo mundo Quer A repercussão Negativa É que chateia Por quê? Porque ninguém Quer ser punido Todo mundo Quer ser incluído Todo mundo Quer ser amado Todo mundo Quer ser admirado Isso é humano É da natureza humana Entretanto Se tu colocas Em particular A pessoa do sexo Feminino O casar Não é uma hipótese De escolha Porque as pessoas Estão à espera Que faças isso Estás a perceber Escolha Escolha Há várias dimensões Nessa escolha Há várias dimensões Eu por não me casar Kendas Deixa só terminar Eu por não me casar Tenho repercussões Do tipo Que com a idade Que tenho Se for agora Um casamento Sem companhia As irmãs casadas Vão dizer Para cuidado Essa é solteira Está procura Domem Essa está pendurada Ficou patita Vai me roubar o homem É um tipo de ambiente É um tipo de ambiente Que existe Que é desagradável E que isso De certa forma Cria exclusão social Porque assim Eu vou me envolver Com outros seres humanos Em grupos Em redes sociais Porque é parte humana O convívio social Mas se eu no meu convívio social Tenho esse tipo de rejeição A pessoa vai sair Vai se excluir E isso Do ponto de vista Humano Do ponto de vista Humano É a aniquilação De um direito Humano Vamos partir do princípio Vamos partir do princípio Vamos partir do princípio Que a mulher se casar Numa sociedade Não quero dizer Uma cidade normal Numa crise A mulher para casar Tem que ter um homem Para casar Ou alguém do gênero Proposto ao brano Certo? Agora pode casar com mulheres Pode casar com homens Mas A mulher para casar Tem que casar com homens Certo? A mulher para produzir Tem que produzir com homens Certo? Se a mulher não tem escolha Em casar Não tem escolha Em ter filhos O homem tem? Isso são os homens Que tem que falar É um lugar de fala Que não acontece Não, mas espera Mas espera Partindo do princípio A mulher não tem escolha Para casar Quando você está de casamento Ou até filhos A mulher para casar Tem que ter um homem A mulher para casar Tem que ter um homem A mulher para casar Tem que ter um homem A mulher para ter filhos Tem que ter um homem Logo Se as mulheres não têm escolha E esperado que elas Casem com o homem E tenham filhos com o homem Os homens também não têm escolha Certo? Vamos então Ver a tua Começar a resposta A tua pergunta A tua resposta A resposta para a tua pergunta Não é sim ou não? Então Deixa-me então contextualizar A Lourinha Ela teve um filho Certo? E ela decidiu Depois desse filho Não vai ter mais filho Será que o fato E vamos dizer Que ela não tem escolha Na primeira vez Mas agora Ela está escolhendo Não ter mais filhos É uma decisão dela Certo? Ela dissemos aqui Que é uma decisão Dela não quer mais ter filhos Por causa da maternidade Você já falou o fator Ela decidiu Não ter mais filhos Será que ela está Será que é uma decisão Membro dela Ou é já esperada Não vou dizer Que já esperada Ela não tem filhos Mas parece-me Que ela fez uma escolha Certo? Sim E agora a minha pergunta é Até que ponto Ela fez a escolha Que não é esperada dela Estás a entender? Mas espera 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 Quando é esperado de ti Essa escolha é ambígua Perda a linha divisória Mas quando é uma escolha Em contradição Aquilo que já é esperado de ti É uma escolha Ambas são escolhas Espera Há dimensões nessa escolha Mas qual é a resposta Que queres que eu te dê primeiro Já falaste Já falaste Disseste que a mulher Não tem escolha Quando se trata de casamento Ou ter filhos Tu disseste Tu disseste assim É esperado Porque é esperado E se não tiver Vai ser punida por isso A mulher não tem filhos Vai ser punida por isso A mulher não casa Porque quer A mulher não tem filhos Porque quer Mas a mulher pode escolher Não casar E a mulher pode escolher Não ter filhos Certo? A mulher pode escolher A mulher não casa Porque quer A mulher não tem filhos Porque quer Mas a mulher pode escolher Não ter filhos Pode escolher Não casar Certo? O poder aí Cria uma confusão A minha pergunta agora É só sim ou não Não tem sim ou não Para essa pergunta Não tem sim ou não Para essa pergunta É sim A mulher Espera Vou pedir outra vez a pergunta A mulher Não escolhe Ter filhos Estou esperando O segundo que tu disseste é A mulher Não escolhe Casar Tu disseste isso Agora a minha pergunta é A mulher Pode escolher Não casar A mulher Pode escolher Não ter filhos Há uma diferença Nas tuas apreciações Porque tu na segunda parte Dizes escolher Poder ter E na primeira Escolher ter Quando colocas aí O poder Tu já Transformas O significado Da coisa Põe o poder nas duas Põe o poder nas duas Ok Está bem Ok Posso responder Qual é a primeira parte Que tu queres que eu te responda Eu quero saber Se a mulher Pode escolher Não ter filhos Ok Vou te responder assim No tempo da escravatura No tempo da escravatura Ser escravo da casa grande Era mais confortável Que ser escravo do campo Qual é a escolha Ser escravo da casa grande É a escolha Se tu não tens mais por onde ir Porque só te dão isso Ser escravo da casa grande Ou ser escravo do campo Não te dão a escolha De ir embora E não ser escravo Não te dão a escolha De ir para Estás a entender Estás a entender Mas vê Se limita Eu tenho duas Independentemente de quantas opções Eu tenho Eu basta ter duas opções Para poder escolher Sim É verdade Quando tu me dizes Que a mulher Quando tu me dizes Que a mulher Não escolhe casar Que ela vai casar Porque é esperado Pela sociedade Que ela casa Que ela vai ter filhos Porque é esperado Que a mulher Que a mulher Que a mulher Que a mulher tenha filhos Quando ela decide Não casar Ou não ter filhos Tu tenta dizer Que isso não é uma escolha Que ela não tem essa escolha A tua lógica A tua lógica literal Sim Posso responder A tua lógica literal Está correta O que tu estás a dizer Está correto Entretanto Em paralelo O que eu vou te dizer agora Não retira nada Do que tu disseste Em paralelo Se contextualizarmos Socialização feminina Papéis de gênero O facto de seres humanos Serem multidimensionais E serem formatados E condicionados A uma coisa Quando tu falas em escolha A escolha passa a ter Dimensões diversas Em que o que para ti É o preto ou branco Para mim São tons de cinzento Estás a perceber? O que para ti é só escolher É preto ou branco Para mim Vão ser tons de cinzento Então quando eu falo de escolha Principalmente Quando isso é um condicionamento Eu falo de um lugar de fala Que não me é permitido Discutir muito sobre isso Tanto é que Uma mulher Quando escolhe Não escolhe escolher O casar e ter filhos Escolhe escolher O não casar e não ter filhos O que é que acontece com ela? Ela é punida Ela é punida E existem dimensões Nessa punição Existem dimensões E essas dimensões variam De qual é a família E classe social Dessa mulher Qual é a capacidade Dessa mulher Ser autônoma Por si Ou a capacidade Dela depender Cada vez menos De um homem Seja esse homem Pai, irmão, tio Ou pateiro Estás a entender? Então a dimensão Tem que colocar a escolha Dentro desse contexto Hoje eu fiz nessa dimensão toda E Não, temos que admitir uma coisa Toda decisão Toda decisão Tem as suas consequências Negativas e positivas Porque até quando Tu escolhes ter filhos Certo? Tu tens consequências negativas Que é o que eu lhe disse Tens a maternidade Que não vais conseguir Ter tempo para mais nada Certo? E quando tu esqueces Mas aí Mas isso já são as consequências Nós não estamos a falar Das consequências ainda Nós estamos a falar Das escolhas E como essas escolhas Estão atreladas Ao contexto Percebo Percebo O que tu estás a dizer Mas quando tu me dizes Que a mulher não tem escolha Certo? Tu estás a dizer O que eu entendi O que eu entendi E vais ter Como que tu Podemos clarificar isso agora E acho que Todo mundo que viu Aquele vídeo Entendeu É que A mulher Querendo ou não No fim da vida dela Ela vai casar Ela vai ter filhos E foi o que todo mundo entendeu Mas isso é problema De quem entendeu assim Não, e agora E agora Eu gostaria que me explicasse agora Porque eu já dei conta Como é isso que tu querias dizer Mas a mensagem foi É assim Eu sou artista Para começar E como artista Aprendi o seguinte Quando estamos na escola de cinema E fazemos um filme Uma tese Ou uma curta-metragem E depois As pessoas Apreciam o teu filme E dizem Ah, interessante O filme Diz isso e isso E eu como autora do filme Vou dizer Oh, se fosse artista plástica Fizesse uma pintura Subjetiva Cada pessoa vai tirar Sua interpretação O meu papel aqui Não é condicionar a mente da pessoa Nós temos que ter A mente autônoma o suficiente Para tirar as nossas conclusões E sabermos lidar com elas Eu disse o que tinha que ser dito Agora, como cada pessoa interpreta É pura responsabilidade dela Agora, tu no teu caso Ficaste com dúvidas E vieste-me fazer perguntas Eu vou te responder as perguntas Há pessoas Que preferem assumir Como seguidoras tuas Que estão aí Que me preferem assumir Como sou drogada Só que Para a infelicidade dessas pessoas Eu não vou ser cliente delas Do seu tráfico de drogas Não vou ser cliente Ok, estou a mandar bifes Estou a mandar bifes Porque é bom sempre mandar um bife De vez em quando O que eu estou a dizer O que eu estou a dizer, Candace É que as pessoas têm que se dar A oportunidade do diálogo Ou então morrer com o cérebro de pedra Que elas quiserem Não é da minha conta Se tu não controlas a tua própria cabeça Não é da minha conta Se tu interpretas algo E decides pintar a pessoa Ou demonizar a pessoa Em função daquilo que tu projetas Porque vamos analisar uma coisa Eu posso dizer dói Eu posso dizer dói E há pessoas que me vão dizer Não dói nada Ou vão dizer dói mesmo Ou vão dizer Ai, como é que dói? Então tu vais ter várias reações E muitas das vezes A reação da pessoa Para aquilo que tu dizes Vai ser projeção Daquilo que ela já é Então o que está aqui em questão E todo o meu ativismo Inclusive a forma Que eu tenho de falar Que o Danilo estava A reclamar com a Lurina É o fato de que Eu sendo artista Ainda por cima atriz Eu sei como passar mensagens Com emoção Sabes por quê? Porque meu camarada Quando eu fiz formação De formadores Para ser formadora De adultos Uma coisa que eu aprendi Em relação a reações cognitivas É a pessoa aprende mais rápido Se essa aprendizagem Estiver atrelada A uma emoção Exato Porque enquanto eu fiz Textos pacíficos Textos sem palavrões Eu fui atacada Me mandaram para a cozinha Me mandaram Me mandaram Procurar homem Me mandaram Arranjar casamento Mas quando eu comecei A disparatar A mandar tomar no cu Houve pessoas Que já começaram a ficar Então isso tem Uma forma estratégica Para tu puder É tudo É tudo Uma forma Que nós Como pessoas Como indivíduos Escolhemos Nos pensar No mundo Em função Do nosso contexto Porque é tudo Na hora do vamos ver Kendas Na hora do vamos ver Quando eu falo Eu falo E ninguém vai me acudir Se alguém interpretou isso E me vier atacar É minha responsabilidade Eu me defender Se essa pessoa Conseguir me aniquilar Fixo Se eu conseguir aniquilar Essa pessoa Fixo A vida segue Eu não vou calar Porque a pessoa Vai interpretar Da forma que eu não quero Se ela quiser entender Uma pergunta Uma pergunta Tu não tens filhos Eu não Nem pretendo Nunca esteve Eu sou child free Assumida Eu sou child free Os meus relacionamentos São todos child free Não sei Bom, mas tu não queres Não queres ter filhos Então, mas Apesar que tu não queres ter filhos E não sei o que O que tu achas Do fato da Angola Ter criminalizado Eu acho abusivo Abusivo É a forma mais abusiva De aprisionamento Da mulher Porque a mulher De classe média Que ficar grávida Ela vai ter dinheiro Para ir abortar Onde é legal Mas a mulher pobre Vai continuar pobre Porque Eu calorino já explicou A tarefa De cuidar De um filho Te retira Da competição Daquilo que te permite Atingir Aquele teu destino Pessoal Aquela tua história Pessoal Então Temos uma mulher Que fica grávida E que Deixem-me que vos diga A culpa da gravidez É domingo Porque assim Mulher só fica fértil Uma vez por mês Nós só temos ovos Prontos para serem fecundados Uma vez por mês Entre todos os meses Tu és fértil todos os dias Kendall O teu ciclo hormonal O que? Dizem que a mulher Controla a gravidez Tipo Já eu vi uma conversa Do género A mulher Isso é machismo Isso é a ideologia Do machismo Cada um controla O seu pedido Cada um controla O seu pepito Infelizmente Vivemos numa sociedade E cada um controla O seu pepito Infelizmente Deixa-me só voltar Ao livro Cada um controla A sua fona, não? Exato Cada um controla A sua sexualidade O seu pepito A sua pichota Cada um controla Os seus genitais O que acontece É que vivemos Numa sociedade machista Que quer ditar regras De como é O útero A vagina Os ovários da mulher Devem ser utilizados Ou seja Uma lei de criminalização Criminalização do aborto É querer Controlar o útero Da mulher Estatalmente É o útero Da mulher Porque ficando Ela grávida Porque assim Mulheres vão abortar Sempre abortaram Desde o início do tempo Sem contar Candles Deixa-me só dizer A humana fêmea A humana fêmea Não é a única fêmea Do planeta Terra Não é a única O ser vivo Que tem útero Na natureza Todas as fêmeas Têm útero Lioa Tem útero Tem vagina Gata Tem útero E tem vagina Tartaruga Tem útero E tem vagina E os seres vivos Que tem útero E vagina São classificados Como fêmeas Então a humana Não é a única fêmea No universo Mas só a humana Fêmea É que tem o seu útero Controlado Pelo seu congênero Humano Mas tu acabaste de dizer Agora que a gravidez É culpa dos mingos Os mingos são milhões de homens E eu quero explicar Mas eu não sei se a Nourinho Chegou a explicar O que é um mingo? O que é um mingo? Não sei se falam Bessa expressão Um mingo O que é um mingo? O mingo é um gajo Maravilha É, 2008 Nossa, o que é mingo? A sério A primeira vez que eu vou Vai voltar a estudar A matéria dada Não vou te explicar A primeira vez que eu vi A gente quer saber Quem está nos comentários Explica só o que é mingo Mas eu não quero falar disso Não está roubando Não vou te explicar Porque acho que vocês São as únicas pessoas tuas Lurinela Pusam essa palavra O que eu conheço O que eu conheço Quer dizer A sério Não vou ver se as pessoas Mingo Mingo é o que? Um imalaico Um atoa Mingo é o que? Explica só Não vou te explicar Isso vai ser A tarefa de casa Eu vou te responder Aquilo que é importante Responder Vamos falar Existe a ideologia Que a mulher Controla a gravidez Do gênero Por mais que o homem Não queira engravidar A mulher se quiser Vai engravidar Tudo vai dar Certo? E tu acabaste de dizer Que a gravidez É a culpa dos mingos Eu acredito Que mingos são homens Então De modo geral E da forma Como que acontece Pelo qual Muitas das vezes As mulheres São apanhadas Em situação Que tem que escolher O aborto Sim A culpa dos homens É assim Eu estou a dizer A culpa do mingo Eu estou a fazer bifos Tens que entender Que eu também Estou irônica Nesse aspecto É responsabilidade De cada um Gerir o seu corpo Mas nós sabemos Perfeitamente E uma das coisas Que nós tivemos A discutir Em relação a essa nova lei Do aborto É os gravidezes Que são resultado De estupro Exato Exato Então gravidez Resultado de estupro É um homem Que é fértil Todos os dias Que apanhou uma mulher E a agrediu sexualmente Num período fértil Ok? Então a culpa é domingo Nessa Essa mulher estuprada Nem toda mulher estuprada Fica grávida Nem toda mulher estuprada Fica grávida Por isso é que é importante Ter esse viés De que quando existe Um crime de abuso sexual E se o resultado Derem gravidez A mulher não pode ser punida Por isso E tem que ter segurança E condições Para fazer o aborto E dizer que o estupro O estupro não é só violência De bum, bum, bum Soco na cara Foi raptada Há maridos Que estupram as mulheres Há namorados Que estupram as namoradas Da mesma forma Que esses homens Estupram as mulheres São também homens Que quando não querem Assumir paternidade Mandam as mulheres Amantes, namoradas Abortar Então quer dizer que existe Existe vários fatores Para o aborto ser seguro Descriminalizado E permitir que as pessoas Têm domínio dos seus próprios genitais E condições Para que quando situações aconteçam A pessoa não seja colocada Em risco de vida Sabem por que o risco de vida? Porque mesmo que existe Uma lei que criminaliza Mulheres vão abortar E o que acontece? Muitas vão abortar Em clínicas clandestinas Clínicas com médicos Sabateiros Que matam Matam vidas feitas De mulheres formadas E um desperdício De recursos humanos Eu percebo e concordo Com o que a gente está a dizer E acho que isso Eu já estive a falar Com a Daniela a outra hora É tipo Eu não acho que a Angola Tem as condições Mesmo que vamos Supor que Ok, seja aceita Ou whatever Eu não acho que a Angola Tem as condições Para exigir aborto Para criminalizar o aborto Porque nós temos O nosso nível De mortes Como é que se chama Mortes infantis? A mortalidade infantil É bem grande Nós não temos hospitais Que vão conseguir Albergar Estão a ver? A quantidade de crianças Que vêm para o mundo Eu não sei como é que eles querem legalizar Argumento válido, Candace Está aí Mais um argumento válido Se nós não temos hospitais Não temos saneamento básico Não temos uma estrutura Uma estrutura de saúde Ou de hospitais Que vão conseguir Dar conta do recado Agora O nível de mortalidade infantil Só não está mais alto Há pessoas que ainda abortam E não põem crianças no mundo Certo? Se esse número de crianças Que vê o mundo Aumenta Essa cena Tipo vai ser Vai ser um caos E eu concordo completamente contigo Humanos sempre vão existir Humanos sempre vão existir Humanos sempre vão se reproduzir Agora As condições de reprodutividade Não podem ser exclusiva A responsabilidade De uma pessoa Da pessoa que porta a gravidez Porque aquele que provoca a gravidez Também tem que ser responsabilizado Mais duramente Infelizmente A responsabilização Se limita A quem tem vagina A quem tem útero Por quê? Porque é no corpo da mulher Que acaba por haver O desenvolvimento Do embrião Concordo Mas não esteja por isso As responsabilidades Têm que ser equitativas E quando se quer colocar isto Do ponto de vista político Do ponto de vista da lei Nós temos que pensar no coletivo E nas circunstâncias Para levar Entretanto É preciso também Ter-se consciência Do contexto E dos sistemas De opressão Nós vivemos Num mundo capitalista Em que Garanta a riqueza Dos poucos Através da pobreza Das massas Porque as massas Mesmo que sejam pobres Elas existem Elas vão precisar de sobreviver Porque em última instância Todo ser humano Quer sobreviver Então aquele que é posto no mundo Vai querer sobreviver E mesmo que ele sobreviva mal Ele vai consumir O pobre Mesmo que seja pobre Vai consumir Uma das formas de consumo Mais básicas É o comer A segunda é a higiene A terceira é vestuário A quarta Shelter A duradia Então se nós vamos ter Pequenas coisas Que vai obrigar A pessoa a consumir E as pessoas Que estão no controle Dos meios de produção Querem ter lucro Com a venda Desses produtos Então mesmo que A capacidade de consumo De um seja menor Ou seja de outro Grão a grão A galinha enche o papo Então se houver Mais massas pobres Sem capacidade De articular Os seus sentimentos Sobre dignidade Sem capacidade De ter acesso A educação Vão continuar A ser meros consumidores A andar atrás Da sua sobrevivência E esse tempo E energia Gastos pela sua sobrevivência Vão beneficiar a ONGs E não vão lhes beneficiar A eles De uma forma Que não Não Sabe totalmente Eu só quis saber Da tua vida Nesse aspecto Porque é uma cena Que eu quis perguntar Porque essa cena Foi uma cena muito docente O que tu achas Sobre a sensualidade No dismo Achas que são artes Achas que de certa forma A sensualidade no dismo De certa forma Diminui Esse movimento Feminista Feminista Ou seja Faz com que as pessoas Olham Ou olham De certa forma De uma forma negativa Para o feminismo Tipo Vocês estão aqui Advertisados Para valorizar mais as mulheres E vamos fazer isso Com as mulheres E Then again No outro lado Tu tens As mulheres As exporem por likes As mulheres As exporem por retweets E não sei o que O que tu achas disso? Temos aqui Uma situação Que tem que Que está assim E que tem que ser Segmentada Para se entender Para começar Nudez Nudez É uma coisa humana A nudez De tal como ela é É uma coisa humana Tu ficas nu Na tua casa E se tu como artista Queres representar Essa nudez Essa nudez Vai existir Por um lado Por outro lado Temos a Fornografia E a exploração Da nudez Feminina Essa é outra questão Exploração da nudez Feminina Com todos esses Adjetivos De Beleza Da apreciação Terceiro Temos a questão De Capitalismo Isso vai acabar Daqui a um minuto Ou vou botar em grava Mas vai Daqui a dois minutos Ok E depois temos a questão Do capitalismo E de como é Que capitalismo Não vê meios Para atingir os lucros Ok Então temos Essas três situações E se nós Entendermos Que ainda O feminismo Exista Para lutar Pela emancipação Social Sexual Econômica Académica E cultural Da mulher Política também Ainda que entendermos isso Mulheres vão continuar A serem humanas E se homens Lucram com a pornografia Explorando corpos femininos Mulheres Mulheres com mentalidade Capitalista Vamos dizer Eu tenho corpo feminino Posso explorar O meu próprio corpo feminino Em função do dinheiro Mulheres Continuam humanas Mulheres Também Quanto mais abrem os olhos Mais entram no game Do capitalismo Então tu tens que separar isso E não adianta Dizer Ah se o feminismo Fica mal Ou menos Não O feminismo Vai continuar a ser Uma pauta muito específica Para a emancipação Da mulher Porque depois Se tu observas O movimento feminista Está ligeiramente Ligeiramente De mãos dadas Com movimentos Anticapitalistas Ok Então se nós pensarmos Que existe Uma fundamentação De anticapitalismo Mas entretanto O feminismo Em si Ainda não afetou Todas as mulheres Para lhes garantir Total autonomia De sobrevivência Neste mundo Então nós ainda temos O capitalismo Por exemplo Temos um movimento Criado por uma brasileira O negralismo E a pauta dela É O capital salva a mulher negra E quando ela diz O capital salva a mulher negra Ela diz Quer dizer O capital salva a mulher Terceira parte do live Ainda estamos com a Mel Gamboa Estamos a falar sobre Sobre a vida da Mel Gamboa Entre A cena do nudismo E sensualidade Como é que as feministas Vêm nessa cena Live caiu Live caiu Vou esperar a camela entre Para 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 pôr outra vez É o que eu estava a dizer Acho que a cena do aborto É uma cena Que eu não concordo Também tive que falar com o Danilo Os dois não concordamos Porque acho que a Mola não tem Não se encontra Numa situação Numa situação Política Econômica Para tomar esse tipo de decisão Acho que é injusto Para as mulheres Acho que é injusto Para a sociedade Deixa eu ver a Mel Ataque outra vez E é isso Mel Estava a falar Sobre a sensualidade Então Estava a falar Da questão Do Quando estava Estava a explicar A questão do movimento Exato Do movimento Que foca Em que a mulher Tem que ter Como salvação Capitalismo Autonomia financeira Exato Que é uma das partes Das estruturas De poder e de opressão De pessoas ricas Em relação a pessoas pobres Porque no final de contas É tudo uma questão De sobrevivência Nesse mundo hostil Ou seja Nós temos que nos contextualizar Por mais que o feminismo Tenha dado passos grandes Em 200 anos Ainda há muita luta Mas entretanto Temos que nos contextualizar Nós ainda temos que viver Todos os dias Baixo de um teto Que precisa de água Luz Saneamento básico Manutenção Para garantirmos Esse teto E comida E roupa limpa Roupa lavada Nós precisamos De nos adequar Então A forma justifica Justifica O fato Do ter Essas necessidades Não sei o que Justifica Usar A nudez Ou a sensualidade Eu não estou a justificar Nada Eu estou a contextualizar Não Não estou a justificar Eu estou a contextualizar Da mesma forma Da mesma forma Que homens Da mesma forma Que homens Usam a pornografia A exploração Dos corpos femininos A sensualidade feminina Para ganharem dinheiro As mulheres Com visão De capitalista Dizem Um homem Vai me explorar Na mesma Por que Que não sou eu A minha própria manager Estão a perceber E se Likes no Instagram Podem criar Uma empresa Em que tu ganhas Com publicidade Golo Golo No final de contas Ela está a pagar A universidade dela No final de contas É mais uma mulher Com formação Estás a perceber Isso quer dizer Que justifica É aí que nós vamos Poder falar de escolhas Porque se no capitalismo Todos tivermos Igualizados Equalizados Vamos poder então Dizer Por que Que essa pessoa Fez essa escolha Mas entretanto Se voltamos ao contexto A mulher vai fazer Determinada escolha Por quê? Porque outros canais Estão fechados Falando Tu falaste Falando 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 de escolha E nós temos Ficado nesse assunto Antes Da pressão Da pressão Que a mulher tem Para casar Tu não achas Que na nossa sociedade Angolana Aquela Que se casou Tem que engravidar Não achas Que de certa forma Os homens Também são Para uma pressão Quando it comes to death Do tipo Engravidou Tem que casar Independente Porque na nossa cultura Tem muito disso Hoje em dia Não tanto Mas ainda acontece Que o fulano Engravidar Fulano E a família Da fulano Obrigam o fulano A casar O que tu achas Sobre isso? Diz-me tu Tu és homem Não, mas eu Estar a ser honestos E falar da pressão Que eles têm Em relação aos papéis De gênero Só que não é Porque eu sou feminista Que tenho que dar Cara a todas as lutas Eu vou dar Cara a as lutas Que me afetam Mas tu és homem Tens que dizer isso Não, mas o que eu não concordo De certa forma É essa imparcialidade Que vocês têm Não é imparcialidade É saber O nosso lugar de palavra Vocês conseguem Vocês Então digo Vocês é feministas Feministas Conseguem pensar Em tudo Da mulher E de certa forma Eliminar Para vocês O homem Está bem da vida O homem está Não existe nenhum problema Com o homem O homem não sofre nada E vocês são As sofrências Vocês sofrem tudo E tipo O homem não passa por nada E eu acho Eu acho que essa imparcialidade De certa forma Está-nos a tornar Feministas Machistas Ou seja Dentro do movimento Feminista Existe esse machismo De que nós mulheres Somos as únicas Que sofremos Nós mulheres Somos as únicas Que passamos por isso tudo E os homens Não passam por nada Quando tu consegues Quando tu consegues Analisar Estão a ver? Quando tu consegues Analisar o fato Que as mulheres Sobrem pressão Sobrem pressão De casar, por exemplo Só penso e tudo E não consigo esperar Para pensar Pô, será que os homens Também pensam Será que os homens Também passam por essa cena Tu estás De certa forma Assim machistas Tipo os homens As mulheres Não passam As mulheres Também são O que nós queremos Somos homens E vamos só pensar Em nós Nós somos Eu acredito Eu acredito Que vocês Por terem Do outro lado Da moeda De certa forma Tem a noção Dos dois lados Porque vocês sabem O que é que os homens Os direitos Os privilégios Ou sei lá Que os homens Têm Mas também Vem olhar Por tipo Ok Os homens Têm os privilégios Todos Nós sabemos O que é isso Qual é o lado Que os homens Pânia Ou o lado Que os homens Não têm privilégios Ou têm desvantagens E os homens Posso responder Posso responder Porque já Estás a repetir Já entendi A tua pergunta Candace O facto De nós Mulheres Principalmente Ativistas Feministas Não tocarmos Nesse assunto É porque Somos todos adultos Isso não é creche Por que que eu tenho Que ter empatia Pelo meu opressor Se o meu opressor Não quer ouvir Nos manda calar a boca Nos manda procurar Uma pila Para nos fuder Nos manda Nos chamam de drogadas Desperturbadas É assim Qual é o problema De homens Serem vulneráveis E dizerem Ok mulheres Vocês dizem que No patriarcado É isso Eu vejo isso Porque é assim Candace Tu pensas Tu pensas Os homens pensam Mas é agora Não pode ser mais O oprimido Da estrutura Porque Patriarcado É uma opressão estrutural Não pode ser mais o oprimido Que tem que ensinar O opressor É tipo Aquele quebrada Vamos agora Vamos entrar No exemplo Que eu quero te dar Tu és negro Na América Ok Fazemos Tanto tu como eu Fazemos parte De um grupo De pessoas De cor Que são alvo De racismo Todos nós Sabemos Que é ofensivo Quando um branco Racista Quer nos vir dizer Que nós é que Temos que lhe ensinar Não pode E nós Como feministas Africanas Nós como mulheres De cor Mulheres negras Mestiças Mulheres que não São brancas Quando nós estamos À espera um pouco mais Do homem negro Do homem africano Que luta contra o racismo Essa empatia Que vocês não conseguem ter E se perdem Na apreciação da mulher Quando nós estamos Nos a cagar Para apreciação da mulher Estás a entender o contexto? Eu não posso ser responsável Das tuas dores Se tu quer falar Das tuas dores Vem Vamos falar O que eu vejo Com feminismo É que vocês Estão focadas em vocês Vocês vão se transformar Nos machistas Que vocês tanto repudiam Estão a perceber o que eu estou dizendo? É que vocês Mas isso está na tua cabeça Isso está na tua cabeça Isso não é na minha cabeça Falar de direitos reprodutivos Não tem nada a ver Em matar mulheres O que eu vou dizer 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 É que vocês como feministas Não podem pensar No lado ofensivo Do opressor Ou nas coisas Malaicos Ou nas vantagens Que o opressor Nós homens Provocamos a vocês Ou não podem pensar No nosso lado Certo? Isso de certa forma Vai nos transformar Nos machistas Que vocês não podiam Não acham? É assim O que tu achas O que tu achas É baseado Na tua própria apreciação Candace A realidade é Candace A realidade é Esse livro é pra ti Candace Esse livro é pra ti Tens na Barnes & Noble Tens na online A questão é Se tu não entendes As pautas do feminismo Vais te limitar Aos memes de internet De demonização do feminismo Feminismo não tem nada a ver Com querermos tomar O lugar dos homens E nos comportarmos Como homens nos tratam A nós mulheres Resolva o teu medo Mas o que é certo É que se tu não Entenderes as pautas E achares que Acesso igual A educação Acesso igual A justiça Acesso igual Aos meios De empoderamento Profissional Direitos reprodutivos Se isso é nos tornarmos Tão violentos Quanto o homem Não, não Não, não Estamos a discutir Com as mesmas repautas Não, não Eu acredito Em igualdade social Eu acredito Que as mulheres Deviam ter o mesmo Número de assentos Na assembleia Eu acredito Que as mulheres Deviam ter o mesmo Poder Acredito Eu acredito Essa igualdade Social e econômica Toda que você Diga-se a falar Econômica Social e política Isso não é o que eu estou a dizer O que eu estou a dizer É da maneira que vocês Da maneira que vocês levam isso Isso não tem nada a ver Com saber as pautas As pautas feministas Ou não Eu não estou a dizer Que vocês querem criar O lugar dos homens Eu estou a dizer Eu sei que vocês estão Lutando Lutando Com uma igualdade Social e econômica E política Isso faz sentido E eu acredito nisso E eu concordo Nisso que eu estou a dizer O que eu estou a dizer É o fato De vocês estarem Down into death E eliminarem O fato Que os homens Também tenham Downside E só crença Foda Eu não estou a dizer Que vocês têm que ensinar Os homens Ou whatever O que eu estou a dizer É que Para que vocês Não se tornem No novo machismo Não sei como é Feminista Ou que tipo Adoram as mulheres Só querem saber Dizem Isso é foda O que vocês sentem Devem mudar esse mundo Eu acho Que vocês devem mudar Essa perspectiva De que nós só podemos pensar Em nós Isso é foda O que os homens têm Ou sentem O que os homens têm É assim O que os homens têm A questão é que A questão é que Aqui não é uma Olimpíada Das opressões Nós aqui não estamos A ver quem sofre mais Está todo mundo Atrás do privilégio E do benefício Por quê? Porque no final de contas No final do dia O ser humano O ser humano Desde o bebezinho Que chora Para ter mama Está aqui Para sobreviver Então se a minha Sobrevivência É colocada em xeque Porque alguém Quer garantir a sua Eu vou lutar Aqui eu não estou Aqui a dizer Que tu como homem Não sofres Da mesma forma Que quando estamos Em discussões De Black Lives Matter Nós não estamos aqui A negar O sofrimento Do branco Como ser humano Ninguém está a negar O sofrimento De ninguém Aqui não vamos Colocar o sofrimento Como forma de combate Vamos colocar Os dados estatísticos E os factos Factos São uma coisa Sentimentos São outras coisas Não adianta Trazermos aqui Os nossos sentimentos As nossas dores Que sim Podem funcionar Como forma De manipulação Da conversa Mas se nós queremos Ter uma conversa honesta Nós temos que ir Para os factos É assim Candace Tu como homem Sofres nas expectativas De casamento e filhos Traz então Um tema para a conversa Quando isso for importante Mas agora não pode ser eu Eu começo a falar Sobre a prisão Que é a maternidade Que foi o caso Da Lurinella Começo a dizer A consequência Nefasta Que é escolher Não ser mãe E depois dizes Não, 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 não Não, é assim Se tu negas A verdade do outro A tua verdade Será negada Não, mas eu não negue A tua verdade Só uma boa É quando digo tu Quando digo tu Digo aquilo que tu representas E as questionamentos Que estás me a trazer Vários homens me disseram isso Ao longo Ao longo do meu ativismo Mel, vocês não ouvem os homens Nós homens também É assim Por que que eu tenho Que ouvir o meu opressor Quando é o meu momento De falar Então o meu Por quê? Porque no meu momento De falar O meu opressor É cala-te, cala-te, cala-te Cala-te, cala-te, cala Eu também sofro Não, ouve então primeiro Se você não quer ouvir A verdade do outro Quando chegar a tua vez De falar Também ninguém quer saber Empatia É saber se colocar No lugar do outro Reciprocidade É saber buscar Uma troca justa E com ânimo Mas como os homens Não querem fazer isso Quando nós Que somos mantidas Silenciadas Ao longo de séculos Não querem fazer isso Quando nós ganhamos O mungunga Amém É a matar Até sai sangue Depois chorem Chorem Mas é assim Eu tenho noção Eu tenho noção Se queres ficar descansado Eu tenho noção Do que que são os papéis Do como é que os papéis Do gênero Afetam os homens Isso De certa forma Acabou por ser Mais outro encargo Mais outra tarefa Para a mulher feminista Porque parece que o homem Até para lutar Contra os papéis do gênero Precisa de uma tia da creche Mas essa merda cansa Quer dizer Até para ser ativista Eu tenho que estar Explicar ao mingo Ao homem A questão negativa Do papel do gênero masculino Man Isso cansa Isso cansa Até parece que eu já não tenho O processo suficiente Para me incomodar Tá Porque você merece Essa falta de responsabilidade Por se cuidarem Porque uma coisa Que eu noto nos homens Falta de amor próprio Falta de autocuidado Por quê? Porque essas merdas Estão associadas ao feminino E o homem Que não quer abraçar O seu lado feminino Quer julgar a mulher Que abraça O seu lado masculino Porque masculinidade e feminilidade Da forma com que foi cooptada Pelo ocidente Na verdade são energias É tipo polos Tipo Protão e neutrão Não é protão e neutrão Como é que se chama na eletricidade? Vamos dizer O yin e o yang Que é o conceito Que eu sei Mas esse tipo de terminologia Foi cooptado pelo ocidente E foi colocado com pênis e vagina Não tem nada a ver Há homens que têm energia mais feminina Conecta-te a tua energia feminina Vais compreender o outro Uma mulher que está conectada A sua energia feminina Mas também abraça A sua energia masculina Vai entender o outro O problema é que Querem colocar todo mundo em caixinhas Como a questão da raça Querem colocar todo mundo em caixinhas Eu não caibo numa caixa Eu não posso ser obrigada A caber numa caixa Por quê? Porque essa caixa já não pertence O mesmo com a multidimensionalidade do ser humano O ser humano é multidimensional O homem tem que ser responsável Eu não quero dizer que vocês não devem fazer Eu não quero dizer que vocês não devem lutar Eu só acho que essa linha de pensamento Que essa linha de pensamento Vai nos levar Vai nos... Vai nos... Mas agora que nós tratamos Agora estamos tratando Agora está de fim Você deve nos disputar ou não Você não está a dizer Quer dizer Já estás a colocar um empecilho A luta feminista Nenhuma mulher por usar calças Candace Nenhuma mulher por usar calças Nasceu-lhe um pênis entre as pernas Não, não Era aquilo que diziam Mas não é o que eu estou a dizer Nos princípios do movimento feminista Quando as mulheres começaram a lutar por emancipação Mulher trabalhar fora de calça Não lhe fez ter um pênis Continua a ser mulher Quando mulheres Até quando a bicicleta foi inventada Até quando a bicicleta foi inventada Era proibido mulheres andarem de bicicleta Porque senão a bicicleta ia fazer de mal Nenhuma bicicleta criou pênis Não, eu percebi Estás confundido Estás equivocado Estás equivocado São hipóteses São hipóteses Tu estás a colocar hipóteses Como empecilho As vozes das mulheres Eu não estou a colocar em nenhum empecilho Imagina Imagina Se tu me criticas por matar alguém Tu não podes matar alguém E achar que é ok Porque agora é a minha vez de matar alguém Quem é que te matou? Quando é que o feminismo matou alguém? Não, mas eu vou te dizer Se tu me criticas por matar alguém Esse é um exemplo mais básico Que eu posso dar Se tu me criticas por matar alguém Tu não podes matar alguém Porque agora é a tua altura de matar E tu não tens de matar E isso é ok Porque tu me criticas por matar alguém Right? Sim, nós não estamos em desacordo com isso Agora é isso Quando é que o feminismo Quando é que o feminismo Tirou, matou homens Machismo mata mulheres todos os dias As estatísticas estão aí Ainda há dias morreu uma médica Na mão do marido Por machismo matar mulheres todos os dias Mas qual foi o homem que já morreu por causa do feminismo? É, vê, vê Ainda não morreu Mas pode morrer, right? Fred, não vive nada E pode estar a sofrer por antecipação O teu sofrer por antecipação É o problema Não O teu sofrer por antecipação O teu medo O teu medo O teu medo O teu sofrer por antecipação Não, Fred Ainda não morreu Quando morrer falamos Ainda não morreu Quando morrer falamos O Danilo quer falar contigo Eu vou deixar o Danilo entrar Não Não Sais dessa conversa Saber Quando o homem morrer por causa do feminismo Depois nós falamos Enquanto não morrer A sua hipótese é hipotética Mas nós Mas nós Mas nós homens Corta essa balela Queres falar dos teus sentimentos masculinos? Fala Mas não julga o feminismo com base no teu medo É o teu medo, irmão Teu medo Mas nós homens Nós homens nunca vamos morrer por causa do comportamento O machismo nunca vai acabar Isso é da tua cabeça, Brada Agora, dizes-me que Dizes-me que o que tu pensas Vai fazer com que os feministas matem homens Da mesma forma que homens matam mulheres É uma hipótese Isso não acontece O que eu estou a dizer É a tua linha do raciocínio Seguindo a tua linha do raciocínio E é de certa forma pagar pela mesma moeda Que tu não pode tentar saber do lado Do lado Tentar saber o que Tentar saber o que Eu não sei Tu não me perguntaste Tu não me perguntaste Tu assumiste Eu não sou obrigada A tratar mingos Como o tia da creche Eu não vou falar dos problemas dos homens Eu não estou a dizer que tu não sabe Mas tu me disseste Porque tu não quer saber Independentemente de saber Não, pai Eu não disse que não quero saber Eu disse que eu não sou obrigada A tratar dessa pauta Não, eu não sou obrigada A tratar dessa pauta Eu sei Mas então não diz que eu não sei Eu não disse que eu não sei A decisão de não tratar Tentar mingos Como criança Tu não sabe Dizer que tu não quer saber A ti pouco te importa Não que tu não quer saber Se isso existe ou não Mesmo que exista A ti pouco te importa É o que tu me disseste Que a ti pouco te importa Sobre essa pauta Nós estamos preocupados com isso Não vamos seguir isso É o que tu me disseste Por que eu vou ter que me preocupar Com alguém que está Por que se fudendo Para as mulheres Então porque É assim Não faz sentido Parece branco Parece branco A pedir perdão A pedir o perdão E a compreensão do negro Nos Estados Unidos A conversa é sempre essa Quando um branco faz merda Não O negro tem que perdoar Tem que aceitar A mesma coisa no machismo Mulher tem que compreender também Que nós sofremos Não Não Eu posso até saber Que tu sofres Mas você tem que resolver Os teus problemas Eu não posso ser Tua tia da creche Mulher Olha Uma mulher já fez Irmão Uma mulher já te pariu Você o máximo Que vai fazer É desconstruir O teu machismo Esse não é o ponto Mas eu vou pôr o Danilo Para falar Porque ele acabou É um homem Não é um homem Por causa do feminismo O machismo mata Mulheres todos os dias O feminismo também Vai matar um dia Dred Tua medo Tua maca O teu medo É o teu medo Fica aí Pura o teu medo Irmão Eu vou sair Fica aí Chama o Danilo Esse também tem que levar Nas orelhas Empatia Zero Eu vou te dizer Zero 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 Na classificação Dos teus argumentos Porque os teus argumentos Não podem ser com base No machismo Tem que ser com base Nos factos E eu quando falo De mulheres feministas Ativistas Nas comunidades Que são ameaçadas Com estupro Quando não são estupradas Para serem constrangidas Da sua atividade Tu não estás a falar Em romantizar Uma das merdas Mais violentas Que até quando acontece Com homens É extremamente violento E danoso Para a psique E para a emoção humana Estás a desumanizar A pessoa Estás a desumanizar A pessoa E depois quando dizes Que não podemos ficar Zangados com esse atentado A nossa integridade Física e emocional Temos que ser pacíficos Estás-me a desumanizar Estás a tirar A minha humanidade Não aceito E não aceito Isso para ninguém Não vamos poder Continuar A achar Que as dores Dos outros Têm que servir Sempre De pomada Para aquele Que não quer lidar Com a dor Não Vocês vão ter Que lidar Com a dor Porque nós Aguentamos essa merda Todos os dias Todos os dias A negação Do nosso ser Como pessoas Como pessoas E se isso Como homem Está afeta Porque foi o que o Kenda Estava a dizer Ah Mel Vocês não querem ouvir os homens Vocês como homens Têm que aprender A ser vulneráveis A perder o medo De denunciar E a colocar As cartas na mesa Aí nós vamos nos entender Por isso é que eu falo sempre De alinhem Os vossos Chakras Tenham autoconhecimento Tenham amor próprio E acima de tudo Controlem As vossas Cabeças Nós não somos Babás de ninguém Não podemos Vos segurar No colo Se o argumento Quero que fazer De volta Danilo ficou sem carga Danilo ficou sem carga Era muita intensidade Da parte A Mel Ah eu tive que voltar Claro que eu tive que voltar Claro que eu ia voltar A terceira parte, se é a terceira parte ou a quarta parte, se é a terceira parte outra vez, outra vez quer dizer, não, a terceira parte, com o meu gambol outra vez, e vamos voltar, vamos voltar a isso novamente, para quem se eu entrar agora, isso é normal, o meu gambol, o meu gambol vai chegar até o trabalho, isso, se for trabalhar. Não, não, não estamos, o Danilo ficou sem carga, o Danilo ficou sem carga, então... Ok, sim. Olá, estás bem? Eu estou bem, vocês é que não estão bem. Não, nós estamos totalmente... Vão dormir mal, vão dormir mal, estão sangrados, os olhos estão sangrados. Não, acho que... Sangue! Existe um abisso de conceitos aqui, tu tens que entender, duas coisas que tu tens que entender, nós não estamos aqui, o Andor mais não está aqui, para te julgar ou te contradizer... Não, não estou aqui para te julgar, Deus não sabe o que você está a fazer. Já falaste quatro minutos com o Danilo, posso falar de um minuto, mas não estou direito a quatro minutos. Não, queres fazer uma introdução para o tema? Sangue! Não! Sangue! 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 Vocês têm que entender aqui, primeiro, nós estamos aqui para entender o teu lado. Não estão, porque vocês já vêm com uma retórica, porque o meu lado está errado, quem se quer explicar, não vamos dar. Queres falar, depois eu falo, eu falo primeiro, pois tu não falas. Vamos fazer um acordo. Falo primeiro, eu falo primeiro. Queres falar quanto tempo? 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 Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos, eu vou dar dois minutos e meio. Dois minutos e meio? É, correto. Tá, fiz. Contem o tempo, não deixem ele com o mesmo tempo. Conta o tempo. Ok. Eu estava a dizer... Conta a partir do 19 e 1. Vai. 19 e 1, ok. Eu estava a dizer, abocado Danilo, que... E mesmo que tu me disseste agora, que vocês querem uma liberdade de discussão, mas vocês já vieram com os vossos preconceitos, preconceito preconcebido, daquilo que as feministas acham, das hipóteses que vão haver. É assim, feministas continuam a ser humanas, cada uma delas individualmente. Eu sou humana. O que está aqui em questão é, um, não nos desumanizem. E uma das questões da desumanização vem pelo fato de vocês acharem que alguém não pode estar irritado, ninguém pode... Porque a vossa tática não é essa. É assim, se vocês consideram uma tática melhor, usem essa tática. O universo é infinito. Então vamos usar a infinidade do universo para colocarmos as nossas realizações pessoais. Eu, como mulher com experiência, como mulher socialização feminina, sei o que é estar na minha pele. Eu entendo quando uma irmã até diz, ah, ela até não leva a mal. Sabes por quê? Porque eu também fui aquele tipo de pessoa que dizia, até não leva a mal. Eu também fui esse tipo de pessoa. E eu sei qual é o contexto em que essa mentalidade está. Então se eu um dia, num dia, num momento qualquer da minha vida, decidir que a mensagem tem que passar de forma ilégica, assertiva, convincente, dura, se tiver que ser, dou a quem doer, ela vai ser passada. Não estás bem, troca o canal. Não estás bem, troca o canal. Tão simples quanto isso. Então é aí que estamos. O Danilo não pode achar que o feminismo depende de mim. O feminismo está no mundo oficialmente como um movimento há 200 anos. Há mulheres de todas as formas e feitios que tiveram várias formas e estratégias possíveis. Se não fosse pelas mulheres radicais como eu sou hoje, eu acho que continuaria a estar com a minha mentalidade no estado mingau. Então eu agradeço as mulheres que foram como eu. Da mesma forma que para outras mulheres vão ser outras mulheres mais carinhosas, mais suaves. Sabe por quê, Candace? Porque no final de contas, e tu até és uma pessoa que tem mentores aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem uma personalidade. E se nós formos a dividir as personalidades, há quatro tipos de personalidades. Então cada personalidade, sentindo qual é a sua personalidade, não tem nada a ver com chuchutas, não tem nada a ver com pênis. Tem a ver com caráter, com caráter não, com personalidade. Por exemplo, Hipócrates falou da personalidade depressiva, falou-se da personalidade sanguínea, e cada personalidade, cada personalidade. Então se vocês não souberem lidar contra isso, vá ver sangue! Deixa eu passar sangue. 193, já passaste o tempo. Primeira coisa, tu tens que entender uma coisa. Sangue! Primeiro, tu tens que entender uma coisa. Nós não estamos aqui para te contradizer, ou para te julgar, ou para dizer, não, meu, tu estás errado, ou whatever. Esse não é o ponto. O ponto é entender a tua opinião e onde você vem. Por isso é que quando te fiz a pergunta sobre o racismo e a pergunta sobre a mulher, não pode casar, é porque tu nos teus vídeos, tu tens vídeos de dois minutos, um minuto, e ali não tem espaço. Não, uma hora mesmo. Tu estás no vídeo que eu vi, no vídeo que eu falei, só dois minutos, dois minutos, e tu não tens... Não, no vídeo que eu vi, tu estás falando, no vídeo que eu vi, no vídeo que eu vi, que está no Twitter, foi um vídeo tipo quatro minutos, máximo, quatro minutos e quarenta segundos. Certo? No vídeo que eu vi... Alguém que foi no meu vídeo, então, pai. Claro, eu estou a dizer, no vídeo que eu tive acesso, são quatro minutos e quarenta segundos. Eu explico tudo no meu vídeo. Se viste um vídeo com falta de conteúdo... Eu estou a dizer, e mesmo no vídeo que eu tive acesso, eu estava a dizer, a perceção das pessoas é diferente do que tu estás a tentar transmitir. Imagina, imagina, não. Tu estás a tentar transmitir alguma coisa, certo? Tu estás a tentar transmitir que a parede é branca, mas as pessoas entendem que a parede é preta. Por quê? Não porque tu não tens o conhecimento, não tens as bases para explicar que a parede é branca, mas a calma e o teu extremismo impede com que as pessoas entendam esse momento. Agora, espera. Essa cena de trocar o canal, ou não gostas de trocar o canal, é uma cena fixe. Nem todo mundo precisa de pura, pujo, xiii. Nem todo mundo precisa de ouvir. Nunca se ouviu esse momento, muda o canal, certo? Mas já pensaste, se calhar, há pessoas que querem vender isso e querem saber sobre essa cena, mas não nessa vertente. É a única pessoa que fala de 4 minutos. Meu, meu, fala as 4 minutos. Há outras pessoas que falam sem as reiras. Fala as 4 minutos, meu. Vou só para então. Desculpa, desculpa. Fala as 4 minutos. Desculpa, desculpa. Tu tens que entender. Capsula, capsula. Por mais que tu seja, por mais que tu achas, oh, existe a necessidade de passar informação assim, porque assim, porque assim, porque assim, porque assim. Não é assim toda hora. Tu tens a informação, tu tens o conhecimento, mas a maneira que tu vais deliver a message. É o que tu disses, o mensageiro solte sempre. Tu és uma mensageira. O mensageiro solte sempre. Então, tu queres mudar da maneira que as pessoas olham para o feminismo, tu queres mudar da maneira que as pessoas aceitem e entendam isso, mas tu és um mensageiro. Se o mensageiro for, imagina, imagina no filme Sparta, right? No filme 300 or whatever. O mensageiro, matar um mensageiro, porque Sparta, it doesn't matter who brings the message. O mensageiro é responsável pela mensagem que está transmitida. Certo? Tu és responsável pela mensagem que está transmitida, mas de onde é que tu tiraste a mensagem. Certo? Então, da maneira que tu vais transmitir essa mensagem, tem um impacto. E tu tens que entender esse impacto. Por mais que eu queira tu entender, por mais que eu queira saber o que tu estás a dizer, por mais que eu queira, não, porra, entender que tu tens o fato da maneira que tu estás a deliver a mensagem não é mais correta. Eu não estou aqui para te ensinar. E quando tu diz, oh, nós não podemos estar a babysitter, fazer-se uma creche, não. É com comunicação e diálogo que as pessoas se entendem. Quando tu estás a dizer, eu não posso isso aqui, não é uma creche, eu não posso estar a babysitter. É com a ideia de que tu, como homem, tu, como adulto, já devias saber disso. Certo? Tu, matulão de filho casado, já devias saber disso. E eu, meu, não devias te ensinar, mas nem sempre é assim. Eu também acho que há certas coisas, tipo, na minha vida, ou quando eu me paro com alguém, ou quando falo com alguém, que eu não devia mais ensinar isso, mas eu não posso assumir. Que essa pessoa saiba isso, right? Eu não posso vir com preconceito que a Mel sabe exatamente, a 100% tudo sobre o machismo, ou tudo sobre o anormais, e eu não posso mais babysitar a Mel e explicar a Mel o que é o anormais. E que aqui não pode falar assim, não. Eu, ok, a Mel, eu venho falar com a Mel, a Mel não sabe o que é isso, não pudeu o tempo, mas tem que tentar te explicar isso, percebe? Estás a desviar o assunto? Porque, assim, uma coisa tem a ver com a mensagem, e tu, porque aqui o que eu já dei conta, tu não estás a criticar a mensagem que eu digo, tu estás a criticar a minha forma de passar a mensagem. Então, o que eu te estou a dizer é, a minha mensagem não é exclusivamente minha, existem mais feministas que a dizem. Se tu não estás de acordo com a minha forma de nos expressar, tu podes basar, eu não sou a única detentora do conhecimento, ou seja, tu não podes me querer conformar a uma caixa dos padrões e princípios e valores que tu defendes, só porque tu achas que a minha mensagem é importante, a minha mensagem é importante, mas eu não sou a única que estou aqui para passar essa mensagem. Portanto, eu sou unicamente responsável pelas minhas formas de me expressar, e se você não está satisfeito com a minha forma de expressar, por mais que o conteúdo te interesse, és livre de procurar o conteúdo em outras zonas, é por isso que eu digo, vocês, quando, olha, há dias um senhor antigo, que eu respeito muito, foi meu colega de trabalho, ele, encontrei no meu Facebook, ele disse, olha, o teu conteúdo é bom, a minha mãe, só a minha mãe não consegue ver porque tu dizes muitas palavras, e sabe o que eu lhe respondi? Eu disse, então essa plataforma não é adequada para a tua mãe, ou para a personalidade da mãe dele? Eu disse, mas ela tem a Lurine, ela pode seguir a Lurine Mendes, a Lurine Mendes não diz palavrões, pode seguir a Cisaltina Cutaia, a Cisaltina Cutaia não diz palavrões, pode seguir a Floritatelo, a Floritatelo não diz palavrões, Xano Maria não diz palavrões, então quer dizer, que há uma série de pessoas que partilham dos mesmos princípios, dos mesmos valores e dos mesmos ideais, que não falam como a Mel, que não são como a Mel, e que passam o mesmo conteúdo, mas vocês querem vir condicionar a Mel ao comportamento que vocês querem, porque acham que é da minha responsabilidade a liderança feminista. Isso aqui não tem caterinha, mas o ponto é, da maneira que tu transmites a mensagem, a mensagem chega de forma deturpada. Por mais que tu... Não, quem deturpa a mensagem, Kenda, se tu não viste o meu vídeo inteiro, então não é minha responsabilidade. Não, não, não. E da pessoa que passou o vídeo... Não, 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 não. Kenda, Fenda, não. Se tu não viste o vídeo completo, não é minha responsabilidade. Eu não estou a falar o vídeo completo. Falando contigo agora, não estou a falar só do vídeo Eu estou a falar da tua maneira de ser A tua personalidade, do teu extremista Que tu achas que deve ser assim Eu só estou a dizer que Da maneira que nós estamos a debater agora Do teu Da tua forma extremista de debater e falar das coisas Há certas coisas que eu até podia querer ouvir Ou quero ouvir, mas certa forma O teu extremo, a tua extremidade A tua ser extremista, de certa forma Toda vez, na verdade Esse debate que nós tivemos aqui foi o monólogo Tu tiveste, vai ser nas tipo Querias falar e não tivemos a oportunidade de debater A 100% do que tu achaste Nós estamos a vir com preconceito E tinhas que moldar-nos E tentar discernir Eu só estou aqui a praticar defesa Eu só estou aqui defense, defense Vocês já chegaram Olha, o Calurino Abocado diz Que bonito, vocês acham que faltar o respeito É só não dizer palavrões Quer dizer, vocês estão atacando Tu e o Danilo chegaram para o debate Começou com a Lurine A negar Vocês já chegaram para o debate A negar a nossa realidade E querem receber flores Não Passa sangue Sangue Você não pode querer dialogar com alguém A neutralizar a sua verdade Eu só vou ouvir a tua verdade Se tu fores capaz de ouvir honestamente a minha Se tu que queres abordar a minha verdade Em função dos teus princípios e valores Meu irmão Então não há diálogo Nós vamos lutar Até sair sangue Não foi isso que aconteceu Mas dizer que foi Apesar do extremismo E apesar da intensidade E desse sangue Que tu queres perramar aqui Aqui não saiu sangue Saiu uma conversa Um diálogo Sangue 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 mental Vais ir dormir a pensar em mim Vais pensar em mim Durante 2008 todo Eu acredito que muita gente aprendeu Muitas coisas sobre feminismo E muitas coisas sobre anormais Não Aqui nem se aprendeu sobre feminismo Tu nem nos deste tempo Aqui se aprendeu mais Como é que a Mela defende as coisas Porque feminismo em si Vocês não criaram espaço Porque vocês já vieram a negar a realidade Tu não criaram espaço Não É mentira Tu tens que defender Tu não tias que defender de nada Não Não aceito Vocês já entraram a negar Eu não aceito Em nenhum momento Em nenhum momento Nós negamos alguma coisa O que foi negado aqui? Ainda bem que eu tenho Eu ainda bem que eu tenho tudo gravado O que foi negado aqui? Por exemplo, tu mesmo Tu mesmo Negaste que tarefas Que as mulheres são condicionadas a fazer Quando estavas no diálogo com a Lurina Negaste que isso não é impedimento De uma mulher ter acesso A melhores condições de trabalho E de oportunidade Negaste Não negaste Eu vou repetir o que eu disse Atenção O que eu disse é O fato das mulheres Terem tarefas Terem trabalhado por elas Para fazerem tarefas Dentro de casa Não impede Nem o fator Nem o maior fator Nem o maior fator De Que impeça elas De suceder Profissionalmente Isso não é Negaste O que a Lurina estava a dizer Negaste O que tu acabaste de dizer Nega completamente O que a Lurina estava a dizer Isso é um fator Isso é um fator É Mas isso é um fator maior Não, não é É Você se rouba Do meu tempo E a minha energia É Vocês tentaram logo A negar E depois O Danilo Entrou a negar Ah, porque vocês Não podem se comportar Assim Che, como é? Agora você é fiscal Do meu comportamento Che, como é? Então você, irmão Não, não, não Não aceito Não aceito É sangue Sangue Foi um prazer estar aqui Sangue Foi um prazer estar aqui Não foi o meu prazer Mas é para mim mesmo Eu estava disposta De alugar Comeste muita batata doce Mas não alinhaste os chakras, irmão Vais ter que ler mais Sobre feminismo Vais ter que aprender Mais sobre empatia Tu e o Danilo Vocês não podem Vaziar Vocês vieram Com muita presunção E enquanto vocês Não saírem Desse privilégio masculino Que vocês têm Vão continuar a dizer Que Ai, não pode Então eu posso Olha, falem com o Dago Falem com o Dago Minha recomendação Falem com o Dago Dago, tá da onde? Vai ser impossível Porque tu já tens Vem, vem Aqui, tu já tens A cabeça formatada Tu já tens As tuas ideias formatadas Por mais Eu não tenho Formatação nenhuma Eu desenvolvo Todas as minhas Por mais que tu digas Que não tens Tu na tua cabeça Tens O que é isso Que eu acho Acabou Dreda A tua presunção É óbvia Só não vê A tua presunção E do Danilo Quem não entende As táticas masculinistas Para derrubar Feministas E seus atrativismos Mas para não Usar tuas táticas Aqui Candace Meu irmão Kennedy 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 Meu irmão Tu negaste O Calurina Disse O Danilo Entrou Negou A minha humanização O meu direito De estar zangada Vocês negam O nosso direito De estar zangada Vocês acham Que temos que lidar Com pacifismo Quando mulheres morrem Todos os dias Quando qualquer uma Dessas mulheres Podia ser nós E não tem classe social Que nos salve Não pode Não pode Já chega E se alguém Aprender alguma coisa Bom para eles Se alguém não aprendeu Pelo menos Sabem Que a minha É o mesmo Dá sangue 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 Vou trabalhar Vou trabalhar Bem quente Vou fazer três textos Cada vez que eu tiver Intervalo no trabalho Porque eu sou escrava Do capitalismo Mas está aí Podia estar a mostrar O meu rabo Na internet E a ganhar dinheiro Com likes Na internet Mas é uma escolha Que eu fiz Porque as escolhas Nessa limitação De escolhas Que ainda podem ser feitas Mas isso depende De quem tem condições Intelectuais Para se virar Mas não Vocês vêm já Com todo Porque não Vocês falam assim Ah, tem que contar Que tu, Kenda Criaste rivalidade feminina Vê-se aquela Aí tu e a Lurina São muito diferentes É assim Eu e a Lurina Sou uma mesma pessoa Só eu e a Lurina Sou uma mesma pessoa Você não gosta Vai tomar no cu Vai fugir A Lurina vai te apanhar Vai cuidar A Lurinela É extremista Vocês são diferentes Nesse aspecto Mas é graças Ao meu extremismo Que está aí a Lurinela Não, mas vocês São diferentes Somos mesmo Mas somos a mesma pessoa Partilhamos o mesmo Desistema Por mais que vocês A mesma pessoa Nesse aspecto Vocês são diferentes Tu é extremista Ela é mais passiva Certo? É, passiva Ela quando estava Aí já ficar quente Contigo É só porque Ela não tem paciência Não tem paciência De ficar tipo eu Com os sangues Todos a ferver Mas ela já estava Tu estavas a negar A questão da tarefa Então vamos ver Como é que ela é Porque ela vai entrar Agora numa coisa No live com medo Eu ainda tenho Muitas perguntas Lurina Vai entrar de novo Ela vai entrar de novo Tu tens que ir trabalhar A Lurina está A nossa espera Porque tu chegaste já aqui Tipo a disparar Não parece para ouvir Me visitar Senão nós vamos ter Que ter uma entrevista Outra vez Ou então te dão Um chanete Para tu poder Me relax Na próxima Na próxima Entreviu Não me fale De livros Eu não sei onde é Que eu estou Aqui mostrar Não se preocupe About that Worry about Worry about Worry about A tua vitórica E a tua forma De conduzir o debate Estamos no debate Onde duas pessoas Tem que falar Agora o Mingo O Mingo quer me educar Na forma Eu só quero Mingo Vai falar Dos teus amigos Mingo Para pararem De escuprar E matar mulheres Eu só quero Que no próximo debate Possamos ter um debate Mais relaxado E onde tu paras Para me ouvir Eu não quero Que tu cheques aqui Com dois balas na mão Ok? Eu falei Vá sair sangue 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 Mas pode sair Pode sair sangue Sem ninguém morrer Certo? Morreste 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 Então está vivo Estás a reclamar o que? Estás a reclamar Mingo Mingo é muito chato Como se tu até dá crédito Não morreste Estás vivo Mas queres continuar A dominar o meu nada Foi muito bom Estar aqui Não foi bom para mim Mas obrigado Pela plataforma Mas vai ter outra vez Então se uma vez Tem que ser bom para ti Se tiver mais calma Dessa vez São mais três chais de camomila Vão ser cinco chais de camomila Dois anexos Sempre a mesma retórica Dois anexos Dois anexos Então quando voltas A falar comigo Lê esse livro Eu vou ler o livro Lê esse livro E tu tomas o chão de camomila Lê o livro do Terry Cruz Lê o livro também Terry Cruz Está aqui Lê os livros Tem que ler o livro Eu vou chamar a Lurina agora Vou chamar a Lurina agora Para a coisa Porque tem umas perguntas aqui Que ficaram pendentes Para a Lurina Que só perguntou Terry Cruz Terry Cruz Ele escreve sobre masculinidade tóxica Quando voltas a falar comigo Bom domingo Bom domingo para ti Para ti também Bom Memorial Weekend Para ti Aqui está chovendo Eu não sei se está chovendo Mas bom Memorial Weekend Não Aqui está mesmo Bão de calor Está caloreado Então Take care Foi o Fixo Obrigado por teres vindo cá Não foi prazer Para ti A próxima vez Acho que Devemos debater mais vezes Nem que for no off Nem que for tipo Em circuitos Tipo na tua página Do Facebook Acho que podemos ir Para a tua página Do Facebook também Vamos para a minha página Não estou muito Coisa Mas it's all love Entendi Aprendi mais Sobre feminismo De certa forma Ainda discordo De algumas views Que tu tens Não só feministas Mas tu como pessoa E as tuas views Pessoais Mas foi fixe Foi fixe Espero que tenhas aprendido Alguma coisa A tua discordância É pessoal Irmão Não Tens o teu direito De discordar Mas não Claro Espero que tenhas aprendido Alguma coisa Obrigado Espero que leves Alguma coisa Em consideração E no próximo Debate Ou na próxima Conversa Porque aqui Nós nos debatemos Na próxima conversa Postas aplicá-la Mas a verdade Também vou aplicar Eu vou aprender Então tipo Os dois aplicamos Acho que vai ser Uma cena Vai ter que ler mais Alinha o Xangras Meu irmão Alinha esse teu estado Você aplica só O que nós falamos Só vou aplicar O que nós falamos Vocês já deram conta O Mingo Quer sempre mandar O Mingo Quer ser Mas eu diria Mas eu sei Que isso é assim Bom Mas tu agora Mandaste também Não mandaste agora Também Nós dois vamos ter rap A Lurina está aqui Não estou a ver aqui A Lurina Eu vou chamar a Lurina Se puder Estar atento aqui No live A live vai ficar aqui 24 horas E não sei o que E estamos juntos Antes de chamar a Lurina Eu vou chamar a Lurina Real quick Para fazermos Eu não vou estar presente Nesse vídeo Da Lurina Se alguém puder gravar Se alguém puder gravar Vai ficar gravado Na nossa cena Por 24 horas Então tipo Vamos poder ver amanhã Por isso é que eu coloquei isso Na minha página do Facebook E no meu Instagram Então eu coloquei esse debate Na minha página do Facebook E no Instagram Como vocês podem ver Está aqui Eu coloquei Estão a brincar Aqui nós Nós somos violentos Depois quando vi A Lurina Não tinha luz Eu disse Aqui é melhor pegar As minhas luzes Porque eu faço Bibliography E teve mesmo Que ser assim Ok Kendas Obrigada Então vou bazar Porque tenho mesmo Que bombar Obrigada pela plataforma Valeu a pena Eu vou tomar Os meus chás de camomila E espero que tu Equilibres os teus Chakras E procuras o Terra e cruz E da próxima vez Vem mais preparado No que diz feminismo Estuda mesmo Não é por mal Não estou a dizer isso Não, não Eu não me acho Eu não me acho Eu não me acho Um perito no feminismo Por isso é que nós chamamos Duas feministas aqui Que pudessem nos dar Viu nesse termo Nesse lado do feminismo Estás a perceber Nós É o que estamos A tua câmera mudou A tua câmera mudou Mel 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 Gamboa Mel Acho que a mel caiu Acho que a mel caiu Acho que batemos récords aqui, não é? Bater récords Bater récords é É uma modesta parte Nem tivemos Não havia récords de nada Nesse aspecto Mas foi Foi o Calma aí Mas é uma coisa que eu quero dizer E que eu quero que fique claro Para todos Vocês Pessoal que tiveram nos comentários Tipo A Rita Cerqueira A Milmar Todas as raparigas Que mandaram perguntas Espero que vocês Consigam ter em conta Que nós não conseguimos Enquadrar todas as perguntas E ao mesmo tempo Conduzir a entrevista A uma conversa Que vocês viram E estão a ver Que não foi fácil De ambas as partes Então Nós vamos tentar Com aquelas Respondam as perguntas todas E vamos tentar Fazer uma segunda parte E ao mesmo tempo Também vamos deixar Os livros Que a mel sonhou Na nossa wall Durante a semana Então nós estamos A tentar sempre Fazer o melhor Para trazer Uma plataforma diferente Uma cena nova Está a ver? Então tipo Nós tentamos fazer O nosso melhor Então De qualquer maneira Isso aqui foi Cargo Foi cardio Foi muito cardio E epa Foi muito cardio Lurin Espera Nós estamos aqui Há três horas Deixa só Deixa só Eu chamar a Lurin Antes Porque ela já quer dormir Se calhar Ou whatever Só para acabar a conversa Com ela E eu quero saber O que é Mingo Porque eu estou A me irritar essa merda de Mingo Eu quero saber exatamente O que é Mingo E ela vai poder explicar isso Mingo É uma maneira Perjurativa Disfarçada Chamar Machista E ao mesmo tempo Homem Mas Ela vai dizer que não Eu vou tirar o pé Tchau Fala com ela Estou chamando a Lurinela Que eu tinha dito Que eu cabia de voltar Com a Lurinela Estou chamando a Lurinela Estou chamando a Lurinela E uma das perguntas Que eu tinha dito E eu não sei se são A perguntar Primeiro eu quero saber O que é Mingo Explica só o que é Mingo Define Mingo Enquadra Mingo Ok Vou explicar mesmo Ok Primeiro Desculpa Nós somos pessoas Da ciência Temos que explicar As coisas Exato Tu assumes Enquanto Candace Que nós vivemos Numa sociedade Patriarcal E machista Certo De fugir A todos os homens São machistas Porque é a tua educação O que acontece É que alguns homens Quando passam Para a extrema À esquerda À esquerda Começam a rever As formas de opressão E não é possível Não reverem O machismo Seria assim mesmo Que eles revissem O tema das classes E não revissem O tema dos sexos Portanto Todos os homens São machistas E alguns Vão revendo Esse machismo E são os tais Machismo com potencial Machista em desconstrução Esquerda ou macho Etc A J.V.A. Mendes Definiu Para nós termos Uma linguagem Terra a terra E angolana O machismo Como o minguismo E portanto Em vez de Todos os homens São machistas Todos os homens São minguins Mas não tem Tipo nome mais bonito Tipo Não Não é só um nome Mais Contextualizado Mingu Parece um nome muito feio Mingu Mingu é feio Por causa dos teus temas Mingu É um nome muito nosso Né? E por dona São nomes nossos E a J.V.A. Mendes O que fez foi Contextualizar o machismo Como somos angolanos Então todos os homens São mingos Uns são mingos com potencial Mingos em desconstrução Ou mingos mingos como tu Que apesar dessa barba toda Tu devias com essa barba toda Ser um mingo em desconstrução Mas tu és um mingo Mingo puro Mingo que nasceu e ficou Eu tô passada Mas eu tô A vitória de sessão Sessão é o meu nome do meio E eu Ok Agarrei uma calma Você mingo Continua ser um barbudo lindo Só um segundo Meu Deus Tipo Tu vais por vezes Num contrasenso Entre a tua africanidade Tipo Tu és africana E o feminismo E o teu feminismo Ok Boa pergunta Acho que já foi respondida Essa noite Apesar de eu ser africana O fato de eu ser africana Não me demite De eu questionar o meu papel Enquanto pessoa Se o fato de eu ser africana Diz Que eu devo manter O homem Protegido de tudo e tudo E tudo e tudo E tudo e tudo E eu protejo Eu sou a baliza Eu sou o guarda-redes de tudo As bolas não entram Porque eu existo Eu tenho que questionar isso E quando se fala Que o nome feminismo Pode ser das brancas Mas o tema De eu negociar Mais tempo pra mim Negociar a minha humanidade Não tem a ver com raça Ou não tem a ver com cor Enquanto africanos Um minuto Quê andas? Um minuto Enquanto africanos Eu quero discutir Com o meu homem preto O meu tempo Eu quero discutir Com o meu homem preto A minha humanidade Enquanto africana Ok Eu sou africana Você é africano E eu quero discutir A minha humanidade Nós temos Empregadas domésticas Zungueiras E etc Que sustentam Uma casa Aquele homem Não existe Porque ele tem Várias mulheres Vários filhos Cada mulher É a guardiã Do seu lar Trabalha O que é que gosta sobre isso? 30, 40, 50 mil Quantas Se ele recebe o quê? Não sabemos Nós tivemos um caso Familiar Aí estamos a falar De casos particulares Uma pessoa Trabalhava conosco Há anos O marido É uma vida De lhe espancar E não fazer muito mais Então traz o teu marido Vai ser Motorista Mas não é motorista da pessoa Vamos lhe meter no ministério Porque a minha tia Trabalhava no ministério Então ele vai ser Funcionário no ministério Agrega-se outros direitos Vamos que aqui em Angola Os funcionários domésticos Não tem alguns direitos Mas tu estás dentro do ministério O cartão de saúde É tudo o que você já tem Trouxemos esse marido Para essa função Mais estruturada Ok Ele não tem tempo Para ficar Ele não vai ficar Os filhos dele Em várias capelas Continuarão A comer A ir à escola E a viver Sabe por quê, Kendas? Porque as mulheres garantirão Eu acho muito engraçado Que se fale das mulheres Muito chulas Quando não existe Mais chulo Do que o homem angolano Eu, enquanto mulher Sustentei vários chulos E falo isso de boca Eles que vêm me dizer Eu sou a mãe dos chulos da Angola Até quando eu tive que parar Chulo é pessoa que sabe Que você vai resolver Pessoa que anda com teu carro Para conquistar outras moças Pessoa que usa o teu dinheiro E o teu conforto Para viver Até a empregada doméstica Sustenta um chulo Conforme vamos subindo Na pirâmide Nós sustentamos chulos A médica que morreu ontem Tinha um chulo Eu tive vários chulos Muitas mulheres têm chulos Mas hoje se fala da mulher Em terceira Que anda com os filhos Eu acho engraçado A mulher sustenta um homem Eu sustento vários Sustentei na vida Hoje eu negocio melhor Meu dinheiro já não vai a tênue Hoje Tenho 35 anos Nós estamos a dizer Há horas aqui É que Tu não tens noção Da dimensão De ser mulher Como nós não temos voz Parece que há mais chulas Do que chulos Mas é só porque Nós não temos voz Mas a minha pergunta é Para tu continuar Numa relação Com o chulo O chulo dá-te alguma coisa Que fica nessa relação Ou não te dá nada Vai comigo aos casamentos Ei As casadas já não vão me olhar mal Ele entra comigo nos casamentos É o que ele me dá Mas isso é tudo É tudo o que ele te dava O acompanhamento Ou tudo o que tu sentes Que ele te dava Nós negociamos por pouco Mulher preta Que negocia por pouco Acho que o race card aí Não é muito Não é o mais apropriado Porque eu acho Que as mulheres pretas Hoje em dia Negociam muito mais Do que as mulheres brancas Por exemplo Oh, tu achas Olha, eu vou te dizer uma coisa Eu tive o mingo O mingo da minha vida Amor de Deus Aquele mingo Me dá saudade até hoje Ele diz o seguinte Descobri o que é ser mulher Com a branca Descobri o que é namorar Entender que mulher É pessoa Com a branca Porque até eu namorar Com a branca Eu não sabia Que afinal Vocês são pessoas Põe um preto Com a branca E tu vais lhe ver A comer no lixo Como ele nunca Comeu por uma preta Ele Ele Eu como sou boa De kegels Sabe do que que são kegels? Não Tigo sexo? Você não sabe do que que são kegels? Kendas Kegels 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 Não sabe do que que são kegels? É quando a vagina Faz movimentos Bocais Kegels Ok Músculo vaginal Ok Kegels Tu tens que me ligar Está bem? Liga Vamos recuperar o foco Exato Nós mulheres pretas Vamos fazer o que O que não é possível mais Vamos nos desumanizar Até onde não é possível Mas o homem preto Te tratará como lixo O homem preto Quando vê um cabelo Que aqui caiu E fez assim Você não sabe O que é que o homem preto faz Eu sou preto Eu sei Tá? Eu sou preto E eu já namorei Como já andei Com muitas vacas na minha vida Acho que eu já andei Com mais vacas Do que meia E não ficaste de frente Eu respeito mais as negras Do que as brancas Eu curto mais as negras Do que as brancas Deixa a tua barba Eu vou te dizer uma coisa Não É público É público E há milhões de memes Sobre isso Quando um preto Tem uma vagina rosa Faz coisas Que nunca fez Eles assumem Se ele for teu amigo Ele vai assumir O que eu fiz Por uma branca Nunca fiz Por mulher preta Nós vamos ter que Nós vamos ter que Lavar A loça inteira E continuaremos a ter Este bocado de respeito A vagina rosa Não vai lavar Um copo Mas tu tá vagina rosa Mas tu tá vagina rosa Tu tá vagina rosa Diz-me mais Candace Também Ai meu Deus Que eu vou matar Essa hora O que? Desculpa Desculpa Um minuto Um minuto Um minuto Ok A dorim tá uma batacé Eu só vim Candace Ok Vamos a te dizer o seguinte Existe o imaginário Da mulher branca Existe Pode negar Não mas por acaso A gente tava Falando sobre isso Da outra vez Mulher branca Mulher mulata Mulher morena Mulher mesquista Todas estão acima Da mulher preta Tá bem? Todas A mulher preta É o último limite Da humanidade E tu tens que saber E tu sabes Não, não Percebo o contexto Que eu tô dizendo Percebo o contexto Que eu tô dizendo Ok Portanto Acontece que o nosso respeito Está nos fregar bem A tua cueca Ser a melhor mulher Nós Enquanto angolanos Não vamos deixar de casar Os monstros dizem A mulata bandida Sabe Desculpa Sabe o que é a mulata bandida? Não A mulata que tem escolha Está tendo várias chamadas E que ela é pessoa Preta é escolhida Se o Candace disser que te quer Você vai limpar o quintal da mãe dele Sabe O que é 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 Check Check E isso Tu tens que entender Tu tens que entender Nos desumaniza Nós nos colhemos Eu não tenho Mas eu quero dizer Por acaso Por acaso é verdade Que eu vou concordar contigo De certa forma Mas fala Estou ouvindo Estou gostando Nós não temos Três Candace A mandar mensagem Se você caiu Sabe o que é que está Depois de ti? O homem que lava o carro E depois está o Não sei o que O branco burro Porra Floriana Tem tanto Então tu tens que falar nessa aí Noida Aquelas tem que nos valorizar Porque eu não acho que as miúdas negras Ninguém Valoriza os mingos Não Eu não tenho opção Eu não tenho opção Não faz de você bom Você é bom Porque eu não tenho opção Eu percebo isso Mas bem Nós temos que entender Que Angola E para falar principalmente Angola E nós já tivemos a debater isso Na norma passada Que a escassez Que a escassez do homem bom Que existe uma escassez De homem bom Não só falta de opção Mas tipo Existe um homem que estudou Um homem inteligente Um homem que tem um plano de vida Um homem que quer chegar Porque existe agora E esses são efeitos Da crise económica Da crise social e política Que nós estamos a fazer Existem mais pachecos Do que Dama que querem dar o golpe do baú Tá certo? E essa Vou te dizer uma coisa Vou te dizer uma coisa Kendas Sim Nem existe homem bom Não tem homem do meu nível Meu nível, Marinela Não tem homem Eu vou ficar com a tua barba Mas você não tem nível Não existe homem Do meu nível Sabe por quê? Não O investimento que a mulher preta Tem que fazer Imagem Estudo Tempo Para ser pessoa Você não tem o que fazer Eu vou ficar contigo Por uma ou duas coisas Que você é bom Em dois minutos Você deixa de estar com o meu nível Mas aí é que tá Mas isso Isso é o que tu dá para dizer Tem a ver com a negociação Não Com a negociação Não Estou a dizer Que eu já negocio contigo Dizendo assim Porra Se pelo menos ele cria uma barba E está de preto Como eu Já está bom Eu negocio por baixo Kendas Eu negocio por baixo Sabe por quê? Se eu pedir Que ele seja como eu Não consigo Foder Ninguém Então eu vou pegar Nas três Duas coisas Que fazem eu Foder o que anda E é isso que tu tens Que entender Quando eu tenho consciência Do que eu sou Basicamente Só me restam os brancos Mas eu não vou Com os brancos Então o que é que eu vou fazer? Ficar com uma pessoa Menor que eu Em todos os sentidos Financeiro Cultural Intelectual Tudo E são Experiência Tudo Será menor Do que eu Eu e as minhas irmãs Estamos com homens Menores Do que nós Eu não quero generalizar Acho que você Acho que Como a cena que vocês têm Essa cena da generalização De certa forma Não de certa forma Mas não mais correto Porque vocês não podem generalizar Porque nunca tiveram Em todos Você quer falar de caso pessoal Essa conversa Num live Com 552 pessoas À meia-noite e quarenta É para generalizar Queres falar do caso pessoal Tens que saber o seguinte Eu marinela Já casei Já não devo nada A minha mãe Já tenho filho Já não devo nada A minha avó Hoje eu se está a parecer Com um homem É porque esse homem Meu irmão Tem alguma coisa Dentre o santo Que eu já não devo Mas as minhas irmãs Que ainda têm que casar Ficam com quem dá Ficam com quem tem As três ou quatro coisas Então tu tens tipo uma Qual seria tu Como marinela Mais cliente Já tens uma perspectiva Diferente da vida E sabes dessa cena Que acho uma cena Muito pertinente E por acaso faz sentido Tu tens alguma Qual seria o teu Imagina Tu há 20 anos atrás Ou há 10 anos atrás Quais seriam os conselhos Que tu darias aqui mesmo Do tipo Não se não falece Não faz isso Tu imagina tu no marinela Às 35 Divorciada Com um filho Há 20 anos atrás 15 anos atrás Que tu dirias pra dizer Ok Eu marinela Primeiro de tudo Sou uma mulher Pretangulana Sabe o que que eu digo? Não Case com que dê Menos trabalho Sabe por quê? Tens que te livrar Dessa tarefa De casar Quando já casaste Eu falo com a minha irmã Que já casou Eu digo assim Filha Não faz mais Essa merda Mas eu sou responsável E nunca vou dizer À meninas de 25 26 anos Que tem que ser Mais fodonas Do que eu Eu posso ser fodona Porque eu tenho 35 anos Fiz um casamento Mil pessoas Tenho um filho Ninguém mais me cobra Nada Hoje eu posso ter 3 2 7 namorados Tá tranquilo Minha mãe finge Que não vê Minha avó Diz que é Marinela morreu Tá tudo bem Se eu tiver que falar Com uma menina Que tem que casar Eu vou dizer assim Filha Vamos assim Vamos analisar 3 ou 4 coisas Interessantes Casa Viva a tua vida Foca na tua cena Investa Quando um tiver A dar e te libertar Nunca mais Te comprometas Então tu Mas não hoje Hoje quando tens 25 Baby Faz o que há pra fazer Sabe por quê? Temos mãe Mãe preta Importa Mãe preta Mas a minha mãe Um dia juntou Mil pessoas Pra me casar Quando te libertaste Da cena Te libertaste Digo sempre Eu sou africana Angola Tá aqui Angola não tá ali Angola tá aqui Casa pra tua mãe Se tivesse casado Se não tivesse força Para isso Faga nisso Mas se eu sentir Que a tua cena é essa Vai Escolha o moço Pensa Vê Analisa Vai Quando te libertaste Dessa merda O próximo Escolhe melhor Sabe o que acontece Kendas? Não Muitas mulheres Não sabem melhor Casa comigo Casa com outro Casa com outro Para Pensa no que que é a vida Pensa o que Mãe Tás aparecendo atrás Pensa no que que tu quer Tás sabe o que você vê Pensa 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 no que que dá pra fazer Mas dentro do teu contexto Eu não aconselho pessoas De 20 anos Eu falo com mulheres De 35 anos Que passaram pelas coisas Que eu Então tu achas Então tu achas Que elas devem pagar Essa dívida Com as mulheres Eu acho que cada um A dívida A dívida com a família Do tipo A dívida Com a dívida Com a família Eu vou mesmo pagar Porque mãe preta Pra te criar Até os 35 anos Você não sabe O que que a mãe preta passou Mãe preta Você não sabe O que é mãe preta Se eu tenho uma dívida Com a minha mãe Se ela quer um homem Eu vou lhe dar Eu marinela Mas vou lhe dar Por 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos Rápido 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 Eu A minha mãe 5 minutos Meus Não tem mais Ela fica fixe Para entrar Calma essa merda Ela fica fixe Mãe Estamos fixe Agora eu vou ser eu Mãe preta Sofre demais Pra você Lhe mandar cagar Manda cagar A mãe branca Minha mãe O que ela dizer Faz pra mim Vou fazer Mas é 5 minutos Que a minha vida Há de seguir E ela vai entender Diz uma coisa Tu achas Tipo Existe agora Aquela onda Do Go natural Do cabelo natural E não sei o que Isso Tem algum significado Pra ti Tu achas que as mulheres Que emprestam o cabelo natural E isso é o cabelo natural Fazem Não só por opção Mas porque passa Uma ideia De serem mais corajosas E serem mais fortes Do gênero Que ainda tipo Usar o cabelo natural É a certa forma Um statement Tipo Eu sou África Eu sou africana Sou mais forte E estou aqui Com o cabelo Então ok Vamos falar sobre O cabelo natural Eu gosto da tua forma De mudar Da sonde Quer dizer Que tu mudas De posição Em relação Ao cabelo natural Tu não sei Se tu sabes O que é o desprezo Tu não deve saber Sim Eu já fiz o cabelo Sabias? Quando era mais novo Eu já fiz o cabelo A forma maior Que eu to vim Na minha vida Usava traças Desprezaste o cabelo Uma, duas, três, cinco Eu desprezo o cabelo Desde que eu tinha Dez anos ou doze Alguém ia se casar Desprezeu o cabelo Tenho doze anos Fiz curly E desprezei o cabelo Até ter que idade? Trinta e Sei lá quantos anos Estamos de volta Lâmpada Você trocou a lâmpada Eu lavo a louça Louça diária Lâmpada não Eu desprezo o cabelo Uma vida Desprezando o cabelo Eu tinha um ponto Na minha cabeça Que eu achava Que não crescia cabelo Sabes o que é? Os químicos São químicos Passar um químico Um, dois, três Cinco, dez Doze, quinze Vinte anos É mesmo passar um químico Vinte anos E achar que não há opção Então havia uma zona Na minha cabeça Que era uma careca E que o cabelo De cima É capável Nunca Você não pode dizer Que isso é opção DCB está dizendo Mais velho aguardo Você não pode dizer Que você deixa de ter cabelo Numa parte da tua cabeça Porque gosta A branca também Põe tensões Mas se lhe doer a cabeça Ela tira E vem xaqueca Removi Prendeu no carro Removi A preta Vai usar extensões Até onde não é possível Sabe por quê? Ela não tem opção Usar o cabelo natural É ser dono Da tua estética É dizer que Ninguém mais Vai te fazer Ter careca Na cabeça Porque isso é que É dó Entende? Basicamente Há um custo De usar o cabelo Desfrisado Que não é falado A nível da saúde Saúde Se fosse opção Há dias eu vi Há dias não Já há um ano Ou dois ou três Eu vi uma reportagem Numa província Estavam falando Imagina uma coisa Qualquer cultura Ali Até aquela mulher Que falava do cultural Tem uma tiçagem na cabeça Um lugar onde nem a água passa Não é normal Que você tenha dinheiro Para pôr uma tiçagem Você não tenha dinheiro Para viver Basicamente A tua noção De beleza Está tão Comunizada Que se o cabelo Aqui não fizer um caracol Você não é possível Então Usar o cabelo natural Fez parte do meu empoderamento Eu me senti Pessoa Começou com uma pessoa Que um dia apareceu A minha frente A minha prima Filomena Do nada Estava de natural Eu não entendi Nada Nada Eu era uma bancária De cabelo desfrizado E ela apareceu A minha frente E eu perguntei Isso é quem? E ela disse Nada Porque a menina Não tem tempo De evangelizar ninguém Isso é nada E você que disse Porra, nada Como? Como assim? Vamos falar? E lhe puxa E ela disse Chega, dama Morre na tua vida Então você vai aos YouTube Você tenta perceber O que está acontecendo E eu enfim percebi Que o desfrizo É uma prisão Você vai desfrizar Mesmo que isso te custe A tua saúde capilar Ok Portanto Ok Na tua pergunta O cabelo natural É parte do meu empoderamento Então tu sentes mais cor Sentes mais tipo Eu sou mais eu Por ter usado O meu cabelo natural Claramente Ok Diz uma coisa Kendas Tu sentes-te de frente Por usar a tua barba crespa Existe alguma maneira De usar a minha barba? Não Eu sei que barba Supostamente Não se desfriza Mas o fato De ter uma barba Com uma barba crespona Dá-te uma imagem De frente de um homem Que tem o cabelinho E não tem barba Tu percebes Eu vou te dizer Aqui nós somos muito portugueses Usamos o cabelo curto Somos um polo E uma calça E tu não és isso Eu já percebi Que tu não és Não Tu sentes-te de frente Por isso Certo 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 Nós estamos a falar Do machismo E feminismo Estamos a falar O pão E a raizade Isso para a nossa cultura O fato O machismo De certa forma Que quando vocês São criados Vocês mulheres Nesse caso São criadas Que a mulher Deu fazer Lavar a nossa Tomar a casa E não sei o que O que é que tu achas Sobre o fato Das mães Em si Dentro do caso Que tu tavas a dizer Que acontecia Tu e teu irmão São a partir De um ano Mas tu já está Quase quatro da manhã E não sei o que Isso acontece Nos dias dois Tipo Os pais Os pais Ensinam O machismo De certa forma Dentro de casa Tipo Você é o homem Essas são suas tarefas Você é a mulher Essas são suas tarefas Apesar de que Pusse essa própria Falando muito só Na minha família Não foi assim No fim do princípio Na minha família Todo mundo cozinhava Todo mundo lavava a lança Todo mundo arrumava o quarto Todo mundo fazia isso O que acontecia Cada um tem os seus dias Mas a minha mãe Sempre me ensinou Pra ser como homem Tem que lavar a lança No domingo A empregada Você tem que limpar o chão A turma Arrumar o quarto Você divida as tarefas Não, mas nada As tarefas são divididas Não importa Mas isso faça o trabalho Mas é Essa vida E é claro Que na nossa sociedade Quando eu digo Sociedade É na sociedade angolana Nós dentro de casa Crescemos assim Certo? O que é que tu achas? Como é que tu vês isso? E achas que isso vai mudar Algum dia? Ok O que é que eu acho? Mãe é amor Mãe é só amor Candace A mãe só quer Que tu não sofras Mãe sabe o que importa Dentro de uma casa Ela vai te dar As ferramentas Para não sofreres Mãe é amor O opressor Não seria o opressor Se não tivesse Oprimidos Como 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 o que? Como Guerreiros Daquela opressão Estás a perceber? Sim O capataz Da escravatura Era um lato Um justiço Era o escravo Da casa branca O polícia negro É o pior polícia Que podes encontrar Na América Ou na Europa Porque ele tem muito A provar Para os colegas dele Brancos É tipo Indiano É tipo Indiano E o que? Tem muito A provar Ele que já chegou Ali Já é polícia Já está ali Vai te matar Mais do que o branco Sabe por quê? Que ele tem Que te castigar A mãe preta É amor Ninguém é mais amor Que a mãe preta A mãe preta é Deus Ela só quer Que tu não sofras E ela sabe Que tu não sofres Depende de tu Entender bem Aquilo que é O teu papel Se tu não fizer Para o teu marido A tua mãe vai fazer A tua mãe vai entrar Na tua casa Para lavar A cueca de cocô Do genro Pelo teu casamento A manueleta faz Mas que genro é esse Que ainda caga Nas cuecas Na cidade Hã? Que genro é esse Que ainda caga Nas cuecas Na cidade Cozinha Tu não cozinhas A tua mãe A tua madrinha Vão cozinhar Tu não lavas a louça A tua mãe Vai mandar uma menina A escravinha Que vai buscar Na província Para lavar a louça Porque o que importa É garantir Que o Kenda Não percebe Como é que o prato limpo Está na mesa A mãe preta é Deus Ela só quer garantir Que você Mantém aquele casamento Somos nós Somos nós Que temos que Questionar Este papel Do Kenda Dentro de casa Mamã Vai dormir Eu vou conversar Com o meu marido E dentro da cama Depois dos kegels Dos kegels Aprendi Já aprendi Já aprendi Nós vamos explicar Bebê Lava aquela louça Do almoço Para eu lavar A do jantar Lava a louça Do pequeno almoço Não sei Cada um vai ter o seu medo Se não é louça Se não é louça É outra cena Mas nós vamos Dividir as tarefas Eu tenho que ficar Até mais tarde Vou deixar a babá Você leva para casa E você dorme com o miúdo Todo mundo vai definir O que é a sua humanidade Não sou eu que vou dizer Mas o tema é Você primeiro tem que perceber E se libertar da tua mãe Para eu ser o que eu sou hoje Eu disse Mamã Eu sou você Mas agora Fica aí Estou aí E eu saí Da mesa da minha mãe Eu vivia com a minha mãe Eu comia com a minha mãe O meu tempo livre Era com a minha mãe Está tudo certo Minha mãe é Deus Minha mãe sou eu Mas eu tive que Eu disse Ouve Eu vou acreditar No que você me diz E está na hora De procurar a minha verdade E esse desprendimento Enquanto africano Tu sabes que Isso dói E dói para a mãe A minha mãe A minha mãe Manda mensagem A perguntar Se ela ainda é minha mãe Só porque eu não como lá De sexta a domingo Direto Mas é engraçado Que eu estava a falar Isso com a Nilo Outra vez Que a mãe africana Tem essa particularidade Imagina Nós quando estamos a A missão da nossa Amada Eu não quero mais É tipo Eu quero que ela Acaba a raiz Estou Eu quero a universidade Tu acabas a universidade Depois fazem tudo Para a tua universidade Tu estás na universidade Eu sei que tu acabas a universidade Quando acabas a universidade A preocupação da tua mãe É tipo Tu acabas a universidade Agora que arranjas o emprego Quando arranjas o emprego Ela quer que tu Cargas Tem a filha Acho que a mãe Africana Tem essa particularidade Tem uma preocupação contínua Enquanto eu tivesse em vida Está bem E é Na nossa cultura É bem difícil Tu desjuciar E só tentar Se afastar disso Porque de certa forma Eu estava explicando A Nilo Eu estava explicando A gente Tipo Como é que a minha mãe Sente Eu vivo nos Estados Unidos Há dez anos E quando chegar Eu não quero viver Na casa dos meus pais Não quero viver Na casa da minha mãe Mas a minha mãe Ela faz o seu Eu fiquei aqui Dez anos sozinha Vocês não conseguem Viver comigo Está bem É do tipo E isso para ti Kendas Para ti é uma opção Viver com a tua mãe Para a mãe preta Enquanto eu mulher Não é Uma mulher preta Que viva sozinha Ela tem um certificado De puta Você sai daqui Com o casamento Muito racha Imagina Você sairá daqui Com o casamento Porque eu criei A minha filha Para algum homem Vire tirar daqui De casa É E muitas de nós Assumimos o casamento Para sair de casa Sabendo que o investimento Para agradar a mãe Pagar a alforria E sair A mestiça A mulata As mel gamboas Não tem esse tema A mestiça Viverá sozinha Viverá não sei aonde A branca vai Mulher preta sabe Se for viver sozinha É puta Pega A minha mãe Eu me casei Aos 26 anos Acho eu E fui casei Quando eu separei A expectativa Da minha mãe É que eu voltasse Para casa Para vir mais um outro Moço Me pedir Em casa Quer dizer Jogar bola Ok Ossas Esse é o live mais longo Impretilivelmente O live mais longo E com mais pessoas online De uma vez show Estamos aqui A conversar com a Lurinella Nunca Nunca Eu Aconteceu Foi o live Acabou O live Nunca Eu Estou a esperar Que a Lurinella Entre Grande live Grande direto Posso São duas pessoas Totalmente diferentes Eu curto Muito Estou gostando Muito De falar Com as duas Não Acabou Acho que a Lurinella Caiu E eu espero Aquela volta Entrar Para nós Podermos Continuar O debate Mas eu estou A gostar Muito De ouvir A Lurinella E ela está Passando Muita Juice E ela está Falando Muitos Factos E eu Sei Que vocês A Angola Já vai Tarde Que já É Uma Da manhã E vocês Ainda Estão Aqui Continuem Aqui Vamos Falar Mais um Coço Bebam Água Aproveitem Que isso É um Break Aproveitem Quem tem Que Fazer xixi Vai fazer xixi Quem tem Que buscar Mais pipocas Ou mais snacks Vai buscar Mais snacks E vamos E vamos Continuar A Lurinella Já está Aqui Top live O que é que está Dizendo Top live É a primeira vez Que eu vejo Top live Lurinella Faz aqui A quebrar Muitos records Gosto disso Tô a quê? Faz aqui A quebrar Muitos records Não dê Tipo uma Da manhã Me diz Tipo Tem aqui 400 Troas 500 Troas Tô a ouvir E a postar E a postar Isso é muito importante Eu tô ouvindo Eu disse Estás ouvindo O que eu tô a dizer? Tô Não 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 Põe A tua Língua Não Eu tô A falar Mais de uma Hora Tão que Lubrificando Tão que Lubrificando Mas tava Dizer Que Tô a gostar Do fato É uma Da manhã E temos Mais 400 Mais 300 Nós tínhamos 500 Pessoas A uma Da manhã Um barbudo E uma careca Podem mudar o mundo Isso é muito forte Isso é muito forte Isso é muito forte E o topo está muito De ouvir O que estás a dizer O que estás a dizer Coisas que Por acaso São coisas que as pessoas Não pensam Estás a ver? Se eu ficar Se eu ficar Assim a imagem Fica 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 Tenta Fica O que Eu tô Ok Vou ter Que pregar A mão A perda Tem que Ficar Mesmo Ao lado Do É Ao lado Do Do Assim Da pista Assim Da pista Não Mas Eu tava 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 A dizer Quando Tivesse Cheio De Casa Pra Tua Mãe Quando Tivesse Cheio De Casa Para Tua Mãe Ias Voltar Pra Casa Ias Esperar Mais Alguém Fazer Pedido A Minha Mãe Achou Que Era Essa Cena A Minha Mãe Achou Que Aí Onde Nós Estamos Eu Volto Pra Casa Ela Vai Dizer Estás A Sair Muito E Vem Um Moço Fazer Pedido E Isso É A Realidade Da Mulher Preta Mas Ela A Minha Mãe Não Faz Porque Tá Errada Ela Faz Porque Ela Tata Proteger Tu Estás A Perceber Ela Sabe Tu Não Tens Saída A Mulata Mestissa Escolhe Homens Se Degladiam Pra Ter A Mestissa A Mulher Preta Tem Que Provar Que Vale A Pena Ou Engravidar Estás A Perceber É Encurralar Mulher Preta Encurralar Quando Eu Fui Pedida Sem Filhos Eu Casei Foi Pedida E Casei Nunca Tive Filhos As Suas Chegaram Parvas Tá Pedido Por Que Engravidou Engravidou Mulher Preta Não É Pedida Mulher Preta Combina Casamento Quando Engravida Mas Por Acaso Meu Irmão Também Fiz Essa Pergunta Ele Engravidou E Todo Muitas Engravidades Tipo Esperando Que Quando Tu Fazer Pedida Ela Tem Que Tá Grávida Tá Apreta Mas Na Branca É Amor Na Branca Você Quando For Pedir Na Branca Vou Te Matar Você Pedir Uma Branca Essa Barba Nas Brancas Não Vão Entender A Mulher Branca É Amor A Mulata É Amor A Preta Engravidou Temos Que Por As Coisas Nos Contextos Eu Quando Fui Pedida Eu Fui Pedida Duas Vezes Uma Pessoa Normal E Um Assassino A Pessoa Normal Perguntaram Tá Pedir Por Que O Assassino Engravidou Porque Nunca Tive Grávida Antes Mulher Preta Não É Pedida Mulher Preta Encurrala Mas Agora Tô Curioso Primeiro Assassina É Normal O Que Assassina Porque Tem Gravidão Não Assassina Há Pessoas Estamos A Falar De Caracísticas Pessoais Ok Eu E Tu Podemos Não Nos Dar Bem E Tu És Uma Pessoa Normal Mas A Nossa Ligação Não Correu Bem Mas Existe Manipulador Assassino Que Te Mata E Tu Casaste Com Assassino Ou Normal Não Casaste Com Uma Pessoa Normal Graças A Deus Casaste Com Uma Pessoa Normal Mas Depois A Vida É Complicada Mas Eu Acho Engraçado A Mulher E Aqui As Latonas Do Grupo Não 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 Se Manifest Será Que Isso É Verdade Mesmo Nós Estávamos A Dizer Que Por Acaso Na Nossa Sociedade Essa cena É A Mema Assim Tipo Nós Temos Uma Mulata Tens O Mais Mais Da Zona Tu Quando Chegas Com Mulata De Maldadas Ou Chegas No Banda Com Mulata Ela Dizer Uma Coisa Mulatas São Em Dia Preto Com Branca Adias O Mais Velho Aguardo Pôs O Mesmo Branca Com Preto Branca Com Preto A Branca Está Com Kendra Preto Com Branca A Branca Está Com Eu Não Sei Se Aquilo É O Que É Mas Falo Que As Minhas Também Não Se Dividem Em Boa Mas Só Para Dizermos Que Normalmente O Fato De Ser Branca Já Te Dá Um Poder Terrível A Mulher Preta Mas Não Achas Que De Quem É A Culpa É Dos Homens Que De Certa Forma Criaram Esse Estereotipo De Uma Branca É Um Amo Fodido Ou A Culpa É De Certa Forma Eu Não Quero Que Me Matrizem Aqui Porque Eu Para Os Homens Negros Ou Alguns Homens Negros Vamos 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 Nós Temos Nós Não Podemos Esquecer Nós Não Podemos Esquecer O Nosso Tipo De Opressão Mais De 500 Anos Sobre Uma Opressão O Branco Sair Da Casa De Estuprar Uma Mulher Negra E Fazer Um Latoninho É Normal O Escravo Tocar Numa Branca Cona Rosa Vamos Olhar Assim Não Dorme Com Escravo Quando Tu Ultrapassas Anos De Opressão E Consegues Tocar Uma Mulher Branca Tu Estás A Ultrapassar Balizas Barreiras Em Traves Milenares É Por Isso É Que O Homem Branco Quanto Tá Com A Mulher Preta Ok Escolheu Ok O Homem Preto Quando Dorme Com Cabelo Que Faz Assim Ele Tocou Deus Tocou Deus Por Isso É Que Eu Por Exemplo Tenho Vocês Pensam Que Estamos Aqui Em Grupo Mas Eu Tenho Uma Discordância Com Amel Gambo Em Relação A Tema Da Amestri Sagem Eu Acredito Que Ela É Verde É Verdade Verde Não É Azul Nem Amarelo Concordo Mas Dizer Que Mulato Em Angola É Perjorativo É Mentira O Latom Vidas Mulatas Mulato Em Angola Não Não Estamos No Brasil Mulato Hã? Aqui Com Malatona Passar Bitolas Até Na Iona Mulato Mulato Em Angola Não Será Perjorativo Nem Daqui A 20 Anos Mas Ela Não É Perjorativo Mas Especial Mulato Canga Massa Mulato Sujo Mulato Das Pedras Nós Não Olhamos Isso A Expressão Sabe O que Que É Forma De Resistência De Quem Não Tem Mais Nada Todo Mundo Sabe Que Para Entrar No Palos Era Necessário Ter Uma Amiga Mulata Todo Mundo Sabe Que O Acesso Que O Mulato E Mestiço Tem Eu Posso Ser Mais Rica Mais Estudada Mais Pessoa A Minha Mulata Mais Matumba Vale Mais Que Eu É A Cor 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 O Brilho 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 Mas De Fato Isso é uma cena Que nós vivemos Vivemos Já vivemos no passado E continuamos a viver Tipo Em Angola Em Angola E na sociedade Mundial E sim Já estamos aqui É uma da manhã E dez Quinhentas e nove Pessoas Aqui ainda são vinte horas Hoje nós vamos sair daqui Quando tivermos trezentas Pessoas Ai meu Deus Não faz isso Não faz isso Comigo Não faz isso Comigo Para finalizar Eu quero Fazer uma pergunta E quero Gostarias Tipo Se quarta-feira Foi dia da África Sexta-feira Sexta-feira foi dia da África E José e Danilo Estivamos aqui na sexta-feira Fazendo um debate Sobre o que é a África Como é que a África nos representa E como é que nós devíamos Representar mais a África E falar mais sobre isso E não sei que aí Foi uma conversa Boa fish Foi uma boa invocadora A olhar A ver a perspectiva Do José e do Danilo Aprendermos várias cenas Eu gostaria de saber O que é que tu Tipo Falando um bocado Como é que tu achas Que nós podíamos criar Uma África de frente Tipo Criar uma de frente De certa forma De estigmatizar Certos propositos Que nós temos em África Não estou a falar do mundo Estou a falar da nossa África Tipo Na tua opinião Como é que tu achas Que nós podemos Tornar uma Fazer Com que a África Seja uma África melhor Porque eu estava aqui A pensar Imagina Nós Eu uma cena Com o Danilo É uma cena Com o Danilo Com o Danilo E o José Na sexta-feira Não falaram Falaram de certa forma Mas eu quis ter A oportunidade Mas o fato De nós Como africanos Não nos sentimos Tão orgulhosos De ser africanos Ou seja Imagina Eu aqui nos Estados Unidos Já fui referido Várias vezes Como africanos Eu amo África Eu amo África Tu és africano E me chamarem de africano E a minha Eu prefiro que me chamem de agulano Do que me chamem de africano Porque o que é África? Afinal de contas A África é um conjunto de países Daquela região do continente Certo? E acho que existe Que antes de nós podemos Antes de nós podemos Ou seremos capazes De valorizar África Como continente É necessário que cada país Dentro da África Seja valorizado Para aquilo que é Está percebendo? E eu acho que Isso ainda não aconteceu Então acho que aquilo Deve partir Na minha opinião Mulher, para de me chamar o telefone Tudo bem? Desculpa Não chama a mulher Danilo Eu quero luz Não, mas a luz está fixa A luz está fixa A luz está fixa Eu estou tipo Estou boa Não, não A luz está fixa Quem fica lá Agora Quem fica lá Quem fica lá Quem fica lá Aí fiz Aí fiz Aí já fiz Não mexe mais Não mexe mais Anyways Eu estava a dizer Que é necessário É necessário Nós valorizamos Os nossos países O paulano O paulano O sul-africano O da Iquope O egípcio Valorizar o seu país É o que então? Meu Deus Desculpa Nós valorizamos Os nossos países Para poder então Depois valorizar A África Vamos sim Porque a Lizete fez uma pergunta A Linete fez uma pergunta Eu sou muito ofendida Lizete Eu não me sinto ofendido Mas me caem mal Me chamarem africano Africano Como é africano? Estás fixa? Tipo Porque o europeu O português Tudo se chama europeu O inglês Tudo se chama europeu O britânico Tudo se chama europeu Por exemplo Right? Porque eu tenho Que ser o africano Então Qual a tua visão Qual a tua visão Nessa estratégia Que tu achas Como é que nós podemos Chamar Como a África é melhor Candace Kenny Whatever Candace Kenny Pablo Rodriguez O nega das tatuagens O nega das tatuagens O nega das brotas O nega das brotas O nega das brotas O nega das brotas Barbudo pra mim O que que eu acho? Nós entendemos-nos Pelas lentes Do homem branco Entendemos-nos Pelas lentes Do homem branco É o homem branco Que diz O que é que nós somos É o homem branco Que escreve os livros Sobre a independência É o homem branco Que explica Os processos É o homem branco Que nos diz Quem nós somos Há muita matéria Pra nós estudarmos Mas os canais Menos Vão sempre Vão sempre Propagar a mensagem Do homem branco Então Nós acreditamos No pano africano Que é o branco Que desenhou É o branco Que produz É o branco Que recebe o dinheiro Nós acreditamos Que somos Os africanos Que o branco Desenhou No livro Dele Nós acreditamos Em tudo O homem branco Diz Eu sei que não é fácil Você Tem que dizer Vou desligar A televisão Vou subscrever O canal Do Chacabars Vou subscrever O canal Do Obama O Ereva O Ereva Não é fácil Porque a informação Vem em forma De pastilha E a gente Simplesmente Põe na boca Quando você Tem que cozinhar A informação É mais difícil E é por isso Que nós celebramos A África Que é Por isso Nós vamos chamar Malcom X De extremista Vamos aplaudir Quem? Marga Mandela Marga Tudo Que Faça Mano Pensando Poder branco Nós vamos aplaudir Sabe por quê? Os brancos Vão te fazer sair 500 livros Sobre o Mandela Como ele era Maravilhoso E pacífico E vão Diabolizar A Wini Você terá que ir atrás Da educação O opressor Tem uma máquina Que são os pretos Você terá que ir atrás Da informação Não é fácil O mundo em que nós vivemos Capitalista E etc Não é fácil Você ir atrás Da informação Perdes tempo Então Eu não Disparar Por quem Como a CNN Quem A cantar Nas baboseiras BBC BBC Mas o que eu digo é Não é por aí Que vai ser a verdade Lê autores negros Vai perceber O que foram as lutas De libertação Vai perceber O que é a África Vai perceber O que são os negros Fora dos canais Quando você se veste De africano O que é que Você é preto Você é africano É quem Eu Pueço cabelo Sou africana Não precisa mais Estar vestindo panos E outras coisas Para atender Passar bem Coisa africana A tua cor Mas usas o iPhone O imperialismo americano Está baseado Na exploração De recursos Da África Não tenho vergonha Que um branquinho Fez o iPhone Sabe o que eles fazem Com gênios da África? Nacionalizam o americano Sabe por quê? Porque leva ao carimbo Da América Quando você descobrir A cura da cinda Mas isso é verdade Há uma coisa Calma só Há uma coisa Que o Jack Ma Estava a falar Falou sobre isso Como é que a América Nacionaliza Todos os quadros Intelectuais Ou seja Os indianos Os africanos Todo gênio Que eles conseguem Encontrar Eu não desculpo Eu não desculpo Nós temos que ser Pessoas O branco Não dorme O branco Não dorme Você não pode Cartar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Você não pode Cartar Água Vinda Da tua vida Quando atinges Te viram Te fizeram Luso Angolana Não Ela por acaso Teve aqui Uma entrevista Que explicou Essa cena Que não foi Ela que fez Eu não estou A falar dela Ela está bem Eu estou A falar O português Não deixará Passar o facto Que tens a nacionalidade Ela está bem A gente é dele Ela que vai Se ela quiser Afinar como portuguesa Do meu próprio Estás certa Minha irmã Vai Eu estou A falar Que o branco Não dorme É O branco Não dorme E vai pegar Na pretinha Que começou Aqui na Unitel Como tem Ele era quem Ele era quem É Nete A Nete A Nete Vai pegar A Nete Que você fez a Nete E vai dizer Luso Qualquer coisa É O branco Não dorme O branco Não dorme A agenda do branco É real A agenda do branco Está certa Você que tem que entender Que branco Não dorme Então Africanos Parem de se Folclorizar Parem de fazer Você não é Um dia Mas caralho De lança Como fez o Pizarra Entenda a tua Negritude Como o que Põe o teu dinheiro Na mão de um sistema Que alimenta Você próprio O teu dinheiro Vai pra alguém Que vai te alimentar De volta Um dia Deus Amelianos Todo mundo tem Economia de grupo Preto é que é universal Eu sou cidadão do mundo Meu cu Eu sou africana Angola Primeiro Não quer dizer Eu posso lutar Por uma nacionalidade Pra viajar Mas se eu Um dia Conseguir alguma coisa Terei muita dificuldade Em ser aluso Filha da puta Do meu cu Quando eu cartava água Não tinha nenhum branco A me ajudar É Fecha em vida Fecha em vida Fecha em vida Fala o nome do vinho Já agora Porque parece que esse vinho Te ilucidou muito Não que todos Não sejam uma pessoa Noxiga Mas aqui todo mundo Quer saber o nome do vinho O nome do? O nome do vinho Que bebeste Parece que esse vinho Te ilucidou muito O meu vinho Achas? Não Meu vinho Só me fez resistir A ti É um vinho Podre mesmo Marquês de Marquês de que? Marquês de que? Marquês de gorba Marquês de gorba Alentejo 2016 Vou subir aqui Porque o pessoal Quer saber o nome do vinho Então Aos domingos Todo mundo Quer estar aqui A ver um vinho Olha Vou te dizer uma coisa Kendas Tu tens que fazer um direto Só comigo Sem interrupção Não tu Usa normais Tá? Ok Não tu Não estou a falar de ti Já recebi A foto da tua namorada Uma rabuda De branco Aquela moça Me pôs Eu fiquei quieta Não Então Eu quero usar normais A falar comigo Não Acho que nós Acho que nós vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer mais vezes Nós temos um convidado Que vem sempre aqui Que é o José Reis Nosso amigo E normalmente Ok Eu quero conversar Com o José Reis Ai meu Deus Não queres fazer Isso aqui é uma mistura Isso aqui é uma salada russa Isso aqui é o José Quem fazer com o José Eu sou salada russa Eu adoro Não Mas o José Entrevém muito Quando é para falar de política O gajo é muito bom Nesse aspecto E nós estamos Olha O José Reis Eu vi o José Reis Com o Danilo O José Reis É a minha vida José Está saindo Para publicarem O que eu escrevi Eu disse José Reis Me leva agora Eu fico monogâmica Por ti José Reis É pessoa Me põe um só Com o José Reis Um dia desses Uma quarta-feira Vamos agilizar Vamos agilizar um live contigo José Reis Só vocês dois A debater aqui No Andor Mais Adoro O Andor Mais Rijo Só as calmas Só as calmas O José é um gajo Que quando fala Fala assim E tu também Falando assim Vai ser um ótimo Um ótimo programa Ter vocês dois aqui A debater Um dia Vamos agilizar Vamos agilizar Vocês dois Ai Deixa eu ir com o José Reis Eu tenho que dar Do José Reis É criança né Mas criança é o que? Depende Hã? Criança é o que? Eu criei ele Para o meu quarto namorado Já não vai dar Isso é com o José José está aqui nos comentários José faz favor José Tu me aceitas? Venho aqui falar Com a Lorena Os homens não gostam muito De falar no homem O José tem 26 anos Está aqui ele disse agora 26 Você tem que idade? Você que tem que idade De quem anda assim? Eu não estou aqui Para falar da minha idade Assim Não Mas para mim vai falar Não Deu 28 28? É Ah já cresceste Ai Aqui não me respeita Juro Pode haver respeito aqui Será que pode haver respeito? Mas estava a dizer Que essa conversa Foi muito fixe Já são uma Quase um e meia Já é quase um e meia Estamos aqui a conversar Foi muito fixe Foi muito fixe Quero aqui Obrigado pela paciência Pelo tempo Não Obrigada Tivemos falhas técnicas No princípio Era suposto que você estava A conversar com o Danilo Eu sei E o Danilo é Kendas O Danilo é Top 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 Infelizmente o Danilo Tem que mudar Danilo 3G 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 Então Então Danilo Danilo Unitel O Zap Wherever E vamos falar Danilo é Danilo Eu quero muito o Danilo também Já consegui ter todo o prazer Que eu tive Esse barbudo Fez o meu dia Mas eu quero o Danilo Obrigado Eu quero o José José Reis É pessoa Eu vi um direto com o José Reis A falarem porque Radicale José Reis é pessoa Chame o José Vamos chamar Eu quero o Reis Eu quero o Danilo Tô aqui pra vocês Tá bem? Não Obrigado Tipo E eu vou dizer O passaporte dos anormais Área comercial Tá bem entregue Simplesmente a este barbudo Área comercial Eu aceitei isso Porque esta barba é muito boa Ah Eu sou uma pessoa Que nunca fica sem jeito Mas eu tava dizendo Eu tava dizendo Que A minha namorada De nada que eu vi Vou ter problema Quando chegar A tua namorada Não vai Olha Vou ter uma coisa Mulher sem sensibilidade Tua namorada Sabe Que eu tô aqui Peito aberto Quem rouba Tá no off Roubar é no off Ninguém que fala assim Quer ter comendo Quem fala assim Tá numa Tá no zé Tá no zé Tá no zé Mas tava dizendo Que vamos querer Até mais vezes aqui E não só Porque Hoje Tivemos aqui Pra falar sobre o feminismo Mas às vezes Nós temos perguntas E temos temas Que serão pertinentes Ouvir opiniões Opiniões de outra pessoa Porque o Anormais É baseado nas minhas opiniões E do Danilo E nós lemos as opiniões De outro tipo E começamos a falar Mas às vezes Tem pessoas de fora Pessoas tipo Lúcidas e iluminadas Tipo tu Amel O Reis Estão a ver Pra tipo Dar outra perspectiva É diferente É uma Nós estamos aqui Pra aprender O Anormais Nunca esquece de falar Mas o Anormais Foi criado É uma plataforma Pra nós Podermos debater E aprendermos Um com o outro Ninguém tá aqui Pra tipo Eu sei E vocês estão de parabéns Eu vi outras Outras coisas vossas Estão de parabéns Eu vou ter uma coisa Eu não vejo homens angolanos Com presença Que importa na internet Vocês Homens Terem vontade De conversar Não existe Parabéns Continue Continuem Continuem Homens estão na internet Sabe pra quê? Pra mandar off A quem tá ligado Na internet E perguntar Baboseira Vocês estão na internet Pra se expor Pra conversar A estudar a Bel A estudar a Marinela Você tem uma presença Eu se fosse tua mulher Eu se eu te dormia Com sucesso Porque chefe Você é ruim Foi coisa séria Homens desses importam Não Mas é importante Então Parabéns Obrigado Com os Anormais Agradecer por mim Para o Danilo Agradecer por mim Para o Danilo Danilo Você pessoa Danilo Você pessoa Te dou valor Quem das é bonito Danilo É pessoa Você já é um grupo Pera Rodão 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 Pera Quem das é bonito Danilo é pessoa Qual é a diferença De ser bonita Você pessoa Não tá gostando A diferença Vou ficar mal Tem razão Tem razão Mas eu quero Tem razão Tem razão Tem razão Danilo dá outro nível De profundidade Nós na vida Temos que saber O que nós somos Concordo Na vida Eu tenho que saber O que eu sou Eu quando meto Também as minhas 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 Comerciais bonitas Eu sei que eu não Puxo toda a carroça Concordo Concordo Está a ver? Então Eu vou falar Numa perspectiva De grupo E numa perspectiva comercial Candace Você pessoa Danilo é pessoa Aquele resto Eu sei que não é anormal Mas aquele resto Levou o meu coração Aquele resto Levou o meu coração Aquele resto Levou o meu coração Mas ele vai trazer de volta Quando você estiver aqui A debater Agora não sei se é para Entrar para ficar com ele Parabéns Uau Uma e meia Já não dá para estarmos aqui Mas o que interessa É o que é Uma e meia Quatrocentas e vinte e duas Chefe Palmas Meninos Vamos Seu bem Seu bem Muito love Muito love Muito love Muito love Muito love E é isso Agora eu vou para o Danilo Outra vez Para fechar o seu programa Nós estamos a pensar Em fazer live Vamos fazer tipo Live em Portugal Agora Para que a gente Estamos a pensar Fazer um ao vivo Tipo numa sala mesmo Em Portugal Em Lisboa Agora no verão E depois em Andorla Vamos fazer Eu vou para o verão Eu vou para ir no verão Vai para Portugal no verão Ou para a América no verão Você também vai para Portugal No verão Quem anda Eu vou para Portugal no verão Anyways Nós vamos fazer Se tu te vês Se tu te vês lá na mesma altura Se tu te vês lá na mesma altura Se tu te vês participais Do nosso Espera O que é que é Brown? Vinte e oito de julho Tu estás aonde? Vinte e oito de julho Eu vou ser julho O verão para mim é ser julho Finais de julho Ou até Eu fico de julho a setembro Anyways Mas também O junho vai estar lá Podes no ir ao anormais Mas nós temos a high quality Que nós fazemos festa Durante o round Em Portugal Em Portugal Então podes ir no anormais Mas podes ir à high quality A fecha da high quality Então Podes não ir para pensar Mas para divertir E beber vinho Vinho só em sangria Não basta ter vinho assim Tipo na garrafa Só sangria Mas Acho que vai ser Fijo estar lá Mas foi um prazer Eu passo o ano A vinte e oito de junho Quero passar os meus anos Em Portugal Com quem estiver em Portugal Não A gente aqui está em Portugal O Danilo vai estar lá Para se beijar O Danilo O Danilo vai estar lá O José Reis Também se calhar Vai estar lá E não basta Tipo O BF Não José Reis não O José Reis Está aí ok É só tipo um passo Até chegar a Lisboa Tá bem Eu vou estar Vinte e oito de junho A meus anos Eu vou estar em Portugal Com quem estiver Em Portugal E vamos fazer a festa Leva aquela Tua namorada de branco Leva teu corpo Vamos beijar Na boca geral Ah vamos Loucura 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 Mais uma vez Obrigado Fica tune in Tipo Quando eu precisar Quando nós precisamos De ti Eu vou sempre To reach out Chama Chama Boa cena Obrigada Valeu Estamos aqui muito bem Importa se angolanos Da nossa idade Falem Exato Vamos até vos Exato Beijo 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 Que live Danilo Pronto a chamar Vamos encerrar isso Pessoal Pessoal A Lisboa É uma irmã muito ficha Aqui já estava escuro E tudo Tem um passeio da noite Da sala Mas estou com polícia De levantar Marinella Top 10 Melgamboa Top 10 Danilo Top 5 Candace Top 5 Foi muito ficha Só para que a convidada O Danilo Não sei se ele vai poder entrar Mas Mas obrigado Pela vossa presença Vocês que estão aqui O Anormais Vocês que são novos Na plataforma Obrigado pela vossa presença Obrigado pelo suporte Quem não viu O Anormais Desde o princípio Tem mais 24 horas Para verem O primeiro vídeo Até o último A quarta-feira Estamos de volta Impretivamente A mesma hora As 20 horas Hora de Luanda Sobre assuntos pertinentes A falar sobre política Economia Entretenimento Relações E tudo mais Cuidem de vocês Segunda-feira Aqui nos Estados Unidos É friado Eu não acredito Que aí seja friado Em Angola Mas vão poder curtir Vão poder ter uma Espero que vocês possam ter Uma semana laboral Muito forte Estamos Eu e o Danilo Vamos abrir Um Twitter Dos Anormais Do Anormais Vamos abrir O Twitter Do Anormais Para a semana Onde também Vamos pôr Tipo Perguntas E vamos pôr Vamos falar sobre Vamos escritar Acerca de temas Convenientes Que depois vamos trazer Aqui pro Live do Instagram Então Tornilha Dizemos o que? Dizer que eu Jules 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 Tornilha 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 Essas raparigas Tornilha Tornilha Nada Tornilha 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 A seguir Tornilha 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 A Isabela Já estamos a tentar E vamos tentar O Guatebeirão Também Então por hoje é tudo Por hoje é tudo Estamos juntos Martes Love Tornilha Tornilha Muito inspirador Lemos sim Lemos sim Tudo Então Então é isso Até quarta-feira Beijos Mas vá Pequeno Então é isso Beijos Fiquem bem Cuidem de vocês Boa semana laboral Anormais Amado Beijos